Capítulo 1. Uma breve história da relatividade. Como Einstein estabeleceu os fundamentos das duas teorias fundamentais do século XX, relatividade geral e teoria quântica. Albert Einstein, o descobridor das duas teorias da relatividade restrita e geral, nasceu em Ulm, Alemanha, em 1879. Mas no ano seguinte, sua família mudou-se para Munique, onde seu pai Herman e seu tio Jacob abriram uma pequena empresa não muito bem sucedida no ramo elétrico. Albert não era nenhuma criança prodígio, mas os boatos de que foi mau aluno parecem ser um exagero. Em 1894, os negócios de seu pai fracassaram e a família mudou-se para Milão. Seus pais acharam que ele deveria ficar em Munique para concluir os estudos, mas Einstein não se adaptava ao autoritarismo da escola e, após alguns meses, partiu para se juntar à família na Itália. Mais tarde, ele completou sua educação em Zurich, Suíça, graduando-se pela prestigiosa Escola Politécnica Federal, conhecida como ETH, em 1900. Sua natureza inquiridora e sua aversão à autoridade não o tornaram benquisto pelos professores da ETH, e nenhum deles lhe ofereceu o cargo de assistente, o caminho normal para uma carreira acadêmica. Dois anos depois, ele enfim obteve uma vaga de assistente no Departamento Suíço de Patentes, em Berna. Foi durante o tempo em que esteve nesse emprego que, em 1905, escreveu três artigos que tanto tornaram um dos maiores cientistas do mundo, como também iniciaram duas revoluções conceituais que mudaram nossa compreensão do tempo, do espaço e da própria realidade. No final do século XIX, os cientistas acreditavam estar próximos de uma descrição completa do universo. Eles imaginavam que o espaço fosse preenchido por um meio contínuo denominado éter. Raios luminosos e sinais de rádio eram ondas nesse éter, assim como o som são ondas de pressão no ar. Tudo que se precisava para uma teoria completa eram medições cuidadosas das propriedades elásticas do éter. Por isso, antevendo tais medições, o Laboratório Jefferson, da Universidade de Harvard, foi construído totalmente sem pregos de ferro, de modo a não interferir nas sensíveis medições magnéticas. No entanto, os projetistas esqueceram-se de que os tijolos marrom avermelhados com os quais o Laboratório e a maior parte de Harvard foram construídos contém grandes quantidades de ferro. Hoje o prédio continua sendo usado, embora Harvard ainda não saiba ao certo quanto o peso em piso de biblioteca sem pregos de ferro suportará. Hoje o prédio continua sendo usado, embora Harvard ainda não saiba ao certo quanto o peso um piso de biblioteca sem pregos de ferro suportará. No final do século, discrepâncias na ideia de um éter que tudo permeia começaram a surgir. Esperava-se que a luz se movesse com uma velocidade fixa através do éter. Mas se você se movesse através do éter na mesma direção da luz, ela pareceria mais lenta. E se você se movesse na direção oposta à da luz, ela pareceria mais rápida. Contudo, uma série de experimentos falhou ao tentar sustentar essa ideia. O mais cuidadoso e preciso desses experimentos foi realizado por Albert Mickelson e Edward Morley na Case School of Applied Science em Cleveland, Ohio, em 1887. Eles compararam a velocidade da luz em dois feixes formando um ângulo reto. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo e orbita o Sol, o aparato se move através do éter com velocidade e direção variáveis. Mas Mickelson e Morley não encontraram diferenças diárias ou anuais entre os dois feixes de luz. Era como se a luz sempre se deslocasse na mesma velocidade em relação a um observador, não importando em que velocidade ou direção ele estivesse se movendo. Baseados no experimento de Mickelson-Morley, o físico irlandês George Fitzgerald e o físico holandês Hendrik Lawrence sugeriram que corpos em movimento através do éter se contrairiam e que relógios se retardariam. Essa contração e o retardamento dos relógios seriam tais que todas as pessoas mediriam a mesma velocidade da luz independentemente de como estivessem se movendo em relação ao éter. Fitzgerald e Lawrence ainda consideraram o éter uma substância real. Entretanto, em um artigo escrito em junho de 1905, Einstein mostrou que se uma pessoa não conseguia detectar se estava ou não se movendo no espaço, a noção de éter era supérflua. Em vez disso, ele partiu do postulado de que as leis da ciência deveriam parecer as mesmas para todos os observadores em movimento livre. Em particular, todos eles deveriam medir a mesma velocidade da luz, sem importar o quão rápido estivessem se movendo. A velocidade da luz é independente do movimento deles, sendo a mesma em todas as direções. Isso exigia o abandono da ideia de que existe uma quantidade universal chamada tempo, que todos os relógios mediriam. Ao contrário, cada um teria seu tempo pessoal. Os tempos de duas pessoas coincidiriam se elas estivessem em repouso uma em relação à outra, mas não se estivessem em movimento. Isso foi confirmado por vários experimentos, incluindo um no qual dois relógios de alta precisão viajaram de avião em direções opostas ao redor do mundo e retornaram mostrando horas ligeiramente diferentes. Isso poderia levar a crer que, se alguém quisesse viver mais tempo, deveria ficar voando para leste, para que a velocidade do avião se somasse à rotação da Terra. Porém, a minúscula fração de segundo ganha seria mais do que cancelada pelo efeito das refeições a bordo. O postulado de Einstein de que as leis da natureza deveriam parecer as mesmas para todos os observadores de movimento livre foi a base da teoria da relatividade, assim denominada por implicar que somente o movimento relativo era importante. Sua beleza e simplicidade convenceram vários pensadores, mas continuou havendo muita resistência. Einstein tinha derrubado dois dos absolutos da ciência do século XIX, o repouso absoluto, conforme representado pelo éter, e o tempo absoluto ou universal, que todos os relógios mediriam. Muitas pessoas acharam esse conceito perturbador. Ele implicaria, perguntavam elas, que tudo era relativo? Que não havia padrões morais absolutos? Essa inquietação continuou nas décadas de 1920 e 1930, quando Einstein recebeu o Nobel em 1921. A menção foi para um trabalho importante, também realizado em 1905, mas, para o seu padrão, comparativamente inferior. Nenhuma referência à relatividade, considerada polêmica demais, foi feita. Continuo recebendo duas ou três cartas por semana, afirmando que Einstein estava errado. Não obstante, a teoria da relatividade é agora totalmente aceita pela comunidade científica, e suas previsões têm sido confirmadas em inúmeras aplicações. O paradoxo dos gêmeos Na teoria da relatividade, cada observador tem sua própria medida do tempo. Isso pode levar ao denominado paradoxo dos gêmeos. Um dos gêmeos, A, parte de uma viagem espacial durante a qual ele viaja próximo à velocidade da luz, C, enquanto seu irmão, B, permanece na Terra. Por causa do movimento dele, o tempo flui mais devagar na espaçonave, conforme visto pelo irmão na Terra. Assim, ao retornar do espaço, o viajante, A2, descobrirá que seu irmão, B2, envelheceu mais do que ele. Embora isso pareça contrariar o senso comum, várias experiências indicaram que, nesse cenário, o gêmeo viajante realmente voltaria mais jovem. Uma espaçonave cruza a Terra da esquerda para a direita. Há quatro quintos da velocidade da luz. Um pulso de luz é emitido em uma extremidade da cabine e refletida na outra, A. A luz é observada por pessoas na Terra e na espaçonave. Por causa do movimento da espaçonave, elas discordarão sobre a distância que a luz percorreu ao ser refletida de volta, P. Elas terão, portanto, que discordar também sobre o tempo que a luz levou, de acordo com o postulado de Einstein, de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores em movimento livre. Uma consequência muito importante da relatividade é a relação entre massa e energia. O postulado de Einstein de que a velocidade da luz deveria parecer a mesma para todos implicava que nada poderia mover-se mais rápido do que a luz. Acontece que, quando a energia é utilizada para acelerar qualquer coisa, seja uma partícula, seja uma espaçonave, a sua massa aumenta, tornando ainda mais difícil acelerá-la. Acelerar uma partícula até a velocidade da luz seria impossível, porque consumiria uma quantidade infinita de energia. Massa e energia são equivalentes, conforme sintetizado na famosa equação de Einstein, E igual a mc². Essa é, provavelmente, a única equação da física que qualquer pessoa da rua reconhece. Entre suas consequências estava a percepção de que se o núcleo de um átomo de urânio se fissionar em dois núcleos, com massa total ligeiramente menor, uma tremenda quantidade de energia será liberada. Em 1939, diante da crescente perspectiva de uma outra guerra mundial, um grupo de cientistas que percebeu essa potencialidade persuadiu Einstein a superar seus escrúpulos pacifistas, e, exercendo sua autoridade científica, escreveram uma carta ao presidente Roosevelt, exortando os Estados Unidos a iniciar um programa de pesquisa nuclear. Isso levou ao projeto Manhattan, e, consequentemente, às bombas que explodiram sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. Algumas pessoas jogaram a culpa da bomba atômica em Einstein, por ter descoberto a relação entre massa e energia. Mas isso é como culpar Newton pelas quedas de aviões, por ter descoberto a gravidade. O próprio Einstein não participou do projeto Manhattan, e ficou horrorizado com a queda da bomba. Carta profética de Einstein ao presidente Roosevelt, em 1939, abre aspas, Nos últimos quatro meses fez-se provável, através do trabalho de Joliot, na França, bem como de Fermi e Zillard, nos Estados Unidos, que venha a ser possível provocar uma reação nuclear em cadeia em uma grande massa de urânio, o que geraria imensa quantidade de energia e novos elementos semelhantes ao rádio. Agora parece quase certo que se possa conseguir isso no futuro imediato. Esse novo fenômeno levaria também à construção de bombas, e é concebível, embora muito menos certo, que um novo tipo de bombas poderosíssimas possa então ser construído. Após seus artigos pioneiros de 1905, a reputação científica de Einstein estava estabelecida. Mas foi somente em 1909 que lhe foi oferecido um posto na Universidade de Zurich, permitindo que lhe deixasse o departamento suíço de patentes. Dois anos depois, ele se mudou para a Universidade Alemã de Praga, mas retornou a Zurich em 1912, dessa vez para a ETH. Embora o antissemitismo fosse comum em grande parte da Europa, inclusive nas universidades, ele então era disputado como uma grande riqueza pelos meios acadêmicos. Ofertas vieram de Viena e Utrecht. Mas ele preferiu aceitar um posto de pesquisador na Academia Prussiana de Ciências em Berlim, porque o livrava da obrigação de lecionar. Einstein mudou-se para Berlim em abril de 1914, e pouco depois se juntaram a ele e sua esposa e dois filhos. Mas o casamento vinha desmoronando havia algum tempo, e sua família logo retornou a Zurich. Embora Einstein os visitasse ocasionalmente, ele e sua esposa acabaram se divorciando. Mais tarde, casou-se com sua prima Elsa, que morava em Berlim. O fato de ter passado os anos de guerra solteiro, sem obrigações domésticas, pode ser uma razão por que esse período foi tão produtivo para ele cientificamente. Embora a teoria da relatividade se ajustasse bem às leis que governavam a eletricidade e o magnetismo, não era compatível com a lei da gravidade de Newton. Segundo essa lei, mudando-se a distribuição de matéria em uma região do espaço, a mudança no campo gravitacional seria sentida instantaneamente em todas as outras partes do universo. Isso não apenas implicaria que se poderiam enviar sinais mais rápidos que a luz, algo proibido pela relatividade, como, para saber o que significava instantâneo, também exigia a existência do tempo absoluto ou universal, que a relatividade tinha abolido a favor do tempo pessoal. Energia de ligação nuclear. Os núcleos constituem-se de prótons e nêutrons, unidos pela força forte. Mas a massa do núcleo é sempre inferior a soma das massas individuais dos prótons e nêutrons que o constituem. A diferença é uma medida da energia de ligação nuclear que mantém o núcleo unido. Essa energia de ligação pode ser calculada com base na relação de Einstein. Energia de ligação nuclear igual a Δm vezes C², em que Δm é a diferença entre a massa do núcleo e a soma das massas individuais. É a liberação dessa energia potencial que cria a força explosiva devastadora de um dispositivo nuclear. Reação em cadeia. Um nêutron da fissão original do urânio-235 colide com outro núcleo. Isso provoca a sua fissão. E uma reação em cadeia de colisões mais extensas começa. Uma reação que sustente a si mesma denomina-se crítica. E a massa do urânio-235 é chamada massa crítica. Einstein estava ciente dessa dificuldade em 1907, quando ainda trabalhava no departamento de patentes em Berna. Mas somente em Praga, em 1911, começou a pensar seriamente no problema. Ele percebeu uma relação estreita entre a aceleração e um campo gravitacional. Alguém dentro de uma caixa fechada, como um elevador, não saberia dizer se a caixa estava em repouso no campo gravitacional da Terra ou se estava sendo acelerada por um foguete no espaço livre. Claro que, vivendo antes da era de jornada nas estrelas, Einstein certamente imaginava as pessoas em elevadores, em vez de espaçonaves. Só que uma pessoa não poderia acelerar ou cair livremente em um elevador durante muito tempo sem sofrer um acidente. Se a Terra fosse plana, daria na mesma dizer que a maçã caiu na cabeça de Newton graças à gravidade ou porque Newton e a superfície da Terra estavam acelerando para cima. Mas essa equivalência entre a aceleração e gravidade não parecia funcionar para uma Terra redonda. Pessoas, em lados opostos do mundo, teriam de estar acelerando em direções opostas, mas permanecendo a uma distância constante umas das outras. Mas no retorno a Zurich, em 1912, Einstein teve o estalo de perceber que a equivalência funcionaria se a geometria do espaço-tempo fosse curva, e não plana, como se tinha suposto até então. Sua ideia era que massa e energia deformariam o espaço-tempo de alguma maneira a ser ainda determinada. Objetos como maçãs ou planetas tentariam mover-se em linha reta através do espaço-tempo, mas suas trajetórias pareceriam arqueadas por um campo gravitacional porque o espaço-tempo é curvo. Com a ajuda do amigo Marcel Grossman, Einstein estudou a teoria dos espaços e superfícies curvos desenvolvida anteriormente por Georg Friedrich Riemann como um trabalho de matemática abstrata. Riemann não imaginava que sua teoria tivesse alguma importância para o mundo real. Einstein e Grossman escreveram um artigo em conjunto em 1913, no qual apresentaram a ideia de que aquilo que concebemos como forças gravitacionais são apenas uma expressão do fato de o espaço-tempo ser curvo. Porém, por causa de um erro de Einstein, que era humano e falível, eles não conseguiram encontrar as equações que relacionavam a curvatura do espaço-tempo à massa e à energia dele. Einstein continuou trabalhando no problema em Berlim, sem ser perturbado por assuntos domésticos e praticamente sem ser afetado pela guerra, até que finalmente encontrou as equações certas em novembro de 1915. Ele tinha discutido suas ideias com o matemático David Hilbert durante uma visita à Universidade de Gottingham, no verão de 1915, e Hilbert encontrou, independentemente, as mesmas equações poucos dias antes de Einstein. Não obstante, como o próprio Hilbert admitiu, o mérito pela nova teoria pertencia a Einstein. Foi sua ideia de relacionar a gravidade com a deformação do espaço-tempo. É um tributo ao Estado civilizado da Alemanha naquele período que tais discussões e trocas científicas pudessem prosseguir imperturbadas mesmo durante a guerra. Um contraste gritante com os nazistas 20 anos depois. A nova teoria do espaço-tempo curvo foi denominada relatividade geral para distinguir-se da teoria original que não falava sobre a gravidade, conhecida agora como relatividade restrita. Ela foi confirmada espetacularmente em 1919 quando uma expedição britânica à África Ocidental observou uma pequena deflexão da luz ao passar perto do Sol durante uma eclipse. Foi uma evidência direta de que espaço e tempo são deformáveis e isso provocou a maior mudança em nossa percepção do Universo onde vivemos desde que Euclides escreveu os elementos da geometria por volta de 300 a.C. A luz em curva A luz de uma estrela passando perto do Sol é desviada pela forma como a massa do Sol curva o espaço-tempo. Isso produz uma ligeira mudança na posição aparente da estrela conforme vista da Terra. Esse fenômeno pode ser observado durante um eclipse. A teoria da relatividade geral de Einstein transformou o espaço e tempo de um palco passivo onde os eventos ocorrem a participantes ativos na dinâmica do Universo. Isso levou a um grande problema que permanece em primeiro plano na física do século XXI. O Universo está repleto de matéria e a matéria deforma o espaço-tempo de tal maneira que os corpos são atraídos uns em direção aos outros. Einstein descobriu que suas equações não tinham uma solução que descrevesse um Universo estático inalterável no tempo. Em vez de existir de tal Universo sem fim, no qual ele e a maioria das outras pessoas acreditavam, Einstein modificou precipitadamente as equações originais, acrescentando um termo denominado constante cosmológica, que deformava o espaço-tempo no sentido oposto, de modo que os corpos se afastassem uns dos outros. O efeito repulsivo da constante cosmológica poderia contrabalançar o efeito atrativo da matéria, permitindo assim uma solução estática para o Universo. Essa foi uma das grandes oportunidades perdidas pela física teórica. Se Einstein tivesse persistido em suas equações originais, teria previsto que o Universo deve estar se expandindo ou contraindo. Como isso não aconteceu, a possibilidade de um Universo dependente do tempo não foi levada a sério até as observações realizadas na década de 20 pelo telescópio de 2,5 metros do Monte Wilson. Essas observações revelaram que, quanto mais longe outras galáxias estão de nós, mais rapidamente estão se afastando. O Universo está se expandindo e a distância entre duas galáxias quaisquer aumentando continuamente com o tempo. Essa descoberta eliminou a necessidade de uma constante cosmológica para que fosse possível obter uma solução estática para o Universo. Mais tarde, Einstein considerou sua constante cosmológica o maior erro de sua vida. Porém, parece agora que pode não ter sido um erro, afinal. observações recentes descritas no capítulo 3 indicam que pode realmente existir uma pequena constante cosmológica. A Relatividade Geral mudou completamente a discussão sobre a origem e o destino do Universo. Um Universo estático poderia ter existido para sempre ou poderia ter sido criado em sua forma atual, em algum momento do passado. No entanto, se as galáxias estão se afastando agora, significa que devem ter estado mais próximas umas das outras no passado. Há cerca de 15 bilhões de anos, todas teriam estado umas sobre as outras e a densidade teria sido enorme. Esse estado foi denominado átomo primordial pelo sacerdote católico George Lametre, o primeiro a investigar a origem do Universo que agora chamamos de Big Bang. Einstein parece nunca ter levado a sério o Big Bang. Ele aparentemente pensava que o modelo simples de um Universo em expansão uniforme cairia por Terra se o movimento das galáxias fosse rastreado em direção ao passado, pois as pequenas velocidades não radiais fariam com que elas acabassem não colidindo entre si. Ele achava que o Universo poderia ter tido uma fase de contração anterior, com um salto para a atual expansão a uma densidade razoavelmente moderada. Porém, agora sabemos que para as reações nucleares do Universo inicial produzirem as quantidades de elementos leves que observamos à nossa volta, a densidade deve ter sido de pelo menos duas toneladas por centímetro cúbico e a temperatura de dez bilhões de graus. Além disso, observações da radiação cósmica de fundo em microondas indicam que provavelmente a densidade foi outrora de um trilhão de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões um seguido de setenta e dois zeros de toneladas por centímetro cúbico. Agora sabemos também que a teoria da relatividade geral de Einstein não permite que o Universo salte de uma fase de contração para a atual expansão. Como será discutido no capítulo 2, Roger Penrose e eu conseguimos mostrar que a relatividade geral prevê que o Universo começou no Big Bang. Assim, a teoria de Einstein implica que o tempo tem um começo embora a ideia nunca lhe tivesse agradado. Einstein relutou ainda mais em admitir que a relatividade geral previa que o tempo chegaria ao fim para estrelas e grande massa quando elas atingissem o fim de suas vidas e não gerassem mais calor suficiente para contrabalançar a força atrativa da sua própria gravidade que tentava comprimi-las. Einstein achou que tais estrelas se estabilizariam em um estado final, mas sabemos agora que não há configurações de estado final para estrelas com mais de duas vezes a massa do Sol. Tais estrelas continuarão encolhendo até se tornarem buracos negros, regiões do espaço-tempo tão distorcidas que a luz não consegue escapar delas. Uma estrela de grande massa quando esgotar o combustível nuclear perderá calor e se contrairá. A deformação do espaço-tempo de tão grande causará a criação de um buraco negro do qual a luz não consegue escapar. Dentro do buraco negro o tempo chegará ao fim. Penrose e eu mostramos que a relatividade geral previa que o tempo não existiria dentro de um buraco negro, tanto para a estrela como para qualquer astronauta que tivesse o azar de cair dentro dele. Mas tanto o início como o fim do tempo seriam lugares onde as equações da relatividade geral não poderiam ser definidas. Assim, a teoria é incapaz de prever o que deveria emergir do Big Bang. Houve quem visse isso como um sinal da liberdade de Deus para começar o universo como quisesse. Mas outros, inclusive eu, sentiram que o início do universo deveria ser governado pelas mesmas leis sustentadas em outras épocas. Temos progredido em direção a esse objetivo, como será descrito no capítulo 3, mas não temos ainda uma compreensão completa da origem do universo. A razão por que a relatividade geral perde validade no Big Bang é sua incompatibilidade com a teoria quântica, a outra grande revolução conceitual do início do século XX. O primeiro passo rumo à teoria quântica foi dado em 1900, quando Max Planck, em Berlim, descobriu que a radiação de um corpo incandescente poderia ser explicada se a luz só pudesse ser emitida ou absorvida em pacotes separados, denominados quanta. Em um de seus artigos pioneiros, escrito em 1905, quando trabalhava no departamento de patentes, Einstein mostrou que a hipótese quântica de Planck podia explicar o denominado efeito fotoelétrico, o modo como certos metais emitem elétrons quando atingidos por luz. Essa é a base dos modernos detectores de luz e câmeras de TV e foi por esse trabalho que Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física. Einstein continuou trabalhando na ideia quântica durante os anos 20, mas ficou profundamente perturbado com o trabalho de Werner Heisenberg em Copenhague, de Paul Dirac em Cambridge e de Erwin Schrödinger em Zürich, que desenvolveram um novo quadro da realidade denominado mecânica quântica. Partículas minúsculas não possuíam mais posição e velocidade definidas. Ao contrário, quanto mais exatamente for determinada a posição de uma partícula, menos exatamente será determinada sua velocidade e vice-versa. Einstein ficou horrorizado com esse elemento aleatório, imprevisível nas leis básicas e nunca aceitou plenamente a mecânica quântica. Seus sentimentos foram expressos no famoso dito Deus não joga dados. A maioria dos outros cientistas, porém, aceitou a validade das novas leis quânticas graças às suas explicações para toda uma gama de fenômenos antes inexplicados e a sua excelente concordância com as observações. Elas constituem a base das modernas evoluções em química, biologia molecular e eletrônica e o fundamento da tecnologia que transformou o mundo nos últimos 50 anos. Em dezembro de 1932, informado de que os nazistas subiram ao poder, Einstein deixou a Alemanha e quatro meses depois renunciou à cidadania alemã, passando seus últimos 20 anos no Instituto for Advanced Study em Princeton, Nova Jersey. Na Alemanha, os nazistas lançaram uma campanha contra a ciência judaica e os muitos cientistas alemães judeus. Essa é parte da razão por que a Alemanha não conseguiu desenvolver uma bomba atômica. Einstein e a Relatividade foram o alvo principal dessa campanha. Quando, informado da publicação de um livro intitulado One Hundred Authors Against Einstein, 100 autores contra Einstein, ele respondeu Por que 100? Se eu estivesse errado, um teria sido suficiente. Após a Segunda Guerra Mundial, ele exortou os aliados a estabelecerem um governo mundial para controlar a bomba atômica. Em 1948, ofereceram-lhe a presidência do novo Estado de Israel, a qual ele declinou. Certa vez, ele disse, A política é para o momento, mas uma equação é para a eternidade. As equações da Relatividade Geral de Einstein representam seu melhor epitácio imemorial. Elas deveriam durar tanto quanto o universo. O mundo mudou bem mais nos últimos 100 anos do que em qualquer século anterior. Não por doutrinas políticas ou econômicas, mas por causa do imenso progresso tecnológico possibilitado pelos avanços na ciência básica. Quem simboliza melhor esses avanços do que Albert Einstein? CD 2 Capítulo 2 A forma do tempo A relatividade geral de Einstein dá uma forma ao tempo. Como isso pode ser conciliado com a teoria quântica? O que é tempo? Um rio ondulante que carrega todos os nossos sonhos? Ou os trilhos de um trem? Talvez ele tenha curvas e desvios permitindo que você possa continuar seguindo em frente e ainda assim retornar a uma estação anterior da linha. O escritor do século XIX, Charles Lamb, escreveu Nada me intriga tanto como o tempo e o espaço. E nada me preocupa menos do que o tempo e o espaço, porque nunca penso neles. A maioria de nós quase nunca se preocupa com o tempo e o espaço, seja lá o que for. Mas todos de vez em quando se perguntam o que é o tempo, como começou, e para onde está nos conduzindo. Uma teoria científica segura, seja do tempo ou de qualquer outro conceito, deve, na minha opinião, ser baseada na mais viável filosofia da ciência, a abordagem positivista formulada por Karl Popper e outros. Segundo essa maneira de pensar, uma teoria científica é um modelo matemático que descreve e codifica as observações que fazemos. Uma boa teoria descreverá uma vasta série de fenômenos com base em uns poucos postulados simples e fará previsões claras que podem ser testadas. Se as previsões concordam com as observações, a teoria sobrevive àquele teste, embora nunca se possa provar que esteja correta. Por outro lado, se as observações discordam das previsões, é preciso descartar ou modificar a teoria. Pelo menos é isso que deveria acontecer. Na prática, as pessoas muitas vezes questionam a exatidão das observações, a confiabilidade e o caráter moral de seus realizadores. Quem adota a posição positivista, como eu, não consegue dizer o que o tempo realmente é. Tudo o que se pode fazer é descrever o que se revelou um ótimo modelo matemático para o tempo e dizer quais as suas previsões. Isaac Newton nos deu o primeiro modelo matemático para o tempo e espaço em seu Princípia Matemática, publicado em 1687. Newton ocupou a cadeira lucasiana em Cambridge, hoje ocupada por mim, embora ela não fosse movida à eletricidade na época dele. No modelo de Newton, tempo e espaço constituíam um pano de fundo em que os eventos ocorriam, mas não eram afetados por eles. O tempo era distinto do espaço e considerado uma linha única ou trilho de trem, infinito em ambas as direções. O próprio tempo era considerado eterno no sentido de que sempre tinha existido e de que existiria para sempre. Em contraposição, a maioria das pessoas acreditava que o universo físico tinha sido criado mais ou menos no estado atual, apenas alguns milhares de anos atrás. Isso preocupou filósofos como o alemão Immanuel Kant. Se o universo foi realmente criado, por que tinha havido uma espera infinita antes da criação? Por outro lado, se o universo sempre tinha existido, por que tudo que ia acontecer já não tinha acontecido, de modo que a história tivesse terminado? Em especial, o que o universo não tinha atingido o equilíbrio térmico, contudo, a mesma temperatura. Kant denominou esse problema uma antinomia da razão pura. Por parecer uma contradição lógica, não tinha solução. Mas era uma contradição somente no contexto do modelo matemático newtoniano, no qual o tempo era uma linha infinita, independentemente do que estivesse acontecendo no universo. entretanto, como vimos no capítulo 1, em 1915, um modelo matemático totalmente novo foi proposto por Einstein, a teoria geral da relatividade. Desde a publicação do artigo de Einstein, alguns enfeites foram acrescentados, mas nosso modelo de tempo e espaço ainda se baseia na proposta dele. Este e os próximos capítulos descreverão como nossas ideias se desenvolveram nos anos posteriores a tal artigo revolucionário. É a história do trabalho bem-sucedido de um grande número de pessoas e me orgulho de ter dado uma pequena contribuição para isso. A relatividade geral combina a dimensão temporal com as três dimensões do espaço para formar o que se denomina espaço-tempo. A teoria incorpora o efeito da gravidade, afirmando que a distribuição de matéria e energia no universo deforma e distorce o espaço-tempo, fazendo com que não seja plano. Os objetos nesse espaço-tempo tentam mover-se em linhas retas, mas, como o espaço-tempo é curvo, suas trajetórias parecem arqueadas. Eles se movem como que afetados por um campo gravitacional. Como uma analogia aproximada, que não deve ser tomada muito literalmente, imagine uma folha de borracha. Pode-se colocar uma grande bola na folha para representar o Sol. O peso da bola causará uma depressão na folha, curvando-a perto do Sol. Se alguém agora rolar pequenas bolas na folha, elas não rolarão direto para o outro lado, mas circundarão o peso maior, como planetas orbitando o Sol. A analogia está incompleta, porque nela apenas uma seção bidimensional do espaço, a superfície da folha de borracha é curva e o tempo é deixado imperturbado, como na teoria newtoniana. Porém, na teoria da relatividade, que concorda com um grande número de experimentos, tempo e espaço estão intricadamente entrelaçados. Não se pode curvar o espaço sem envolver também o tempo. Assim, o tempo possui uma forma. Ao curvar espaço e tempo, a relatividade geral transforma-os de um plano de fundo passivo contra o qual ocorrem os eventos em participantes dinâmicos e ativos dos acontecimentos. Na teoria newtoniana, na qual o tempo existia independentemente de qualquer outra coisa, seria possível indagar o que Deus fazia antes de criar o universo. Como disse Santo Agostinho, não se deve brincar com isso, como fez aquele que disse. Ele preparava um novo inferno para os que perscrutam seus profundos mistérios. Trata de uma pergunta séria sobre a qual as pessoas têm refletido em todas as épocas. Segundo Santo Agostinho, antes de criar o céu e a terra, Deus não criou absolutamente nada. Na verdade, isso se aproxima bastante das ideias modernas. Por outro lado, na relatividade geral, tempo e espaço não existem independentemente do universo ou um do outro. Eles são definidos por medições dentro do universo, como o número de vibrações de um cristal de quartzo em um relógio ou o comprimento de uma régua. É totalmente concebível que o tempo assim definido dentro do universo deva ter um valor mínimo ou máximo, em outras palavras, um início ou um fim. Não faria sentido perguntar o que aconteceu antes do início ou o que acontecerá após o fim, porque tais tempos não seriam definidos. Sem dúvida, era importante decidir se o modelo matemático da relatividade geral previa que o universo e o próprio tempo deveriam ter um início ou fim. O preconceito geral entre os físicos teóricos, incluindo Einstein, sustentava que o tempo deveria ser infinito em ambas as direções. Caso contrário, surgiriam questões embaraçosas sobre a criação do universo que pareciam fora do domínio da ciência. Conheciam-se soluções das equações de Einstein nas quais o tempo tinha um começo ou fim, mas eram todas muito especiais com um alto grau de simetria. Pensava-se que, em um corpo real, comprimido por sua própria gravidade, a pressão ou velocidades não radiais impediriam que toda a matéria convergisse para o mesmo ponto onde a densidade seria infinita. Do mesmo modo, se retrocedêssemos à expansão do universo no tempo, descobriríamos que sua matéria não emergiu toda de um ponto de densidade infinita. Tal ponto de densidade infinita foi chamado de singularidade e seria um início ou um fim do tempo. Em 1963, dois cientistas russos, Evgeny Lifshitz Isaac Kalatnikov, alegaram ter provado que todas as soluções das equações de Einstein com uma singularidade tinham um arranjo especial de matéria e velocidade. As chances de que a solução representando o universo tivesse esse arranjo especial eram praticamente nulas. Quase todas as soluções capazes de representar o universo evitariam ter uma singularidade de densidade infinita. antes da era em que o universo vem se expandindo deve ter havido uma fase anterior de contração durante a qual a matéria convergiu para o mesmo ponto mas sem chegar a colidir voltando a se afastar na atual fase de expansão. Se isso ocorresse o tempo continuaria para sempre do passado infinito ao futuro infinito. Nem todos se convenceram dos argumentos de Lifshitz e Kalatnikov. Pelo contrário Roger Penrose e eu adotamos uma abordagem diferente baseada não em um estudo detalhado das soluções mas na estrutura global do espaço-tempo. Na relatividade geral o espaço-tempo é curvado não apenas por causa dos objetos volumosos mas também pela sua energia. A energia é sempre positiva dando ao espaço-tempo uma curvatura que arqueia os percursos de feixe de luz em direção uns aos outros. nosso cone de luz do passado quando observamos galáxias distantes estamos olhando o universo em uma época anterior porque a luz desloca a uma velocidade finita. Se representamos o tempo pela dimensão vertical e duas das três dimensões espaciais horizontalmente a luz que agora nos atinge no ponto superior deslocou-se até nós em um cone. Agora considere nosso cone de luz do passado ou seja os percursos do espaço-tempo dos feixes de luz de galáxias distantes que nos alcançam no presente. Em um diagrama com o tempo traçado para cima e o espaço traçado para os lados esse é um cone com seu vértice ou ponta em nós. À medida que voltamos no passado descendo o cone a partir do vértice vemos galáxias em épocas cada vez mais remotas como o universo vem se expandindo e tudo costumava estar bem mais próximo entre si se olharmos ainda mais longe no passado estamos olhando regiões e densidades de matéria maior observamos um fraco fundo de radiação e micro-ondas que se propaga até nós ao longo de nosso cone de luz do passado proveniente de uma época muito mais remota quando o universo era muito mais denso e quente do que é agora sintonizando receptores em diferentes frequências de micro-ondas podemos medir o espectro a distribuição de energia de acordo com a frequência dessa radiação encontramos um espectro característico da radiação de um corpo a uma temperatura de 2,7 graus acima do zero absoluto essa radiação em micro-ondas não serve para descongelar uma pizza mas o fato de o espectro coincidir tão exatamente com o da radiação de um corpo a 2,7 graus informa-nos que a radiação deve ter vindo de regiões opacas às micro-ondas assim podemos concluir que nosso cone de luz do passado precisa passar por certa quantidade de matéria quando alguém retrocede por ele essa quantidade de matéria é suficiente para curvar o espaço-tempo arqueando os feixes de luz em nosso cone de luz do passado para trás em direção uns aos outros à medida que se retrocede no tempo os cortes transversais de nosso cone de luz do passado atingem um tamanho máximo e começam a diminuir novamente nosso passado tem forma de pera a proporção que se retrocede ainda mais por nosso cone de luz do passado a densidade de energia positiva da matéria faz os feixes de luz se arquearem em direção uns aos outros mais fortemente o corte transversal do cone de luz encolherá até o tamanho zero em um tempo finito isso significa que toda a matéria dentro de nosso cone de luz do passado está presa em uma região cujo limite encolhe até zero portanto não surpreende que Penrose e eu conseguíssemos provar que no modelo matemático da relatividade geral o tempo precisa ter um início no chamado Big Bang argumentos semelhantes mostram que o tempo teria um fim quando estrelas ou galáxias desmoronassem sobre suas próprias gravidades para formar buracos negros tínhamos evitado a antinomia da razão pura de Kant abandonando sua suposição implícita de que o tempo possuía um significado independente do universo nosso artigo provando que o tempo teve um começo ganhou o segundo prêmio da Gravity Research Foundation em 1968 e Roger e eu compartilhamos a soma magnífica de 300 dólares não creio que os outros ensaios premiados naquele ano tenham tido um valor duradouro houve diferentes reações ao nosso trabalho ele perturbou muitos físicos mas fascinou os líderes religiosos que acreditavam em um ato de criação ali estava a prova científica enquanto isso Lifshitz e Kalatnikov estavam em uma situação embaraçosa eles não conseguiram contestar os teoremas matemáticos que havíamos demonstrado mas sobre o sistema soviético não podiam admitir que haviam errado e que a ciência ocidental havia acertado no entanto eles contornaram a situação descobrindo uma família mais geral de soluções com uma singularidade que não eram especiais como as soluções que tinham sido descobertas por eles anteriormente com isso eles puderam reivindicar as singularidades e o início ou fim do tempo como descobertas soviéticas a maioria dos físicos instintivamente continuou avessa a ideia de que o tempo tem um início ou um fim portanto eles observaram que o modelo matemático não deveria fornecer uma boa descrição do espaço-tempo perto de uma singularidade o motivo é que a relatividade geral que descreve a força gravitacional é uma teoria clássica como observamos no capítulo 1 e não incorpora a incerteza da teoria quântica que governa todas as outras forças conhecidas essa inconsistência é irrelevante na maior parte do universo durante a maior parte do tempo porque a escala em que o espaço-tempo é curvo é muito grande e a escala em que os efeitos quânticos são importantes é muito pequena mas perto de uma singularidade as duas escalas seriam semelhantes e os efeitos gravitacionais quânticos seriam importantes assim o que os teoremas da singularidade de Penrose e Meus realmente estabeleceram é que nossa região clássica do espaço-tempo é limitada no passado e possivelmente no futuro por regiões onde a gravidade quântica é importante para compreender a origem e o destino do universo precisamos de uma teoria quântica da gravidade e esse será o tema da maior parte desse livro um importante passo na descoberta da teoria quântica foi a afirmação de Max Planck em 1900 de que a luz sempre vem em pequenos pacotes que ele denominou quanta mas embora a hipótese quântica de Planck explicasse claramente as observações da taxa de radiação de corpos quentes a plena extensão de suas implicações só foi entendida em meados da década de 20 quando o físico alemão Werner Heisenberg formulou seu famoso princípio da incerteza ele observou que a hipótese de Planck implica que quanto mais exatamente se tenta medir a posição de uma partícula menos exatamente se consegue medir a sua velocidade e vice-versa mais especificamente ele mostrou que a incerteza na posição de uma partícula multiplicada pela incerteza de seu momento deve ser sempre maior do que a constante de Planck uma quantidade aproximadamente relacionada ao teor de energia de um quântum de luz teorias quânticas de sistemas como átomos com um número finito de partículas foram formuladas na década de 20 por Heisenberg Schrodinger e Dirac Dirac foi outro detentor anterior de minha cadeira em Cambridge mas ela ainda não era motorizada porém as pessoas encontraram dificuldades quando tentaram estender as ideias quânticas ao campo de Maxwell que descreve a eletricidade o magnetismo e a luz campo de Maxwell em 1865 o físico britânico James Clerk Maxwell combinou todas as leis conhecidas da eletricidade e do magnetismo a teoria de Maxwell baseia-se na existência de campos que transmitem ações de um lugar para outro ele reconheceu que os campos que transmitem distúrbios elétricos e magnéticos são entidades dinâmicas eles podem oscilar e mover-se no espaço a síntese do eletromagnetismo feita por Maxwell pode ser condensada em duas equações que descrevem a dinâmica desses campos ele próprio extraiu a primeira grande conclusão dessas equações que ondas eletromagnéticas de todas as frequências deslocam-se no espaço a velocidade da luz posso imaginar o campo de Maxwell como constituído de ondas e diferentes comprimentos de onda a distância entre a crista de uma onda e a da seguinte em uma onda o campo oscilará de um valor para outro como um pêndulo de acordo de acordo com a teoria quântica o estado fundamental menos energético de um pêndulo não está simplesmente em repouso no ponto de menor energia apontando diretamente para baixo isso teria uma posição e uma velocidade definida zero seria uma violação do princípio da incerteza que proíbe a medição precisa da posição e velocidade ao mesmo tempo a incerteza na posição multiplicada pela incerteza no momento precisa ser maior do que certa quantidade conhecida como constante de Planck um número cumprido demais para escrever de modo que empregamos um símbolo um H com a parte vertical cortada assim o estado fundamental ou menos energético de um pêndulo não tem energia zero como seria de esperar ao contrário mesmo em seu estado fundamental um pêndulo ou qualquer sistema oscilador deve possuir certa quantidade mínima das denominadas flutuações de ponto zero elas implicam que o pêndulo não estará necessariamente apontando bem para baixo mas será também uma probabilidade de ser encontrado a um pequeno ângulo em relação a vertical similarmente mesmo no vácuo ou estado fundamental as ondas no campo de Maxwell não serão exatamente zero mas podem ter tamanhos pequenos quanto maior a frequência o número de oscilações por minuto do pêndulo ou onda maior a energia do estado fundamental cálculos das flutuações do estado fundamental nos campos de Maxwell e nos de átomos tornavam massa e carga aparentes do elétron infinitas contrariando as observações porém porém na década de 40 os físicos Richard Feynman Julian Swinger e Shinshiro Tomonaga desenvolveram um meio consistente de remover ou subtrair esses infinitos e lidar somente com os valores finitos observados da massa e carga contudo as flutuações do estado fundamental ainda causavam pequenos efeitos que podiam ser medidos e que concordavam bem com os experimentos projetos semelhantes de subtração para remover infinitos funcionaram para o campo de Young-Mills na teoria formulada por Chen Ning-Yang e Robert Mills a teoria de Young-Mills é uma extensão da teoria de Maxwell e descreve interações em duas outras forças denominadas forças nucleares fraca e forte entretanto flutuações do estado fundamental tem um efeito muito mais forte de uma teoria quântica da gravidade de novo cada comprimento de onda teria uma energia do estado fundamental como não há limite para a pequenez dos comprimentos de onda no campo de Maxwell há um número infinito de diferentes comprimentos de onda em qualquer região do espaço tempo e uma quantidade infinita de energia do estado fundamental como a densidade da energia é do mesmo modo que a matéria uma fonte de gravidade essa densidade infinita da energia deveria fazer com que existisse no universo atração gravitacional suficiente para concentrar o espaço tempo em um só ponto o que obviamente não ocorreu uma solução possível para o problema dessa aparente contradição entre observação e teoria seria sustentar que as flutuações do estado fundamental não tem nenhum efeito gravitacional mas isso não funcionaria é possível detectar a energia de flutuações do estado fundamental pelo efeito casimir se você coloca um par de placas em metal paralelas e próximas uma da outra isso reduz ligeiramente o número de comprimentos de onda que cabem entre elas em relação ao número externo isso significa que a densidade da energia das flutuações do estado fundamental entre as placas embora ainda infinita é inferior à densidade da energia externa em uma quantidade infinita essa diferença na densidade da energia dá origem a uma força que atrai as placas entre si e essa força tem sido observada experimentalmente as forças são uma fonte de gravidade na relatividade geral a semelhança da matéria de modo que não seria coerente ignorar o efeito gravitacional dessa diferença de energia outra solução possível ao problema seria supor a existência de uma constante cosmológica como a que Einstein introduziu na tentativa de ter um modelo estático do universo se essa constante tivesse um valor negativo infinito poderia cancelar exatamente o valor positivo infinito das energias do estado fundamental no espaço livre se essa constante tivesse um valor negativo infinito poderia cancelar exatamente o valor positivo infinito das energias do estado fundamental no espaço livre mas essa constante cosmológica parece muito forçada e teria de ser ajustada com extraordinária exatidão felizmente na década de 70 descobriu-se um tipo totalmente novo de simetria que proporciona um mecanismo físico natural para cancelar os infinitos resultantes das flutuações do estado fundamental a supersimetria é uma característica de nossos modelos matemáticos modernos que pode ser descrita de várias formas uma delas é dizer que o espaço-tempo possui dimensões extras além daquelas em que vivemos elas se chamam dimensões de Grasman porque são medidas em números conhecidos como variáveis de Grasman em vez de números reais comuns os números comuns têm uma relação comutativa ou seja não importa a ordem que você os multiplica 6 vezes 4 é o mesmo que 4 vezes 6 mas as variáveis de Grasman têm uma relação anticomutativa x vezes y é o mesmo que menos y vezes x a supersimetria foi primeiro estudada para remover infinitos de campos de matéria e campos de Young-Mills em um espaço-tempo onde tanto as dimensões dos números comuns quanto as dimensões de Grasman eram planas e não curvas mas era natural estendê-la a números comuns e as dimensões de Grasman que fossem curvas isso levou a várias teorias denominadas teorias de supergravidade com diferentes graus de supersimetria uma consequência da supersimetria é que cada campo ou partícula deve possuir um superparceiro com um spin metade maior ou menor que ele próprio figura 2.12 figura 2.12 spin da partícula todas as partículas têm uma propriedade denominada spin relacionada a sua aparência em diferentes direções esse conceito pode ser ilustrado com um baralho vejamos primeiro o as de espadas para que volte a ter a aparência inicial você precisa girá-lo em uma rotação completa ou 360 graus dizemos portanto que tem spin 1 já a rainha de copas possui duas cabeças ela volta a aparência original com apenas meia rotação ou 180 graus dizemos que ela possui spin 2 de forma semelhante poderemos imaginar objetos com spin 3 ou superior que voltariam a ter a mesma aparência sob frações menores que uma rotação quanto maior o spin menor a fração de uma rotação completa para a partícula voltar a ter a aparência inicial mas o notável é que certas partículas voltam a mesma aparência somente se você girá-las em duas rotações completas dizemos que essas partículas possuem spin meio todas as partículas conhecidas no universo pertencem a um desses dois grupos férmions ou bósons férmions são partículas com spin semi-inteiro como spin meio ou metade que constituem a matéria comum suas energias do estado fundamental são negativas bósons são partículas com spin inteiro como zero um dois que originam forças entre os férmions como a força gravitacional e a luz suas energias do estado fundamental são positivas a teoria da supersimetria supõe que todo férmion e todo bóson possui um super parceiro com spin metade maior ou metade menor que ele próprio por exemplo um fóton que é um bóson possui spin um sua energia do estado fundamental é positiva o super parceiro do fóton o fotino possui spin meio tornando um férmion portanto sua energia do estado fundamental é negativa nesse sistema de super gravidade o número de bósons e férmions acaba sendo igual com as energias do estado fundamental dos bósons sendo pesadas do lado positivo e as dos férmions sendo pesadas do lado negativo as energias do estado fundamental de bósons campos cujo spin é um número inteiro zero um dois etc são positivas por outro lado as energias do estado fundamental de férmions campos cujo spin é uma metade meio três meios etc são negativas como existem números iguais de bósons e férmions os maiores infinitos se cancelam nas teorias da super gravidade permanecia a possibilidade de que sobrassem quantidades menores mas ainda assim infinitas ninguém teve a paciência de calcular se essas teorias eram mesmo totalmente infinitas calculou-se que para isso um bom pesquisador levaria 200 anos e quem garantiria que ele não cometeria um erro na segunda página mesmo assim até 1985 a crença geral era de que a maioria das teorias da super gravidade supersimétrica estaria livre de infinitos até que de repente a moda virou alguns declararam que não havia razão para não esperar infinitos nas teorias da super gravidade e por conseguinte elas eram inevitavelmente falhas como teorias em vez disso alegou-se que uma teoria denominada teoria das cordas supersimétricas era a única forma de combinar a gravidade com teoria quântica as cordas como as suas homônimas do dia a dia são objetos com extensão unidimensional elas possuem apenas comprimento as cordas na teoria das cordas deslocam-se em relação ao espaço-tempo ondulações nas cordas são interpretadas como partículas figura 2.14 oscilações e cordas na teoria das cordas os objetos básicos não são partículas que ocupam um ponto individual no espaço mais cordas unidimensionais essas cordas podem ter extremidades ou se fechar em anéis assim como as cordas de um violino as cordas na teoria das cordas mantém certos padrões vibratórios ressonantes ou frequências ressonantes cujos comprimentos de onda se encaixam precisamente entre as duas extremidades mas enquanto as diferentes frequências ressonantes das cordas de um violino dão origem a diferentes notas musicais as diferentes oscilações de uma corda dão origem a diferentes massas e cargas de força que são interpretadas como partículas fundamentais grosso modo quanto menor o comprimento de onda da oscilação da corda maior a massa da partícula se as cordas possuírem dimensões de Grasman bem como suas dimensões de números comuns as ondulações corresponderão a bósons e fermions nesse caso as energias positiva e negativa do estado fundamental se cancelarão tão precisamente que não restarão infinitos nem os do tipo menor as super cordas alegou-se representavam a teoria do tudo T.O.E. Theory of Everything os historiadores da ciência do futuro acharão interessante mapear as mudanças nas correntes de opiniões entre físicos teóricos por alguns anos as cordas reinaram supremas e a supergravidade foi descartada com uma mera teoria aproximada válida a baixa energia a qualificação baixa energia era considerada particularmente condenável embora nesse contexto baixas energias significassem partículas com energias inferiores a um bilhão de bilhões de vezes as de partículas em uma explosão de dinamite se a supergravidade era apenas uma aproximação da baixa energia ela não poderia pretender ser a teoria fundamental do universo ao contrário suposte que a teoria básica fosse uma dentre cinco possíveis teorias das supercordas mas qual das cinco teorias das cordas escrevia nosso universo e como a teoria das cordas poderia ser formulada além da aproximação na qual as cordas eram representadas com superfícies com uma dimensão de espaço e uma dimensão de tempo deslocando-se por um espaço tempo plano as cordas não curvariam o espaço tempo a partir de 1985 aos poucos foi ficando claro que a teoria das cordas não constituía o quadro completo para começar percebeu-se que as cordas não passam de um membro de uma ampla classe de objetos que podem ser estendidos em mais de uma dimensão Paul Towson membro como eu do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica D.A.M.TP de Cambridge e autor de grande parte do trabalho fundamental sobre esses objetos denominou-os P-branas uma P-brana tem comprimento em P-direções assim uma brana com P igual a 1 é uma corda uma brana com P igual a 2 é uma superfície ou membrana e assim por diante não há motivo aparente para privilegiar as cordas de P igual a 1 em detrimento de outros valores possíveis de P devemos sim adotar o princípio da democracia das P-branas todas as P-branas são criadas iguais todas as P-branas puderam ser encontradas como soluções das equações das teorias da supergravidade com 10 ou 11 dimensões embora 10 ou 11 dimensões pouco se assemelhem ao espaço-tempo que vivemos a ideia foi que as outras 6 ou 7 dimensões são enroladas tão pequenas que não as notamos só percebemos as 4 grandes e quase planas dimensões restantes devo dizer que pessoalmente tenho relutado em acreditar em dimensões extras mas como sou um positivista a pergunta dimensões extras realmente existem não faz sentido tudo que se pode perguntar é se modelos matemáticos com dimensões extras fornecem uma boa descrição do universo não dispomos ainda de quaisquer observações que exijam dimensões extras para sua explicação contudo há uma possibilidade que possamos observá-las no grande acelerador de Hadrons em Genebra mas o que convenceu muita gente inclusive eu de que se devem levar a sério os modelos com dimensões extras é a existência de uma rede de relações inesperadas chamadas dualidades entre os modelos essas dualidades mostram que os modelos são todos essencialmente equivalentes ou seja são aspectos diferentes da mesma teoria básica que recebeu o nome de teoria M não considerar essa rede de dualidades como sinal de que estamos no caminho certo seria um pouco como acreditar que Deus pôs fósseis nas rochas para desorientar Darwin sobre a evolução da vida essas dualidades mostram que as cinco teorias das supercordas descrevem a mesma física além de serem fisicamente equivalentes à supergravidade não se pode dizer que as supercordas sejam mais fundamentais que a supergravidade ou vice-versa pelo contrário são expressões diferentes da mesma teoria básica úteis para cálculos em diferentes tipos de situações como as teorias das cordas não possuem infinitos são boas para calcular o que acontece quando umas poucas partículas de alta energia colidem e se dispersam porém elas não são muito úteis para descrever como a energia de um enorme número de partículas curva o universo ou forma um estado ligado como um buraco negro para essas situações precisamos da supergravidade que é basicamente a teoria de Einstein do espaço-tempo curvo com alguns tipos extras de matéria é esse quadro que mais usarei no que se segue para descrever como a teoria quântica molda o tempo e o espaço convém apresentar a ideia de tempo imaginário o tempo imaginário soa como coisa de ficção científica mas é um conceito matemático bem definido é o tempo medido nos denominados números imaginários pode-se conceber os números reais comuns como 1 2 menos 3,5 etc correspondendo a posições em uma linha que se estende da esquerda para a direita o zero está no meio os números reais positivos a direita e os números reais negativos a esquerda os números imaginários podem então ser representados correspondendo a posições em uma linha vertical o zero fica igualmente no meio os números imaginários positivos são traçados para cima e os números imaginários negativos para baixo assim os números imaginários podem ser concebidos como um novo tipo de número perpendicular aos números reais comuns por serem baseados nos conceitos matemáticos eles não precisam de uma realização física não é possível ter um número imaginário de laranjas ou uma fatura imaginária do cartão de crédito poderia-se pensar que isso significa que os números imaginários não passam de um jogo matemático sem nenhuma relação com o mundo real do ponto de vista da filosofia positivista porém não é possível determinar o que é real tudo o que se pode fazer é descobrir quais modelos matemáticos descrevem o universo em que vivemos afinal um modelo matemático envolvendo o tempo imaginário prevê não apenas efeitos que já observamos mas também efeitos que ainda não conseguimos medir porém nos quais acreditamos por outros motivos então o que é real e o que é imaginário a distinção está apenas em nossas mentes a teoria da relatividade geral clássica de Einstein ou seja não quântica combinou o tempo real e as três dimensões do espaço em um espaço tempo quadridimensional mas a direção do tempo real foi diferenciada das três direções espaciais a linha do mundo ou história de um observador sempre aumentava na direção do tempo real ou seja o tempo sempre progredia do passado para o futuro mas podia aumentar ou diminuir em qualquer das três direções espaciais em outras palavras seria possível reverter a direção do espaço mas não do tempo por outro lado o tempo imaginário por ser perpendicular ao tempo real comporta-se como uma quarta direção espacial ele pode portanto ter uma série muito mais rica de possibilidades do que o trilho de trem do tempo real comum que só pode ter um início e um fim ou rodar em círculos é nesse sentido imaginário que o tempo possui uma forma tempo imaginário figura 2 20 em um espaço tempo imaginário esférico a direção de tempo imaginário poderia representar a distância em relação ao polo sul em direção ao norte os círculos de latitude a distâncias constantes do polo sul tornam-se maiores correspondendo a expansão do universo no tempo imaginário o universo poderia atingir o tamanho máximo no equador e depois voltar a se contrair com o aumento do tempo imaginário até se tornar o único ponto no polo norte ainda que o universo tivesse tamanho zero nos polos esses pontos não seriam singularidades assim como os polos norte e sul na superfície da terra são pontos perfeitamente irregulares isso indica que a origem do universo no tempo imaginário pode ser um ponto regular no espaço-tempo figura 2 21 em vez de graus de latitude a direção de tempo imaginário em um espaço-tempo esférico poderia também corresponder a graus de longitude como todas as linhas de longitude encontram-se nos polos norte e sul o tempo fica parado nos polos um aumento do tempo imaginário deixa a pessoa no mesmo lugar assim como ir para o oeste no polo norte da terra deixa a pessoa no polo norte para ver algumas das possibilidades considere um espaço-tempo de tempo imaginário que seja uma esfera como a superfície da terra suponha que o tempo imaginário fosse graus de latitude então a história do universo no tempo imaginário começaria no polo sul não faria sentido perguntar o que aconteceu antes do começo tais tempos imaginários assim como os pontos ao sul do polo sul simplesmente não estão definidos o polo sul é um ponto perfeitamente irregular da superfície da terra e aplicam-se a ele as mesmas leis dos outros pontos isso sugere que o início do universo no tempo imaginário pode ser um ponto regular no espaço-tempo e que as mesmas leis podem valer para o início e o resto do universo a origem e a evolução quânticas do universo serão discutidas no próximo capítulo outro comportamento possível seria pensar no tempo imaginário como graus de longitude na terra todas as linhas de longitude encontram-se nos polos norte e sul assim o tempo está parado lá de modo que um aumento do tempo imaginário ou dos graus de longitude deixa a pessoa no mesmo lugar isso é muito semelhante à forma como o tempo comum parece parado no horizonte de um buraco negro viemos a reconhecer que essa parada dos tempos real e imaginário ou ambos ficam parados ou nenhum deles significa que o espaço-tempo possui uma temperatura como descobri para os buracos negros os buracos negros além de ter uma temperatura também se comportam os buracos negros além de ter uma temperatura também se comportam como se tivessem uma quantidade denominada entropia a entropia é uma medida do número de estados internos maneiras de se configurar por dentro que o buraco negro poderia ter sem parecer diferente para um observador externo que pode apenas observar sua massa rotação e carga essa entropia do buraco negro é dada por uma fórmula muito simples que descobri em 1974 ela é iguala à área do horizonte do buraco negro há um bit de informação sobre o estado interno do buraco negro para cada unidade fundamental da área de superfície do horizonte isso mostra que há uma relação profunda entre a gravidade quântica e a termodinâmica a ciência do calor que inclui o estudo da entropia indica também que a gravidade quântica pode exibir o que se denomina holografia o princípio holográfico a percepção de que a área de superfície do horizonte em volta de um buraco negro mede a entropia do buraco negro levou algumas pessoas a defender que a entropia máxima de qualquer região fechada do espaço nunca pode exceder um quarto da área da superfície que a circunscreve como a entropia não passa de uma medida das informações totais contidas em um sistema isso indica que as informações associadas a todos os fenômenos no mundo tridimensional podem ser armazenadas em seu contorno bidimensional como uma imagem holográfica em certo sentido o mundo seria bidimensional informações sobre os estados quânticos em uma região do espaço-tempo podem estar de algum modo codificadas no limite da região que tem duas dimensões a menos isso se assemelha ao modo como um holograma traz uma imagem tridimensional e uma superfície bidimensional se a gravidade quântica incorpora o princípio holográfico talvez indique que possamos rastrear o que está dentro de buracos negros o que é essencial para podermos prever a radiação que sai deles se não conseguirmos fazer isso não seremos capazes de prever o futuro tão plenamente como imaginávamos esse assunto é discutido no capítulo 4 a holografia é abordada novamente no capítulo 7 parece que vivemos em um 3 brana uma superfície tridimensional três espaços mais um tempo que é o limite de uma região de cinco dimensões curvadas bem pequenas o estado do mundo em um brana ecoa o que acontece na região de cinco dimensões figura 2 22 a holografia é basicamente um fenômeno de interferência de padrões de ondas hologramas são criados quando a luz de um laser individual é dividida em dois feixes separados a e b um deles b é refletido pelo objeto c e uma placa fotossensível d o outro a passa por uma lente e e colide com a luz refletida de b criando um padrão de interferência na placa quando um laser é irradiado pela placa revelada aparece uma imagem plenamente tridimensional do objeto original um observador que se move em torno dessa imagem holográfica consegue ver todos os lados ocultos que uma foto normal não poderia mostrar a superfície bidimensional da placa esquerda ao contrário de uma foto normal possui a notável propriedade que qualquer fragmento minúsculo de sua superfície contém todas as informações necessárias à reconstrução da imagem completa CD 3 Capítulo 13 O Universo Numa Casca de Nós O Universo possui várias histórias cada uma determinada por uma minúscula nós Eu poderia viver recluso numa casca de nós e me considerar rei do espaço infinito Shakespeare Hamlet Ato 2 Cena 2 Hamlet talvez quisesse dizer que embora nós seres humanos sejamos muito limitados fisicamente nossas mentes estão livres para explorar todo o universo e para avançar audaciosamente para onde até mesmo jornada nas estrelas teme seguir se os maus sonhos permitirem O universo é realmente infinito ou apenas enorme? Ele é eterno ou apenas tem uma longa vida? Como nossas mentes finitas poderiam compreender um universo infinito? Não seria presunção nossa até mesmo tentar isso? A escama nos ater o destino de Prometeu que na mitologia clássica roubou de Zeus o fogo para os seres humanos usarem e foi punido pela ousadia acorrentado a uma rocha onde uma águia lhe devorava o fígado? Apesar dessa lenda assustadora acredito que podemos e devemos tentar compreender o universo já fizemos progressos notáveis na compreensão do cosmo particularmente nos últimos anos ainda não dispomos de um quadro completo mas ele talvez não esteja distante a coisa mais óbvia sobre o espaço é que ele continua e continua e continua isso tem sido confirmado por modernos instrumentos como o telescópio Hubble que nos permite sondar profundamente o espaço o que vemos são bilhões e bilhões de galáxias de variadas formas e tamanhos cada galáxia possui incontáveis bilhões de estrelas muitas com planetas à sua volta vivemos em um planeta que orbita uma estrela em um braço externo da galáxia espiral via láctea a poeira nos braços da espiral bloqueia nossa visão do universo no plano da galáxia mas temos uma linha de visão clara em cada lado do plano e podemos calcular as posições de galáxias distantes constatamos que as galáxias estão distribuídas mais ou menos uniformemente pelo espaço com algumas concentrações locais e vácuos a densidade das galáxias parece diminuir a distâncias muito grandes mas talvez isso aconteça porque estão tão longe e fracas que não conseguimos distingui-las até onde podemos dizer o universo prossegue no espaço continuamente embora o universo pareça ser quase igual em cada posição do espaço ele está definitivamente mudando no tempo isso só foi percebido no início do século XX até então pensava-se que o universo fosse essencialmente constante no tempo ele poderia ter existido por um tempo infinito mas isso parecia levar a conclusões absurdas se as estrelas viessem irradiando por um tempo infinito teriam aquecido o universo às suas temperaturas mesmo à noite o céu inteiro seria tão brilhante quanto o sol porque toda a linha de visão terminaria em uma estrela ou em uma nuvem de poeira que teria sido aquecida até que ficasse tão quente quanto as estrelas a observação que todos fazemos de que o céu à noite é escuro é muito importante isso significa que o universo não pode ter sempre existido no estado que vemos atualmente algo deve ter acontecido no passado para fazer as estrelas se acenderem a um tempo finito o que significa que a luz de estrelas muito distantes ainda não teve tempo de nos alcançar isso explicaria por que o céu noturno não brilha em todas as direções se as estrelas sempre existiram por que se acenderam de repente alguns bilhões de anos atrás que relógio informou que estava na hora de brilhar como vimos isso intrigou aqueles filósofos entre eles e Manuel Kant que acreditavam que o universo sempre existiu mas para a maioria das pessoas isso era compatível com a ideia de que o universo havia sido criado praticamente com seu aspecto atual apenas alguns milhares de anos antes entretanto discrepâncias sobre essa ideia começaram a aparecer com as observações de Vesto Slipper e Edwin Hubble na segunda década do século XX em 1923 Hubble descobriu que muitas manchas fracas de luz chamadas nebulosas eram na verdade outras galáxias vastas coleções de estrelas como nosso Sol mas a uma grande distância para que parecessem tão pequenas e fracas as distâncias tinham de ser tão grandes que sua luz teria levado milhões ou mesmo bilhões de anos para nos alcançar isso indicou que o início do universo não poderia ter ocorrido apenas alguns milhares de anos antes mas a segunda coisa que Hubble constatou foi ainda mais extraordinária os astrônomos haviam descoberto que analisando a luz de outras galáxias era possível medir se elas se aproximam ou se afastam de nós para sua grande surpresa eles haviam verificado que quase todas as galáxias estão se afastando além disso quanto mais longe estão de nós mais rapidamente se afastam foi Hubble quem reconheceu as implicações impressionantes dessa descoberta em larga escala cada galáxia está se afastando de todas as outras galáxias o universo está se expandindo efeito Doppler a relação entre velocidade e comprimento de onda denominada efeito Doppler constitui uma experiência do dia a dia ouça um avião que passa quando ele se aproxima seu motor soa mais agudo e quando ele passa e desaparece soa mais grave o agudo corresponde a ondas sonoras com menor comprimento de onda a distância entre a crista de uma onda e a próxima e uma maior frequência o número de ondas por segundo isso acontece porque à medida que o avião se aproxima ele estará mais perto de você quando emitir a próxima crista de onda diminuindo assim a distância entre as cristas das ondas similarmente à medida que o avião se afasta o comprimento das ondas aumenta e o som que você percebe é mais grave figura 35 a folha 75 o efeito Doppler se aplica às ondas luminosas se uma galáxia permanecesse a uma distância constante da terra as linhas características no espectro apareceriam em uma posição normal ou padrão porém se a galáxia estivesse afastando de nós as ondas aparecerão alongadas ou esticadas e as linhas características estarão desviadas para o vermelho direita se a galáxia estivesse movendo em nossa direção as ondas aparecerão comprimidas e as linhas estarão desviadas para o azul esquerda a descoberta da expansão do universo foi uma das grandes revoluções intelectuais do século 20 foi uma surpresa total que mudou completamente a discussão sobre a origem do universo se as galáxias estão se afastando devem ter estado mais próximas umas das outras no passado com base na atual taxa de expansão podemos estimar que devem ter estado muito próximas umas das outras há cerca de 10 e 15 bilhões de anos conforme exposto no último capítulo Roger Penrose e eu conseguimos mostrar que a teoria da relatividade geral de Einstein implicava que o universo e o próprio tempo devem ter tido um começo em uma tremenda explosão estava explicado porque o céu é escuro à noite nenhuma estrela poderia ter ficado brilhando por mais de 10 ou 15 bilhões de anos desde o Big Bang estamos acostumados com a ideia de que eventos são causados por eventos anteriores que por sua vez são causados por eventos ainda mais remotos uma cadeia de causalidade estende-se pelo passado mas suponha que essa cadeia tenha um início suponha que houve um primeiro evento o que o causou essa não era uma pergunta que muitos cientistas quiseram abordar eles tentaram evitá-la quer alegando como os russos que o universo não teve um início quer sustentando que a origem do universo não estava sob o domínio da ciência mas que pertencia à metafísica ou à religião na minha opinião essa não é a posição que verdadeiros cientistas devem tomar se as leis da ciência não se aplicam ao início do universo porque não haveriam de falhar também em outras épocas uma lei não é uma lei se só vale às vezes temos que tentar compreender o início do universo com base na ciência pode ser uma tarefa além da nossa capacidade mas deveríamos ao menos tentar embora os teoremas de que Penrose e eu demonstramos mostrassem que o universo deve ter tido um início eles não ofereciam muita informação sobre a natureza desse início eles indicaram que o universo começou em uma grande explosão um ponto no qual todo o universo e tudo dentro dele estava concentrado em um único ponto de densidade infinita nesse ponto a teoria da relatividade geral de Einstein teria sucumbido portanto ela não pode ser usada para prever de que maneira o universo começou a origem do universo está aparentemente além do alcance da ciência essa conclusão porém não agradava nem um pouco aos cientistas como mostram os capítulos um e dois a relatividade geral falhou ao tentar descrever os momentos iniciais do universo porque não incorporava o princípio da incerteza o elemento aleatório da teoria quântica que Einstein tinha se oposto com o pretexto de que Deus não joga dados entretanto tudo indica que Deus é um grande jogador o universo pode ser imaginado como um gigantesco cassino com dados sendo lançados ou roletas sendo giradas a todo momento você pode achar que ter um cassino é um negócio muito perigoso pois existe o risco de perder dinheiro a cada lançamento de dados ou giro da roleta mas em um grande número de apostas a média dos ganhos e perdas atinge um resultado que pode ser previsto embora o resultado de qualquer aposta individual não os proprietários de cassinos certificam-se de que a média das vantagens esteja a favor deles por isso eles são tão ricos a única chance que você tem de ganhar deles é apostar todo o seu dinheiro em uns poucos lançamentos de dados ou giros da roleta o mesmo ocorre com o universo quando o universo é grande como hoje há um número enorme de lançamentos de dados e a média dos resultados pode ser prevista é por isso que as leis clássicas funcionam para sistemas grandes mas quando o universo é minúsculo como era próximo à época do Big Bang o número de lançamentos de dados é pequeno e o princípio da incerteza é muito importante como o universo continua lançando dados para ver o que acontece depois ele não tem uma única história como se poderia pensar pelo contrário o universo deve ter várias histórias possíveis cada uma com sua própria probabilidade deve haver uma história do universo na qual Belize ganhou todas as medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos embora a probabilidade disso seja baixa tabela cronologia das descobertas feitas por Slyther e Humboldt entre 1910 e 1930 1912 Slyther mediu a luz de quatro nebulosas três apresentaram desvio para o vermelho mas Andrômeda apresentou desvio para o azul sua interpretação foi que Andrômeda estava se aproximando de nós enquanto as outras nebulosas se afastavam 1912 1914 Slyther mediu doze outras nebulosas todas exceto uma apresentaram desvio para o vermelho 1914 Slyther apresentou suas descobertas à American Astronomical Society Hubble assistiu à apresentação 1918 Hubble iniciou as pesquisas sobre as nebulosas 1923 Hubble descobriu que as nebulosas espirais inclusive Andrômeda são outras galáxias 1914 a 1925 Slyther e outros continuaram medindo desvios de Doppler o resultado em 1925 era de 43 para o vermelho e 2 para o azul 1929 Hubble e Milton Humerson após continuarem medindo desvios de Doppler descobrirem que em larga escala cada galáxia parece estar se afastando de todas as outras anunciaram a descoberta de que o universo está se expandindo figura Edwin Hubble no telescópio de 5 metros de Monte Wilson em 1930 Lady Hubble Ao analisar a luz de outras galáxias Edwin Hubble descobriu na década de 20 que quase todas as galáxias estão se afastando de nós a uma velocidade v proporcional a sua distância r da Terra de modo que v é igual a h vezes r essa importante observação conhecida como lei de Hubble estabeleceu que o universo está se expandindo com a constante h de Hubble fixando a taxa de expansão O gráfico abaixo mostra recentes observações do desvio de galáxias para o vermelho confirmando a lei de Hubble até em vastas distâncias A leve inclinação para cima no gráfico em grandes distâncias indica que a expansão está ficando mais rápida o que pode ser causado pela energia do vácuo O Big Bang quente Se a relatividade geral estivesse certa o universo teria começado com temperatura e densidade infinitas na singularidade do Big Bang À medida que o universo se expandiu a temperatura da radiação diminuiu Em cerca de um centésimo de segundo após o Big Bang a temperatura teria sido de 100 bilhões de graus e o universo teria contido na maior parte fótons elétrons e neutrinos partículas extremamente leves e suas antipartículas além de alguns prótons e nêutrons Nos três minutos seguintes enquanto o universo resfriava para cerca de um bilhão de graus prótons e nêutrons não tendo mais energia suficiente para escapar da atração da força nuclear forte teriam começado a se combinar para produzir os núcleos do hélio e outros elementos leves Milhares de anos depois quando a temperatura caiu para alguns milhares de graus os elétrons diminuíram de velocidade até os núcleos leves poderem capturá-los para formar átomos No entanto os elementos mais pesados dos quais somos constituídos como carbono e oxigênio só se formaram bilhões de anos mais tarde pela queima de hélio no centro das estrelas Esse quadro de um estágio inicial denso e quente do universo foi primeiramente formulado pelo cientista George Gamow em 1948 num artigo que escreveu com Ralph Alfer no qual fizeram a notável previsão de que a radiação dos estágios iniciais muito quente subsistiria até hoje Essa previsão confirmou-se em 1965 quando os físicos Arno Penzias e Robert Wilson observaram a radiação cósmica de fundo em micro-ondas Essa ideia de que o universo possui várias histórias pode soar como ficção científica mas é agora aceita como fato científico Ela foi formulada por Richard Feynman um grande físico e um ótimo sujeito Estamos agora trabalhando para combinar a teoria da relatividade geral de Einstein e a ideia das histórias múltiplas de Feynman em uma teoria unificada completa que descreverá tudo o que acontece no universo Essa teoria unificada nos permitirá calcular como o universo se desenvolverá se soubermos como as histórias começaram Mas a teoria unificada não informará por si só como o universo começou nem qual foi o seu estado inicial Para isso precisamos das denominadas condições de contorno regras que informam o que acontece nas fronteiras do universo Se a fronteira do universo ficasse simplesmente em um ponto normal do espaço e do tempo poderíamos ultrapassá-la e reivindicar o território além como parte do universo Por outro lado se tal fronteira estivesse em uma extremidade irregular onde o espaço e o tempo estivessem comprimidos e a densidade fosse infinita seria dificílimo definir condições de contorno significativas Todavia meu colega Jim Hartle e eu percebemos que existia uma terceira possibilidade Talvez o universo não tenha limite no espaço e no tempo À primeira vista isso parece contradizer diretamente os teoremas que Penrose e eu demonstramos de que o universo deve ter tido um começo um limite no tempo Porém conforme explicado no capítulo 2 há outro tipo de tempo chamado tempo imaginário que forma ângulos retos com o tempo real comum cuja passagem sentimos A história do universo no tempo real determina sua história no tempo imaginário e vice-versa Mas os dois tipos de história podem ser bem diferentes Em especial o universo não precisa ter início nem fim no tempo imaginário O tempo imaginário comporta-se apenas como uma outra direção no espaço Assim as histórias do universo no tempo imaginário podem ser concebidas como superfícies curvas a exemplo de uma bola um plano ou uma forma de cela mas com quatro dimensões em vez de duas Se as histórias do universo prosseguissem até o infinito como uma cela ou um plano haveria o problema de especificar quais seriam as condições de contorno no infinito Mas pode-se evitar a necessidade de especificar condições de contorno se as histórias do universo no tempo imaginário forem superfícies fechadas como a superfície da Terra A superfície da Terra não possui nenhum limite ou extremidade Não há relatos confiáveis que mencionam pessoas caindo de alguma extremidade da Terra Se as histórias do universo no tempo imaginário forem realmente superfícies fechadas como Hartle e eu propusemos isso trará consequências fundamentais para a filosofia e para a visão de nossa origem O universo seria totalmente autocontido Ele não precisaria de nada externo para dar corda no mecanismo e colocá-lo em funcionamento Ao contrário tudo no universo seria determinado pelas leis da ciência e por lançamentos e dados dentro do universo Isso pode parecer presunção mas é no que eu e muitos outros cientistas acreditamos História sobre Feynman Nascido em 1918 no Brooklyn em Nova York Richard Feynman obteve seu PhD sob a supervisão de John Wheeler na Universidade de Princeton em 1942 Pouco depois interessou-se pelo projeto Manhattan Ele era conhecido por sua personalidade exuberante por suas brincadeiras Nos laboratórios de Los Alamos ele adorava decifrar os códigos dos cofres ultra-secretos e por ser um físico excepcional ele se tornou um contribuinte chave para a teoria da bomba atômica A curiosidade sem fim de Feynman sobre o mundo estava em sua própria essência Além de motivar seu sucesso científico levou-o a verdadeiras façanhas como decifrar hierógrafos maias Nos anos posteriores à Segunda Guerra Feynman desenvolveu uma nova maneira poderosa de pensar sobre a mecânica quântica a qual o levou a ganhar o Prêmio Nobel em 1965 Feynman desafiou o pressuposto clássico básico de que cada partícula possui uma história particular Em vez disso ele propôs que as partículas se deslocassem de um local para outro ao longo de todas as trajetórias possíveis no espaço-tempo Para cada trajetória Feynman associou dois números um para o tamanho a amplitude de uma onda e outro para a fase seja na crista seja no vale A probabilidade de uma partícula passar de A a B é encontrada somando-se as ondas associadas a cada trajetória possível que passe por A e B Contudo no dia a dia parece-nos que os objetos seguem uma única trajetória entre sua origem e seu destino final Isso está de acordo com a ideia das histórias múltiplas de Feynman porque para objetos grandes sua regra de atribuir números a cada trajetória assegura que todas as trajetórias exceto uma anulam-se quando suas contribuições se combinam Somente uma dentre a infinidade de trajetórias importa no tocante ao movimento dos objetos macroscópicos e essa trajetória é precisamente aquela que emerge das clássicas leis do movimento de Newton Leis de evolução e condições iniciais As leis da física determinam como um estado inicial evolui com o tempo Por exemplo se atiramos uma pedra no ar a lei da gravidade determina precisamente o movimento seguinte da pedra Mas não podemos prever onde a pedra aterrissará apenas a partir dessas leis Para isso precisamos também saber a velocidade e a direção de quando sai de nossa mão Em outras palavras precisamos saber as condições iniciais as condições de contorno do movimento da pedra A cosmologia se esforça para descrever a evolução de todo o universo usando essas leis da física Portanto devemos perguntar quais eram as condições iniciais do universo nas quais devemos aplicar essas leis O estado inicial deve ter provocado um impacto profundo nas características básicas do universo talvez até mesmo nas propriedades das partículas e forças elementares que foram cruciais para o desenvolvimento da vida Uma proposta é a condição de inexistência de limite em que o tempo e o espaço são finitos formando uma superfície fechada sem contornos assim como a superfície da terra é finita no tamanho mas não possui extremidades A proposta de inexistência de limite é baseada na ideia de múltiplas histórias de Feynman Mas a história de uma partícula na soma de Feynman é agora substituída por um espaço tempo completo que representa a história do universo inteiro A condição de inexistência de limite é precisamente a restrição a histórias possíveis do universo para aqueles espaços tempos que não têm limites no tempo imaginário Em outras palavras a condição de inexistência de limite do universo é de que ele não tem fronteiras Cosmologistas investigam atualmente se é provável que as configurações iniciais favorecidas pela proposta de inexistência de limite talvez unidas aos argumentos antrópicos fracos desenvolveram o universo como o que observamos hoje Mesmo que a condição de contorno do universo seja não ter limite ele não terá apenas uma única história Ele terá várias histórias como sugeriu Feynman Haverá uma história no tempo imaginário correspondendo a cada superfície fechada possível E cada história no tempo imaginário determinará uma história no tempo real Desse modo temos uma superabundância de possibilidades para o universo o que distingue o universo específico em que vivemos do conjunto de todos os universos possíveis Um ponto que podemos observar é que muitas das possíveis histórias do universo não passarão pela sequência de formação de galáxias e estrelas que foi essencial ao nosso próprio desenvolvimento Embora seja possível seres inteligentes evoluírem sem galáxias e estrelas isso parece impossível Assim o próprio fato de existirmos como seres capazes de formular a pergunta por que o universo é do jeito que é constitui uma restrição à história em que vivemos Isso implica que ela é uma dentre a minoria de histórias que tem galáxias e estrelas Esse é um exemplo do denominado princípio antrópico O princípio antrópico diz que o universo tem de ser mais ou menos como vemos porque se fosse diferente não haveria ninguém para observá-lo Muitos cientistas não gostam do princípio antrópico porque ele parece vago e sem muito poder de previsão Mas o princípio antrópico pode receber uma formulação precisa e isso parece essencial quando se lida com a origem do universo A teoria M descrita no capítulo 2 permite um número muito grande de histórias possíveis para o universo A maioria dessas histórias não é adequada ao desenvolvimento de vida inteligente Ou elas são vazias ou curtas demais ou curvas demais ou erradas de alguma outra forma Contudo segundo a ideia das histórias múltiplas de Richard Feynman essas histórias de mundos onde a vida não se desenvolveu podem ter uma probabilidade bem grande Na verdade não importa realmente quantas histórias que não contém seres inteligentes podem existir Estamos interessados somente no subconjunto das histórias no qual a vida inteligente se desenvolve Essa vida inteligente não precisa ser como os seres humanos Pequenos alienígenas verdes também serviriam Na verdade eles poderiam se dar bem melhor A raça humana não tem um histórico muito bom de comportamento inteligente Como um exemplo do poder do princípio antrópico considere o número de direções no espaço É uma questão de experiência comum que vivemos no espaço tridimensional Isso significa que podemos representar a posição de um ponto no espaço por três números Por exemplo latitude longitude e altura acima do nível do mar Mas por que o espaço é tridimensional? Por que não tem duas, quatro ou algum outro número de dimensões como na ficção científica? Na teoria M o espaço possui nove ou dez dimensões Mas pensa-se que seis ou sete das direções sejam enroladas muito pequenas minúsculas restando três dimensões grandes e quase planas Por que vivemos em uma história na qual oito das dimensões seriam enroladas bem pequenas restando apenas duas dimensões perceptíveis? Um animal bidimensional teria dificuldade para digerir comida Um intestino que o atravessasse dividiria o animal em dois e a pobre criatura se desmantelaria Portanto duas direções planas não são suficientes para algo tão complicado quanto a vida inteligente Por outro lado se houvesse quatro ou mais direções quase planas a força gravitacional entre dois corpos aumentaria mais rapidamente à medida que se aproximassem um do outro Isso significaria que os planetas não teriam órbitas estáveis ao redor de seus sóis ou eles cairiam no sol ou escapariam para a escuridão e frio externos O princípio antrópico Grosso modo o princípio antrópico afirma que o universo é do jeito que é pelo menos em parte porque nós existimos É uma perspectiva diametralmente oposta ao sonho de uma teoria unificada com total poder de previsão na qual as leis da natureza são completas e o mundo é do jeito que é porque não poderia ser diferente Há muitas versões diferentes do princípio antrópico variando daquelas tão fracas a ponto de serem triviais aquelas tão fortes a ponto de serem absurdas Embora a maioria dos cientistas relute em adotar uma versão forte do princípio antrópico poucos questionariam a utilidade de alguns argumentos antrópicos fracos O princípio antrópico fraco consiste em uma explicação de quais das diferentes e possíveis épocas ou lugares do universo nós habitamos calculando quais épocas ou lugares nós poderíamos habitar Por exemplo a razão por que o Big Bang ocorreu há cerca de 10 bilhões de anos é que o universo precisa ser suficientemente velho para que algumas estrelas tenham completado sua evolução a fim de produzir elementos como oxigênio e carbono nos quais somos constituídos e suficientemente novo para que algumas estrelas ainda estejam fornecendo energia para sustentar a vida Dentro da estrutura da proposta de inexistência de limite pode-se usar a regra de Feynman a fim de determinar números para cada história do universo e descobrir quais propriedades do universo devem ocorrer Nesse contexto o princípio antrópico é implementado com a condição de que as histórias contenham vida inteligente Obviamente ficaremos mais satisfeitos com o princípio antrópico se fosse possível mostrar que diferentes configurações para o universo devem ter evoluído a fim de produzir um universo como o que observamos Isso implicaria que o estado inicial da parte do universo que habitamos não deve ter sido escolhido com grande cuidado De forma semelhante as órbitas dos elétrons nos átomos não seriam estáveis e a matéria como a conhecemos não existiria Assim embora a ideia das histórias múltiplas permitisse qualquer número de direções quase planas somente histórias com três direções planas conterão seres inteligentes Somente nessas histórias será perguntado por que o espaço possui três dimensões? A história mais simples do universo no tempo imaginário é uma esfera como a superfície da Terra mas com duas dimensões a mais Ela determina uma história do universo no tempo real em que vivemos na qual ele é idêntico em todos os pontos do espaço e está se expandindo no tempo Nesses aspectos é como o universo onde vivemos mas a taxa de expansão é muito rápida e não para de aumentar Tal expansão em aceleração denomina-se inflação porque se assemelha a subida incessante dos preços a uma taxa sempre crescente A inflação dos preços costuma ser considerada nociva mas no caso do universo é muito benéfica A grande quantidade de expansão suaviza quaisquer saliências que possam ter havido no universo inicial À medida que o universo se expande apropria-se de energia do campo gravitacional para criar mais matéria A energia positiva da matéria é exatamente contrabalançada pela energia gravitacional negativa de modo que a energia total é zero Quando o universo dobra de tamanho tanto a energia da matéria quanto a gravitacional dobram mas o dobro de zero continua sendo zero Se o mundo bancário fosse tão simples assim Se a história do universo no tempo imaginário fosse uma esfera perfeitamente redonda a história correspondente no tempo real seria um universo que continuaria se expandindo de forma inflacionária para sempre Enquanto o universo estivesse inflando a matéria não conseguiria aglomerar-se para formar galáxias e estrelas e a vida muito menos a vida inteligente como a nossa não conseguiria se desenvolver Assim as histórias do universo no tempo imaginário que sejam esferas perfeitamente redondas ainda que permitidas pela ideia das histórias múltiplas não são de muito interesse Entretanto histórias no tempo imaginário que sejam ligeiramente achatadas no polo sul das esferas são muito mais relevantes Nesse caso a história correspondente no tempo real se expandirá de maneira acelerada inflacionária no início Mas depois a expansão começará a diminuir e galáxias poderão se formar Para a vida inteligente conseguir se desenvolver o achatamento do polo sul deve ser bem sutil Isso significará que o universo se expandirá inicialmente em um grau imenso O recorde de inflação monetária ocorreu na Alemanha entre as duas guerras mundiais quando os preços subiram bilhões de vezes Mas a quantidade de inflação que deve ter ocorrido no universo é de pelo menos um bilhão de bilhões de bilhões O universo inflacionário No modelo do Big Bang quente não houve tempo suficiente no universo inicial para o calor fluir de uma região para outra Todavia observamos que independentemente da direção em que olhamos a temperatura da radiação cósmica de fundo em micro-ondas é a mesma Isso significa que o estado inicial do universo deve ter tido a mesma temperatura em toda a parte Na tentativa de encontrar um modelo em que muitas configurações iniciais diferentes pudessem ter evoluído para algo como o atual universo sugeriu-se que o universo inicial pode ter passado por um período de expansão muito rápida Disse que essa expansão é inflacionária no sentido de que ocorre a uma taxa sempre crescente em vez da taxa decrescente de expansão observada atualmente Tal fase inflacionária poderia explicar o porquê de o universo ter o mesmo aspecto em todas as direções Haveria tempo o suficiente para a luz deslocar de uma região para outra no universo inicial A história correspondente no tempo imaginário do universo que continua se expandindo de maneira inflacionária para sempre é uma esfera perfeitamente redonda Mas em nosso próprio universo a expansão inflacionária diminuiu após uma fração de um segundo e galáxias puderam se formar No tempo imaginário isso significa que a história de nosso universo é uma esfera com um polo sul ligeiramente achatado Final do quadro da página 92 Página 93 figura 3.16 A inflação pode ser uma lei da natureza A inflação da Alemanha subiu após a Primeira Guerra Mundial até em fevereiro de 1920 o nível de preço ser cinco vezes maior do que em 1918 Após julho de 1922 a fase da hiperinflação começou Toda a confiança na moeda desapareceu e o índice de preço subiu cada vez mais durante 15 meses ultrapassando as prensas que não conseguiam imprimir dinheiro com a rapidez da depreciação de seu valor No final de 1923 300 máquinas de produzir papel estavam funcionando a pleno vapor e em 150 gráficas 2 mil prensas imprimiam dinheiro dia e noite Continuação do texto principal Por causa do princípio da incerteza não haverá apenas uma história do universo contendo vida inteligente Ao contrário as histórias no tempo imaginário serão toda uma história Ao contrário as histórias no tempo imaginário serão toda uma família de esferas ligeiramente deformadas cada uma correspondendo a uma história no tempo real na qual o universo infla por um longo tempo mas não indefinidamente Podemos então perguntar qual dessas histórias possíveis é a mais provável Descobre-se que as histórias mais prováveis não são completamente lisas mas tem pequenos relevos e depressões As ondulações nas histórias mais prováveis são realmente minúsculas Os desvios da lisura são da ordem de uma parte em 100 mil Todavia embora extremamente pequenas conseguimos observá-las como pequenas variações nas micro-ondas que vêm até nós de diferentes direções no espaço O satélite Cosmic Background Explorer COBE foi lançado em 1989 e fez um mapa do céu em micro-ondas As diferentes cores indicam diferentes temperaturas mas toda a faixa do vermelho ao azul tem apenas cerca de 10 milésimos de um grau Entretanto essa variação entre diferentes regiões do universo inicial é suficiente para que a atração gravitacional extra nas regiões mais densas impeça que acabem se expandindo e faça com que desmoronem de novo sob sua própria gravidade para formar galáxias e estrelas Assim pelo menos em princípio o mapa do COBE dá o traçado de todas as estruturas do universo Qual será o comportamento futuro das histórias mais prováveis do universo compatíveis com a aparição de seres inteligentes? Parece haver várias possibilidades dependendo da quantidade de matéria no universo Se houver mais do que certa quantidade crítica a atração gravitacional entre as galáxias as retardará e acabará impedindo que se afastem umas das outras Elas começarão então a colidir umas em direção às outras e se encontrarão em uma grande implosão chamada de Big Crunch que será o fim da história do universo no tempo real Se a densidade do universo estiver abaixo do valor crítico a gravidade será fraca demais para impedir as galáxias de se afastarem para sempre Todas as estrelas se extinguirão e o universo ficará cada vez mais vazio e frio Assim de novo as coisas chegarão a um fim mas de forma menos drástica Nas duas alternativas o universo ainda durará uns bons bilhões de anos Além da matéria o universo pode conter a denominada energia do vácuo uma energia que está presente mesmo no espaço aparentemente vazio Pela famosa equação de Einstein E igual a mc² essa energia do vácuo possui massa Isso significa que ela exerce um efeito gravitacional sobre a expansão do universo Mas notadamente o efeito da energia do vácuo é oposto ao da matéria A matéria faz a expansão se retardar e pode acabar parando e revertendo-a Já a energia do vácuo faz a expansão se acelerar como na inflação Na verdade a energia do vácuo atua exatamente como a constante cosmológica mencionada no capítulo 1 que Einstein acrescentou às suas equações originais em 1917 ao perceber que elas não admitiam uma solução que representasse um universo estático Após a descoberta de Hubble sobre a expansão do universo essa motivação para acrescentar um termo às equações desapareceu e Einstein rejeitou a constante cosmológica como um erro No entanto pode não ter sido um erro Conforme exposto no capítulo 2 percebemos agora que a teoria quântica implica que o espaço-tempo está repleto de flutuações quânticas Em uma teoria supersimétrica as energias positiva e negativa infinitas dessas flutuações do estado fundamental se anulam entre partículas de spins diferentes Mas não esperaríamos que as energias positiva e negativa se cancelassem tão completamente que não sobrasse uma quantidade pequena e finita de energia do vácuo porque o universo não está em um estado supersimétrico A única surpresa é que a energia do vácuo está tão próxima do zero que não era óbvia há algum tempo atrás Talvez esse seja outro exemplo do princípio antrópico Uma história com uma energia do vácuo maior não teria formado galáxias e, portanto não conteria seres capazes de fazer a pergunta Por que a energia do vácuo é tão baixa? Podemos tentar determinar as quantidades de matéria e energia do vácuo no universo com base em diferentes observações Podemos mostrar os resultados em um diagrama no qual a densidade da matéria é a direção horizontal e a energia do vácuo a vertical A linha pontilhada mostra o limite da região onde a vida inteligente poderia se desenvolver ver figura 3.20 Observações de supernovas de quanta matéria está aglomerada e das microondas do espaço marcam regiões nesse diagrama Felizmente essas três regiões têm uma intersecção comum o que significa que a expansão do universo começou a acelerar de novo após um longo período de freamento Parece que a inflação pode ser uma lei da natureza Nesse capítulo vimos como o comportamento do vasto universo pode ser compreendido em termos de sua história no tempo imaginário que é uma esfera minúscula e ligeiramente achatada É como a casca de nós de Hamlet mas essa nós codifica tudo o que acontece no tempo real Assim Hamlet estava certo Poderíamos viver reclusos numa casca de nós e nos considerar reis do espaço infinito CD 4 Capítulo 4 Prevendo o futuro Como a perda de informações em buracos negros pode reduzir nossa capacidade de prever o futuro A raça humana sempre quis controlar o futuro ou pelo menos prever o que acontecerá Por isso a astrologia é tão popular A astrologia alega que os eventos na Terra estão relacionados aos movimentos dos planetas no céu Essa é uma hipótese cientificamente experimentável Ou seja se os astrólogos se arriscassem e fizessem previsões precisas que pudessem ser testadas Esta é uma hipótese cientificamente experimentável Ou seja se os astrólogos se arriscassem e fizessem previsões precisas que pudessem ser testadas Mas como são espertos suas previsões são tão vagas que acabam se aplicando a qualquer situação É impossível provar que afirmações como As relações pessoais podem se tornar intensas Ou Você terá uma oportunidade financeiramente recompensadora estão erradas Mas o verdadeiro motivo por que a maioria dos cientistas não acredita em astrologia não é a existência de provas científicas ou a falta delas E sim o fato de ela não ser compatível com outras teorias testadas pela experiência Quando Copérnico e Galileu descobriram que os planetas orbitam o Sol em vez de a Terra e Newton descobriu as leis que governam seus movimentos a astrologia tornou-se extremamente inaceitável Por que as posições de outros planetas contra o céu ao fundo conforme vistos da Terra deveriam ter quaisquer correlações com as macromoléculas que se denominam vida inteligente em um planeta inferior Pois é nisso que a astrologia nos faria acreditar Algumas das teorias descritas nesse livro não tem mais provas experimentais do que a astrologia Mas acreditamos nelas por serem compatíveis com teorias que sobreviveram ao teste O sucesso das leis de Newton e de outras teorias físicas levou à ideia do determinismo científico expressa pela primeira vez no início do século XIX pelo cientista francês Marquês de Laplace Laplace afirmou que se conhecêssemos as posições e velocidades de todas as partículas do universo em determinado momento as leis as leis da física deveriam permitir que prevíssemos o estado do universo em qualquer outro momento do passado ou do futuro Em outras palavras se o determinismo científico for válido deveríamos em tese ser capazes de prever o futuro e não precisaríamos da astrologia Claro que na prática mesmo algo tão simples como a teoria da gravidade de Newton produz equações que não conseguimos resolver exatamente para mais de duas partículas Além disso as equações muitas vezes possuem uma propriedade conhecida como caos de modo que uma pequena mudança na posição ou velocidade em determinado momento pode levar a um comportamento totalmente diferente em momentos futuros Quem viu o parque dos dinossauros sabe que um distúrbio minúsculo em um lugar pode causar uma grande mudança em outro Uma borboleta batendo as asas em Tóquio pode causar chuva no Central Park de Nova York O problema é que a sequência de eventos não pode ser repetida A próxima vez que a borboleta bater as asas uma série de outros fatores serão diferentes e também influenciarão o clima Por esse motivo as previsões do tempo são tão duvidosas Desse modo embora em tese as leis da eletrodinâmica quântica devessem nos permitir calcular tudo na química e na biologia não temos tido muito sucesso em prever o comportamento humano com base em equações matemáticas Contudo apesar dessas dificuldades práticas a maioria dos cientistas tem se satisfeito com a ideia de que novamente em tese o futuro é previsível A primeira vista o determinismo pareceria também ameaçado pelo princípio da incerteza que diz que não podemos medir precisamente a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo Quanto mais exatamente medimos a posição menos exatamente conseguimos determinar as velocidades e vice-versa A versão de Laplace do determinismo científico sustentava que se soubéssemos as posições e as velocidades das partículas em determinado momento conseguiríamos determinar suas posições e velocidades em qualquer momento do passado ou futuro Mas como conseguiríamos até mesmo começar se o princípio da incerteza nos impedia de conhecer exatamente as posições e as velocidades ao mesmo tempo? Por melhor que seja nosso computador se ele for alimentado com dados ruins obteremos previsões ruins No entanto o determinismo foi restaurado de forma modificada em uma nova teoria denominada mecânica quântica que incorporou o princípio da incerteza Na mecânica quântica pode-se grosso modo prever exatamente metade do que se esperaria prever no ponto de vista clássico de Laplace Na mecânica quântica uma partícula não possui uma posição ou velocidade bem definida mas seu estado pode ser apresentado pelo que se denomina função de onda Uma função de onda é um número em cada ponto do espaço que indica a probabilidade de a partícula ser encontrada naquela posição O grau de mudança da função de onda de um ponto para outro informa as probabilidades das velocidades de diferentes partículas Algumas funções de onda têm cristas acentuadas em um ponto particular do espaço Nesses casos há apenas um pequeno grau de incerteza na posição da partícula Mas também podemos ver no diagrama que nesses casos a função de onda muda rapidamente perto do ponto subindo de um lado e descendo do outro Isso significa que a distribuição da probabilidade para a velocidade está espalhada por uma ampla faixa Em outras palavras a incerteza da velocidade é grande Considere por outro lado uma série de ondas contínuas Agora é grande a incerteza na posição mas pequena na velocidade Assim a descrição de uma partícula por uma função de onda não possui uma posição ou velocidade bem definida Ela satisfaz o princípio da incerteza Percebemos agora que a função de onda é tudo aquilo que pode ser bem definido Não podemos nem sequer supor que a partícula possua uma posição e uma velocidade conhecidas por Deus mas ocultas para nós Tais teorias de variáveis ocultas prevêem resultados que distoam da observação Mesmo Deus está limitado pelo princípio da incerteza e não pode conhecer a posição e a velocidade Ele só pode conhecer a função de onda O grau de mudança da função de onda no decorrer do tempo é fornecido pela denominada equação de Schrodinger Figura 4.5 Se conhecemos a função de onda em certo momento podemos usar a equação de Schrodinger para calculá-la em qualquer outro momento passado ou futuro Portanto ainda resta determinismo na teoria quântica mas em escala reduzida Em vez de sermos capazes de prever tanto as posições quanto as velocidades conseguimos prever apenas a função de onda Isso pode nos permitir prever ou as posições ou as velocidades mas não ambas exatamente Desse modo na teoria quântica a capacidade de fazer previsões exatas é apenas metade do que era na visão de mundo clássica de Laplace Contudo dentro desse sentido restrito ainda é possível alegar que existe determinismo Todavia o uso da equação de Schrodinger para evoluir a função de onda no tempo ou seja prever como será o futuro pressupõe implicitamente que o tempo flui de maneira uniforme em toda parte para sempre Isso era indiscutivelmente verdadeiro na física newtoniana Acreditava-se que o tempo fosse absoluto indicando que cada evento na história do universo era rotulado por um número chamado tempo e que uma série de rótulos de tempo fluía uniformemente do passado infinito ao futuro infinito Isso é o que pode ser chamado de visão do tempo no senso comum e é a visão do tempo que a maioria das pessoas e até a maioria dos físicos tem inconscientemente Entretanto em 1905 como vimos o conceito de tempo absoluto foi derrubado pela teoria da relatividade restrita na qual o tempo deixou de ser uma quantidade independente para ser apenas uma direção e um contínuo quadridimensional denominado espaço-tempo Na relatividade restrita diferentes observadores viajando em diferentes velocidades percorrem o espaço-tempo em diferentes trajetórias Cada observador tem sua própria medida do tempo ao longo da trajetória que está seguindo e diferentes observadores medirão diferentes intervalos de tempo entre eventos Assim na relatividade restrita não há nenhum tempo absoluto único que possamos usar para rotular eventos mas o espaço-tempo da relatividade restrita é plano Isso significa que na relatividade restrita o tempo medido por qualquer observador em movimento livre aumenta uniformemente no espaço-tempo de menor infinidade no passado infinito ao de maior infinidade no futuro infinito Isso significa que na relatividade restrita o tempo medido por qualquer observador em movimento livre aumenta uniformemente no espaço-tempo de menor infinidade no espaço infinito ao de maior infinidade no futuro infinito Podemos usar qualquer uma dessas medidas do tempo na equação de Schrodinger para evoluir a função de onda Na relatividade restrita portanto ainda temos a versão quântica do determinismo A situação foi diferente na teoria da relatividade geral na qual o espaço-tempo não era plano mas curvo e distorcido pela matéria e pela energia contidas nele Em nosso sistema solar a curvatura do espaço-tempo é tão pequena pelo menos em uma escala macroscópica que não interfere em nossa ideia habitual de tempo Nessa situação podemos continuar usando esse tempo na equação de Schrodinger para obter uma evolução determinista da função de onda Porém uma vez que permitimos ao espaço-tempo ser curvo a porta está aberta para a possibilidade de ele poder ter uma estrutura que não admite um tempo que aumente uniformemente para todo observador como esperaríamos de uma medida razoável do tempo Por exemplo suponha que o espaço-tempo fosse como um cilindro vertical A altura do cilindro seria uma medida do tempo que aumentaria para todo observador e iria da menor infinidade a maior infinidade Mas em vez disso imagine que o espaço-tempo fosse como um cilindro com uma alça ou buraco de minhoca que saísse e voltasse a se juntar a ele Então qualquer medida do tempo teria necessariamente pontos de estagnação nos lugares onde a alça se juntasse ao cilindro pontos onde o tempo estaria parado Nesses pontos o tempo não aumentaria para nenhum observador Em tal espaço-tempo não poderíamos usar a equação de Schrodinger para obter uma evolução determinista da função de onda Cuidado com os buracos e minhoca Nunca se sabe o que pode sair deles Os buracos negros são o motivo pelo qual achamos que o tempo não aumentará para todo observador A primeira discussão sobre buracos negros aconteceu em 1783 Um professor de Cambridge John Mitchell apresentou o seguinte argumento Se dispararmos uma partícula como uma bala de canhão verticalmente para cima sua subida será retardada pela gravidade e a partícula acabará parando de subir e cairá No entanto se a velocidade inicial da subida for maior que um valor crítico denominado velocidade de escape a gravidade nunca será suficientemente forte para deter a partícula e ela escapará A velocidade de escape é cerca de 12 km por segundo na Terra e cerca de 100 km por segundo no Sol Ambas as velocidades de escape são bem superiores à velocidade de balas de canhão mas pequenas se comparadas à velocidade da luz que é de 300 mil km por segundo Assim a luz pode escapar da Terra ou do Sol sem qualquer dificuldade Entretanto Mitchell argumentou que poderia haver estrelas com massas bem superiores à do Sol e velocidades de escape superiores à velocidade da luz Nós não conseguiríamos ver essas estrelas porque qualquer luz que elas emitissem seria puxada de volta pela gravidade delas Desse modo seriam o que Mitchell chamou de estrelas escuras e agora chamamos de buracos negros A ideia de Mitchell de estrelas escuras baseava-se na física newtoniana na qual o tempo era absoluto e avançava independentemente do que acontecesse Assim essas estrelas não afetavam nossa capacidade de prever o futuro no quadro newtoniano clássico Mas a situação era bem diferente na teoria da relatividade geral na qual corpos de grandes massas Mas a situação era bem diferente na teoria da relatividade geral na qual corpos de grande massa curvam o espaço-tempo Em 1916 após a formulação original da teoria Karl Schwarzschild que morreu pouco depois de uma doença contraída na frente russa da Primeira Guerra Mundial Em 1916 após a formulação original da teoria Karl Schwarzschild que morreu pouco depois de uma doença contraída na frente russa na Primeira Guerra Mundial encontrou uma solução das equações de campo da relatividade geral que representavam um buraco negro A descoberta de Schwarzschild não foi compreendida nem sua importância reconhecida por muitos anos O próprio Einstein nunca acreditou em buracos negros e sua atitude foi compartilhada pela maioria da velha guarda da relatividade geral Lembro-me de ter ido a Paris para apresentar um seminário sobre minha descoberta de que a teoria quântica implica que os buracos negros não são completamente negros Meu seminário não despertou interesse porque naquela época quase ninguém em Paris acreditava em buracos negros Os franceses também acharam que a tradução francesa para buraco negro True Noir tinha conotações sexuais suspeitas e deveria ser substituída por Astro Clue ou Estrela Oculta Entretanto nem esse nem outros nomes sugeridos conquistaram a imaginação pública como o termo buraco negro originalmente introduzido por John Archibald Wheeler o físico norte-americano que inspirou grande parte do trabalho moderno nesse campo quadro O buraco negro de Schwarzschild Em 1916 o astrônomo alemão Karl Schwarzschild encontrou uma solução para a teoria da relatividade de Einstein que representa um buraco negro esférico O trabalho de Schwarzschild revelou uma consequência impressionante da relatividade geral Ele mostrou que se a massa de uma estrela estiver concentrada em uma região suficientemente pequena O campo gravitacional na superfície da estrela torna-se tão forte que nem a luz consegue mais escapar Isso é o que agora chamamos de buraco negro Uma região do espaço-tempo limitada pelo denominado Isso é o que agora chamamos de buraco negro Uma região do espaço-tempo limitada pelo denominado horizonte de eventos da qual é impossível qualquer coisa inclusive a luz alcançar um observador distante Por muito tempo a maioria dos físicos inclusive Einstein não acreditou que tais configurações extremas de matéria pudessem realmente ocorrer no universo real Porém compreendemos agora que quando qualquer estrela sem rotação suficientemente pesada Embora tenha forma e estrutura interna complexas esgota o seu combustível nuclear ela necessariamente desmorona em um buraco negro de Schwarzschild perfeitamente esférico O raio R do horizonte de eventos do buraco negro depende apenas de sua massa Ele é dado pela fórmula R igual 2 G M sobre C ao quadrado Nessa fórmula o símbolo C representa a velocidade da luz G a constante de Newton e M a massa do buraco negro Um buraco negro com a mesma massa do sol por exemplo teria um raio de pouco mais de 3 km Fim da leitura do quadro Quadro John Wheeler John Archibald Wheeler nasceu em Jacksonville, Flórida em 1911 obteve o PHD na John Hopkins University em 1933 por seu trabalho sobre a dispersão da luz pelo átomo de hélio em 1938 trabalhou com o físico dinamarquês Niels Bohr no desenvolvimento da teoria da fissão nuclear Em seguida durante algum tempo Wheeler e seu aluno de pós-graduação Richard Feynman concentraram-se no estudo da eletrodinâmica Mas pouco depois dos Estados Unidos entrarem na segunda guerra mundial ambos passaram a contribuir para o projeto Manhattan No início da década de 50 inspirado pelo trabalho de Robert Oppenheimer de 1939 sobre o colapso gravitacional de uma estrela de grande massa Wheeler voltou sua atenção para a teoria da relatividade geral de Einstein Naquela época a maioria dos físicos estava envolvida no estudo da física nuclear e a relatividade geral não era realmente considerada relevante para o mundo físico Mas quase isoladamente Wheeler transformou o campo tanto por suas pesquisas como pela atividade docente ministrando o primeiro curso de relatividade de Princeton Bem mais tarde em 1969 ele cunhou o termo buraco negro para o estado colapsado da matéria que poucos acreditavam ser real inspirado pelo trabalho de Werner Israel ele conjecturou que buracos negros não tem cabelos o que indicava que o estado colapsado de qualquer estrela sem rotação de grande massa poderia de fato ser descrito pela solução de Schwarzschild Retorno ao texto principal A descoberta dos quasares em 1963 provocou uma onda de trabalhos teóricos sobre buracos negros e tentativas de detectá-los pela observação Eis o quadro que surgiu Considere o que acharmos que seria a história de uma estrela com massa 20 vezes superior à do Sol Tais estrelas formam-se a partir de nuvens de gás como as da nebulosa de Órion À medida que nuvens de gás se contraem sob a própria gravidade o gás se aquece e acaba ficando suficientemente quente para desencadear a reação da difusão nuclear que converte hidrogênio em hélio O calor gerado por esse processo cria uma pressão que sustenta a estrela contra sua própria gravidade e impede que se contraia mais Uma estrela permanecerá nesse estado por muito tempo queimando hidrogênio e irradiando luz no espaço O campo gravitacional da estrela afetará os percursos dos feixes de luz vindos dela Pode-se traçar um diagrama com o tempo na vertical e a distância em relação ao centro da estrela na horizontal Nesse diagrama a superfície da estrela é representada por duas linhas verticais uma de cada lado do centro Pode-se optar que o tempo seja medido em segundos e a distância em segundos luz a distância que a luz percorre em um segundo Quando usamos essas unidades a velocidade da luz é 1 ou seja a velocidade da luz é 1 segundo luz por segundo Isso quer dizer que longe da estrela e de seu campo gravitacional o percurso de um feixe de luz no diagrama é uma linha que forma um ângulo de 45 graus em relação à vertical Entretanto mais perto da estrela a curvatura do espaço-tempo produzida pela massa da estrela mudará os percursos dos feixes de luz e diminuirá seu ângulo em relação à vertical Estrelas de grande massa queimarão seu hidrogênio em hélio muito mais rápido que o Sol Isso significa que seu hidrogênio pode se esgotar em poucas centenas de milhões de anos Depois disso essas estrelas enfrentam uma crise Elas podem queimar o hélio em elementos mais pesados como carbono e oxigênio Mas essas reações nucleares não liberam muita energia de modo que as estrelas perdem calor e a pressão térmica que as sustenta contra a gravidade Portanto elas começam a diminuir Se sua massa exceder cerca de duas vezes a do Sol a pressão nunca será suficiente para deter a contração Elas desmoronarão até atingir tamanho zero e densidade infinita formando o que se denomina uma singularidade No diagrama do tempo versus distância em relação ao centro à medida que uma estrela diminui os percursos dos feixes de luz que partem de sua superfície começarão com ângulos cada vez menores em relação à vertical Quando a estrela alcançar certo raio crítico o percurso será vertical no diagrama o que significa que a luz flutuará a uma distância constante em relação ao centro da estrela sem nunca escapar Esse percurso crítico da luz formará uma superfície denominada horizonte de eventos que separa a região do espaço-tempo da qual a luz consegue escapar daquela da qual não consegue Qualquer luz emitida pela estrela depois que ela passar do horizonte de eventos será arqueada para dentro pela curvatura do espaço-tempo Essa estrela terá se tornado uma das estrelas escuras de Michel ou, como dizemos hoje um buraco negro Como detectar um buraco negro se nenhuma luz consegue escapar dele? A história é que um buraco negro continua exercendo sobre os objetos vizinhos a mesma atração gravitacional do corpo que desmoronou Se o Sol fosse um buraco negro que tivesse se formado sem perder nada de sua massa os planetas continuariam orbitando como fazem hoje Uma forma de descobrir um buraco negro é, portanto procurar matéria orbitando o que parece um objeto de grande massa compacto e invisível Vários desses sistemas foram observados Talvez o mais Talvez os mais impressionantes sejam os buracos negros gigantes que ocorrem nos centros de galáxias e quasares A propriedade dos buracos negros discutidos até aqui não criam grandes problemas para o determinismo O tempo chegará ao fim para um astronauta que cair em um buraco negro e atingir a singularidade Porém na relatividade geral somos livres para medir o tempo a diferentes taxas em diferentes lugares Seria possível portanto acelerar o relógio do astronauta quando ele se aproximasse da singularidade de modo que continuasse registrando um intervalo de tempo infinito No diagrama do tempo e distância as superfícies com valores constantes desse novo tempo estariam todas comprimidas no centro sob o ponto onde a singularidade apareceu Mas elas concordariam com a medida habitual do tempo no quase plano espaço-tempo distante do buraco negro Esse tempo se conhecido inicialmente poderia ser usado na equação de Schrodinger para calcular a função de onda em momentos futuros Assim persiste o determinismo Mas cabe observar que bem no futuro parte da função de onda estará dentro do buraco negro onde não poderá ser observada por alguém de fora Assim um observador suficientemente sensato para não cair em um buraco negro não consegue retroceder a equação de Schrodinger e calcular a função de onda em momentos anteriores Para isso ele precisaria conhecer a parte da função de onda que está dentro do buraco negro Ela contém as informações sobre o que foi capturado pelo buraco Trata-se de uma quantidade potencialmente enorme de informações porque um buraco negro com uma dada massa e taxa de rotação pode ser formado por um número enorme de diferentes coleções de partículas Um buraco negro não depende da natureza do corpo que desmoronou para formá-lo John Wheeler referindo-se a esse resultado disse que um buraco negro não tem cabelos Para os franceses isso confirmou exatamente as suas suspeitas A dificuldade com o determinismo surgiu quando descobri que os buracos negros não são totalmente negros Como vimos no capítulo 2 na teoria quântica os campos não podem ser exatamente zero mesmo no que se denomina vácuo Se fossem zero eles teriam um valor ou posição exata em zero e uma taxa de mudança ou velocidade exata que também seria zero Isso constituiria uma violação do princípio da incerteza que diz que posição e velocidade não podem ser ambas bem definidas Todos os campos devem no entanto possuir certa quantidade das denominadas flutuações do vácuo da mesma forma como o pêndulo do capítulo 2 tinha de ter flutuações de ponto zero As flutuações do vácuo podem ser interpretadas de várias maneiras que parecem diferentes mas que são na verdade matematicamente equivalentes De um ponto de vista positivista temos liberdade para usar o quadro mais útil ao problema em questão Nesse caso convém pensar nas flutuações do vácuo como pares de partículas virtuais que aparecem juntas em certo ponto do espaço-tempo afastam-se e voltam a se encontrar aniquilando uma a outra Virtual significa que essas partículas não podem ser observadas diretamente mas seus efeitos indiretos podem ser medidos e elas concordam com as previsões teóricas com um notável grau de exatidão Se um buraco negro estiver presente um dos membros de um par de partículas poderá cair nele deixando outro membro livre para escapar no infinito Para alguém distante do buraco negro as partículas que escaparam parecem ter sido irradiadas pelo buraco negro O espectro de um buraco negro é exatamente o que esperaríamos de um corpo quente com uma temperatura proporcional ao campo gravitacional no horizonte a fronteira do buraco negro Em outras palavras a temperatura de um buraco negro depende de seu tamanho Um buraco negro com poucas vezes a massa solar teria uma temperatura de cerca de um milionésimo de grau acima do zero absoluto E um buraco negro maior teria uma temperatura ainda mais baixa Assim qualquer radiação quântica desses buracos negros seria totalmente superada pela radiação de 2,7 graus remanescente do Big Bang quente A radiação cósmica de fundo discutida no capítulo 2 Seria possível detectar a radiação de buracos negros bem menores e mais quentes mas parece não haver muitos por aí É uma pena Se um deles fosse descoberto eu ganharia um prêmio Nobel Porém a observação fornece indícios indiretos dessa radiação provenientes do universo inicial Conforme descrito no capítulo 3 acredita-se que bem no início de sua história o universo passou por um período inflacionário em que se expandiu a uma taxa sempre crescente A expansão durante esse período teria sido tão rápida que alguns objetos estariam distantes demais de nós para que sua luz pudesse um dia nos alcançar Enquanto aquela luz estivesse deslocando em nossa direção o universo teria se expandido demais e com uma rapidez excessiva Assim um horizonte no universo como o horizonte de um buraco negro separaria a região de onde a luz consegue nos alcançar daquela de onde não consegue Argumentos bem semelhantes mostram que deve haver radiação térmica desse horizonte como a de um horizonte de buraco negro Na radiação térmica aprendemos a esperar um espectro característico de flutuações de densidade Nesse caso essas flutuações de densidade teriam se expandido com o universo Quando sua escala de comprimento se tornasse mais comprida do que o tamanho do horizonte de eventos elas teriam se congelado de modo que podemos observá-las atualmente como pequenas variações na temperatura da radiação cósmica de fundo remanescente do universo inicial As observações destas variações correspondem às previsões de flutuações térmicas com notável precisão Mesmo que os indícios observacionais da radiação dos buracos negros sejam um tanto indiretos todos os que estudaram o problema concordam que ela deve ocorrer para ser compatível com nossas outras teorias testadas pela observação Isso tem importantes implicações para o determinismo A radiação de um buraco negro levará embora energia o que deve indicar que o buraco negro perderá massa e diminuirá Isso, por sua vez implicará que sua temperatura e sua taxa de radiação aumentarão Finalmente a massa do buraco negro cairá para zero Não sabemos como calcular o que acontece a partir daí mas a única consequência natural e razoável seria de que o buraco negro desaparecesse totalmente Assim, o que acontece então com a parte da função de onda dentro do buraco negro e as informações nela contidas sobre o que havia caído no buraco negro O primeiro palpite poderia ser o de que essa parte da função de onda e as informações que ela transmite surgiriam quando o buraco negro finalmente desaparecesse Porém, informações não são transmitidas de graça o que percebemos quando recebemos nossa conta de telefone Informações requerem energia para sua transmissão e sobra pouquíssima energia nos estágios finais de um buraco negro A única forma plausível de as informações internas conseguirem sair seria surgirem continuamente com a radiação em vez de esperarem por esse estágio final Porém, segundo o quadro em que um membro de um par de partículas virtuais cai e o outro escapa seria estranho que a partícula que escapou estivesse relacionada com a que foi capturada ou que transmitisse informações sobre ela Assim, a única resposta seria aparentemente que as informações na parte da função de onda que está dentro do buraco negro se perdem Essa perda de informações teria implicações importantes para o determinismo Para começar notamos que mesmo que alguém conhecesse a função de onda após o desaparecimento do buraco negro não poderia retroceder a equação de Schrodinger para calcular como era a função de onda antes da formação do buraco negro Isso dependeria em parte do fragmento da função de onda que se perdeu no buraco negro Estamos acostumados a pensar que podemos conhecer o passado exatamente Porém, se informações se perdem em buracos negros esse não é o caso Qualquer coisa poderia ter acontecido Em geral no entanto pessoas como os astrólogos e seus clientes estão mais interessadas em prever o futuro do que em retroceder ao passado À primeira vista poderia parecer que a perda de parte da função de onda dentro do buraco negro não nos impediria de prever a função de onda fora do buraco negro Mas, ao que se revela essa perda interfere com uma previsão como mostra uma experiência imaginária proposta por Einstein Boris Podolsky e Nathan Rosen na década de 30 Imagine que um átomo radioativo se desintegre e envie duas partículas em direções opostas e com spins opostos Um observador que olha apenas uma partícula não consegue prever se ela estará girando para a direita ou para a esquerda Mas, se as medições do observador mostrarem que ela está girando para a direita ele poderá prever que a outra partícula estará girando para a esquerda e vice-versa Einstein viu nisso uma prova do ridículo da teoria quântica A outra partícula poderia estar agora do outro lado da galáxia mas, ainda assim, saberíamos instantaneamente em que direção estava girando Porém, a maioria dos outros cientistas concorda que a confusão foi de Einstein não da teoria quântica A experiência imaginária de Einstein e Podolsky Rosen não mostra que seja possível enviar informações mais rapidamente que a luz Essa seria a parte ridícula Uma pessoa não pode escolher que a medida de sua própria partícula revelará que ela está girando para a direita e, portanto, não pode determinar que a partícula do observador distante deva estar girando para a esquerda Na verdade, essa experiência imaginária é exatamente o que acontece com a radiação do buraco negro O par de partículas virtuais terá uma função de onda que prevê que os dois membros definitivamente terão spins opostos O que gostaríamos de fazer seria prever o spin e a função de onda da partícula que escapa Algo que seria possível se pudéssemos observar a partícula que foi capturada Mas essa partícula está agora dentro do buraco negro onde seu spin e função de onda não podem ser medidos Por causa disso não é possível prever o spin ou a função de onda da partícula que escapa Ela pode ter diferentes spins e diferentes funções de onda com várias probabilidades mas não possui um spin ou uma função de onda únicos Assim pareceria que nosso poder de prever o futuro se reduziria ainda mais A ideia clássica de Laplace de que se poderiam prever as posições e velocidades das partículas teve de ser modificada quando o princípio da incerteza mostrou que não se podiam medir exatamente posições e velocidades simultaneamente Entretanto ainda se conseguiria medir a função de onda e usar a equação de Schrodinger para prever como ela deveria ser no futuro Isso permitiria prever com certeza uma combinação de posição e velocidade o que é metade do que se podia prever de acordo com as ideias de Laplace Podemos prever com certeza que as partículas têm spins opostos mas se uma partícula cair no buraco negro não há nenhuma previsão segura que possamos fazer sobre a partícula restante Isso significa que não há nenhuma medição fora do buraco negro que possa ser prevista com certeza Nossa capacidade de fazer previsões precisa se reduziria a zero Então talvez a astrologia não seja pior que as leis da ciência da previsão do futuro Muitos físicos não gostaram dessa redução no determinismo e portanto sugeriram que as informações sobre o que está dentro conseguem de algum modo sair de um buraco negro Durante anos acreditava-se piamente que alguma forma de salvar as informações seria descoberta Mas em 1996 André Strominger e Kuhn Waffa fizeram um avanço importante Eles optaram por considerar o buraco negro como constituído de uma série de elementos chamados pebranas Lembre-se de que uma forma de imaginar as pebranas é como superfícies que se movem pelas três dimensões do espaço e também por sete dimensões extras que não notamos Em certos casos pode-se mostrar que o número de ondas nos pebranas é o mesmo da quantidade de informações que se esperaria que o buraco negro contivesse Se partículas atingem pebranas provocam ondas extras nas branas Da mesma forma se ondas que se movem em diferentes direções nas pebranas se encontram em certo ponto podem criar uma crista tão grande que um fragmento da pebrana se desprenderá e irá embora como uma partícula Assim, as pebranas podem absorver e emitir partículas como buracos negros Pode-se considerar as pebranas uma teoria eficaz Ou seja, embora não precisemos acreditar que realmente existem pequenas superfícies exlocantes por um espaço tempo plano Os buracos negros podem se comportar como se fossem constituídos dessas superfícies É como a água constituída de bilhões e bilhões de moléculas de H2O com interações complicadas Mas um líquido uniforme é um modelo muito eficaz O modelo matemático dos buracos negros constituídos de pebranas fornece resultados semelhantes ao quadro do par de partículas virtuais descrito anteriormente Assim, de um ponto de vista positivista é um modelo igualmente válido pelo menos para certas classes de buracos negros Para essas classes o modelo da pebrana prevê exatamente a mesma taxa de emissão que o modelo do par de partículas virtuais Porém, há uma importante diferença No modelo da pebrana informações sobre o que cai no buraco negro serão armazenadas na função de onda para as ondas das pebranas As As pebranas são consideradas superfícies no espaço-tempo plano e por esse motivo o tempo avançará uniformemente Os percursos dos feixes de luz não serão arqueados e as informações das ondas não se perderão Ao contrário as informações acabarão surgindo do buraco negro na radiação das pebranas Assim, segundo o modelo da pebrana podemos usar a equação de Schrodinger para calcular como será a função de onda em momentos posteriores Nada se perderá e o tempo avançará uniformemente Teremos o determinismo completo no sentido quântico Então, qual desses quadros está certo? Parte da função de onda se perde dentro dos buracos negros ou todas as informações saem novamente como sugere o modelo da pebrana? Essa é uma das perguntas sem resposta da física teórica atual Muitas pessoas acreditam que os trabalhos recentes mostram que as informações não se perdem O mundo é seguro e previsível e nada inesperado ocorrerá Mas isso não é evidente Se a teoria da relatividade geral de Einstein for levada a sério será necessário admitir a possibilidade de que o espaço-tempo dê um nó e informações se percam nas dobras Quando a espaçonave Enterprise passou por um buraco de minhoca algo inesperado aconteceu Eu sei porque estava a bordo jogando poker com Newton Einstein e Data Tive uma grande surpresa Olhe só quem apareceu no meu colo A figura mostra Mary Morrow no colo de Stephen Hawking CD 5 Capítulo 5 Protegendo o passado A viagem no tempo é possível? Uma civilização avançada poderia voltar no tempo e mudar o passado? Meu amigo e colega Kip Thorne com quem tenho feito várias apostas Página 32 Nota do tradutor a Página 32 Tradução de um documento na verdade uma brincadeira Visto que Stephen W. Hawking tendo perdido uma aposta anterior relacionada a este assunto por não requisitar genericidade ainda acredita firmemente que singularidades nuas são um anátema e deveriam ser proibidas pelas leis da física clássica E visto que John Preskill e Kip Thorne tendo vencido a aposta anterior ainda consideram singularidades nuas objetos gravitacionais quânticos que podem existir descobertos pelos horizontes para que todo o universo os veja Portanto Hawking oferece e Preskill Thorne aceitam um desafio pelo qual quando alguma forma de matéria ou campo clássico incapaz de tornar-se singular no espaço-tempo-plano é acoplado à teoria da relatividade geral via equações clássicas de Einstein uma evolução dinâmica das condições genéricas iniciais isto é de um conjunto de dados iniciais nunca poderá produzir uma singularidade nua geodésico nulo de passado incompleto de I O perdedor recompensará o ganhador com um traje para cobrir a nudez do ganhador O traje deve ser enfeitado com uma mensagem apropriada verdadeiramente concessionária Stephen W. Hawking John P. Preskill e Kip S. Thorne Pasadena Califórnia 5 de fevereiro de 1997 Retornando ao texto principal Meu amigo e colega Kip Thorne com quem tenho feito várias apostas não é o tipo de pessoa que segue uma linha na física só porque todos os outros a aceitam Isso o levou a ter a coragem de ser o primeiro cientista sério a discutir as viagens no tempo como uma possibilidade prática É difícil especular abertamente sobre as viagens no tempo Corre-se o risco ou de provocar um protesto contra o desperdício de dinheiro público em algo tão ridículo ou de receber uma solicitação de que a pesquisa seja secreta para fins militares Afinal como poderíamos nos proteger de alguém com uma máquina do tempo Essa pessoa poderia mudar a história e dominar o mundo Poucos cientistas são imprudentes o suficiente para trabalhar em um tema tão politicamente incorreto nos círculos da física Nós disfarçamos o fato usando termos técnicos que são um código para as viagens no tempo A base de todas as discussões modernas das viagens no tempo é a teoria da relatividade geral de Einstein Como vimos em capítulos anteriores as equações de Einstein tornaram dinâmicos o espaço e o tempo descrevendo como eles eram curvados e distorcidos pela matéria e pela energia do universo Na relatividade geral o tempo pessoal de alguém medido por seu relógio de pulso sempre aumentaria exatamente como na teoria newtoniana ou no espaço tempo plano da relatividade restrita Mas havia agora a possibilidade de que o espaço tempo pudesse ser tão deformado que você poderia partir em uma espaçonave e retornar antes de iniciar a viagem Isso poderia acontecer se existissem buracos de minhoca tubos de espaço tempo mencionados no capítulo 4 que interligam diferentes regiões do espaço e do tempo A ideia é que você pilote sua espaçonave para dentro de uma boca do buraco de minhoca e saia na outra boca em lugar e tempo diferentes Os buracos de minhoca caso existam seriam a solução para o problema do limite de velocidade no espaço Seria preciso dezenas de milhares de anos para atravessar a galáxia em uma espaçonave que viajasse abaixo da velocidade da luz como exige a relatividade Mas você poderia viajar por um buraco de minhoca até o outro lado da galáxia e voltar a tempo para o jantar Entretanto é possível mostrar que se os buracos de minhoca existem você também pode usá-los para retornar antes de iniciar a viagem Então você pode pensar na possibilidade de explodir o foguete na plataforma de lançamento para impedir a sua partida antes de qualquer coisa Isso é uma variação do paradoxo do avô O que acontece se você voltar no tempo e matar seu avô antes que seu pai tenha sido concebido Claro que isso só é um paradoxo se você acredita que possui livre-arbítrio para fazer o que quiser quando retrocede no tempo Este livro não entrará em uma discussão filosófica sobre livre-arbítrio Em vez disso ele se concentrará em questionar se as leis da física permitem que o espaço-tempo seja tão deformado que um corpo macroscópico como uma espaçonave possa retornar ao seu próprio passado De acordo com a teoria de Einstein uma espaçonave viaja necessariamente abaixo da velocidade local da luz e segue o que se denomina uma trajetória temporal no espaço-tempo Assim pode-se formular a pergunta em termos técnicos O espaço-tempo admite curvas temporais fechadas isto é que retornem ao seu ponto de partida repetidamente Eu me referirei a essas trajetórias como anéis de tempo Há três níveis em que podemos tentar discutir essa questão O primeiro é a teoria da relatividade geral de Einstein que pressupõe que o universo tem uma história bem definida sem nenhuma incerteza Para essa teoria clássica temos um quadro razoavelmente completo Mas como vimos ela não pode estar totalmente certa porque observamos que a matéria está sujeita a incerteza e a flutuações quânticas Podemos portanto perguntar sobre viagem no tempo e um segundo nível da teoria semiclássica Nela consideramos que a matéria se comporta de acordo com a teoria quântica com incerteza e flutuações quânticas mas com o espaço tempo bem definido e clássico Aqui o quadro não é tão completo mas pelo menos temos alguma ideia de como proceder Finalmente há a teoria plenamente quântica da gravidade seja lá o que isso for Nessa teoria gravidade e grandes flutuações quânticas Nota a página 138 Cordas cósmicas Cordas cósmicas são objetos longos e pesados com seção transversal minúscula que podem ter sido produzidas durante os estágios iniciais do universo Uma vez formadas as cordas cósmicas foram ainda mais esticadas pela expansão do universo e agora uma única corda cósmica poderia se estender por todo o nosso universo observável A ocorrência de cordas cósmicas é sugerida por modernas teorias das partículas que prevêem que nos estágios iniciais quentes do universo a matéria estava em uma fase simétrica como água líquida igual em todos os pontos em todas as direções e não como cristais de gelo que tem uma estrutura descontínua Quando o universo esfriou a simetria da fase inicial poderia ter sido rompida de várias maneiras em regiões distantes Consequentemente a matéria cósmica teria se estabelecido em diferentes estados fundamentais naquelas regiões Cordas cósmicas são as configurações da matéria nos limites entre essas regiões Sua formação foi, portanto uma consequência inevitável do fato de que diferentes regiões não poderiam ter estados fundamentais idênticos Retornando ao texto principal Para começar pela teoria clássica nem o espaço-tempo plano da relatividade restrita relatividade sem gravidade nem os espaços-tempos curvos da formulação antiga permitem as viagens no tempo Foi, portanto um grande choque para Einstein quando Kurt Godel autor do Teorema de Godel descobriu em 1949 um espaço-tempo que era um universo cheio de matéria em rotação com anéis de tempo através de cada ponto Nota A Folha 139 Teorema da Incompletude de Godel Em 1931 o matemático Kurt Godel provou seu famoso Teorema da Incompletude sobre a Natureza da Matemática O Teorema afirma que dentro de qualquer sistema formal de axiomas como a matemática atual sempre persistem questões que não podem ser provadas nem refutadas com base nos axiomas que definem o sistema Em outras palavras Godel mostrou que certos problemas não podem ser solucionados por nenhum conjunto de regras ou procedimentos O Teorema de Godel fixou limites fundamentais para a matemática Foi um grande choque para a comunidade científica pois derrubou a crença generalizada de que a matemática era um sistema coerente e completo baseado em um único fundamento lógico O Teorema de Godel o princípio da incerteza de Heisenberg e a impossibilidade prática de seguir a evolução até mesmo de um sistema determinista que se torna caótico formam um conjunto fundamental de limitações ao conhecimento científico que só veio a ser reconhecido durante o século XX A solução de Godel exigia uma constante cosmológica que pode ou não existir na natureza mas outras soluções sem uma constante cosmológica foram encontradas uma após a outra Um caso particularmente interessante é aquele em que duas cordas cósmicas passam em alta velocidade uma pela outra As cordas cósmicas não devem ser confundidas com aquelas da teoria das cordas embora tenham alguma relação Elas são objetos com comprimento e uma pequena seção transversal Sua existência é prevista em algumas teorias das partículas elementares O espaço-tempo fora de uma corda cósmica individual é plano Contudo é um espaço-tempo plano com uma cunha recortada com a extremidade aguda da cunha na corda É como um cone Pegue um grande círculo de papel e recorte um segmento como uma fatia de torta Uma cunha com seu vértice no centro do círculo Depois jogue fora o pedaço que você recortou e cole as extremidades cortadas da parte que ficou de modo a formar um cone Isso representa o espaço-tempo onde as cordas cósmicas existem Observe que como a superfície do cone é a mesma folha de papel plana com que você começou menos a cunha você ainda pode dizer que ela é plana exceto no vértice Você pode reconhecer que há curvatura no vértice pelo fato de que um círculo ao redor do vértice tem uma circunferência menor do que um círculo desenhado à mesma distância em torno do centro da folha de papel redonda original Em outras palavras um círculo em torno do vértice é mais curto do que se esperaria de um círculo com aquele raio no espaço plano devido ao segmento faltante Do mesmo modo no caso de uma corda cósmica a cunha removida do espaço-tempo encurta os círculos ao redor da corda mas não afeta o tempo ou as distâncias ao longo da corda Isso significa que o espaço-tempo ao redor de uma corda cósmica individual não contém quaisquer anéis de tempo não sendo possível portanto viajar ao passado Porém se uma segunda corda cósmica estiver se movendo em relação à primeira sua direção temporal será uma combinação das direções de tempo e espaço da primeira Isso significa que a cunha recortada para a segunda corda encurtará ambas as distâncias em intervalos de espaço e tempo conforme vistas por alguém que se mova com a primeira corda Se as cordas cósmicas estiverem se movendo quase a velocidade da luz uma em relação à outra a economia de tempo para ambas pode ser tão grande que uma retornará antes de a outra iniciar a viagem Em outras palavras há anéis de tempo que se podem seguir para viajar ao passado O espaço-tempo das cordas cósmicas contém matéria com densidade de energia positiva e é compatível com a física conhecida Porém a deformação que produz os anéis de tempo escende-se até o infinito no espaço e de volta ao passado infinito no tempo Assim esses espaços-tempos foram criados com viagens no tempo embutidas Não temos motivos para acreditar que nosso próprio universo tenha sido criado tão deformado assim E não temos indícios confiáveis de visitantes do futuro E que o governo sabe e está encobrindo isso Afinal o governo não tem tido muito sucesso em encobrir as coisas Portanto pressuporei que não houve anéis de tempo no passado distante ou mais precisamente no passado de alguma superfície através do espaço-tempo que chamarei de S A questão é Alguma civilização avançada poderia construir uma máquina do tempo? Ou seja Ela poderia modificar o espaço-tempo no futuro de S acima da superfície de S no diagrama de modo que anéis de tempo aparecessem em uma região finita? Digo uma região finita porque por mais avançada que se torne essa civilização ela provavelmente só poderia controlar uma parte finita do universo Em ciência encontrar a formulação certa de um problema constitui muitas vezes a chave para sua resolução E esse foi um bom exemplo Para definir o que significava uma máquina do tempo finita voltei a alguns trabalhos iniciais meus A viagem no tempo é possível em uma região do espaço-tempo onde há anéis de tempo trajetórias que se movem abaixo da velocidade da luz mas que mesmo assim conseguem retornar ao local e tempo iniciais por causa da deformação do espaço-tempo Como pressupus que não houve anéis de tempo no passado distante deve haver o que denomino um horizonte de viagem no tempo o limite separando a região de anéis de tempo da região sem eles Os horizontes de viagem no tempo assemelham-se aos horizontes de buracos negros Enquanto um horizonte de buraco negro é formado por feixes de luz que não conseguem cair no buraco negro um horizonte de viagem no tempo é formado por feixes de luz prestes a se encontrar com eles mesmos Adoto então como meu critério para uma máquina do tempo o que denomino um horizonte finitamente gerado um horizonte formado por feixes de luz que surgem de uma região limitada Em outras palavras eles não vêm do infinito ou de uma singularidade mas se originam de uma região finita contendo anéis e tempo o tipo de região que nossa civilização avançada deve criar Ao adotar essa definição como característica de uma máquina do tempo temos a vantagem de poder usar o mecanismo que Roger Penrose e eu desenvolvemos para estudar singularidades e buracos negros Mesmo sem usar as equações de Einstein posso mostrar que em geral um horizonte finitamente gerado conterá um feixe de luz que na verdade se encontra consigo mesmo ou seja um feixe de luz que fica sempre voltando ao mesmo ponto Sempre que a luz retornasse estaria mais e mais desviada para o azul de modo que as imagens ficariam cada vez mais azuladas As cristas das ondas de um pulso luminoso se aproximarão cada vez mais e a luz circulará em intervalos cada vez mais curtos de seu tempo Na verdade uma partícula de luz teria apenas uma história finita conforme definida por sua própria medida do tempo ainda que ela circulasse e circulasse em uma região finita e não atingisse uma singularidade de curvatura Não importaria se uma partícula de luz completou sua história em um tempo finito mas posso também provar que haveria percursos movendo-se abaixo da velocidade da luz que teriam apenas duração finita Poderiam ser as histórias de observadores que estariam presos em uma região finita antes do horizonte e circulariam cada vez mais rápido até atingirem a velocidade da luz em um tempo finito Assim se um belo extraterrestre em um disco voador convidá-lo a entrar em sua máquina do tempo Cuidado Você poderá ficar preso em uma dessas histórias repetitivas de duração apenas finita Esses resultados não dependem das equações de Einstein mas apenas de como o espaço-tempo teria de se deformar para produzir anéis de tempo em uma região finita Entretanto podemos agora perguntar que tipo de matéria uma civilização avançada teria de usar para deformar o espaço-tempo de modo a construir uma máquina do tempo de tamanho finito Ela pode ter densidade de energia positiva em toda parte como no espaço-tempo das cordas cósmicas que descrevi O espaço-tempo das cordas cósmicas não satisfez minha exigência de que os anéis de tempo apareçam em uma região finita Porém seria possível pensar que isso só acontecia porque as cordas cósmicas eram infinitamente compridas Alguém poderia imaginar que daria para construir uma máquina do tempo finita usando anéis finitos de corda cósmica e ter a densidade de energia positiva em todos os lugares É uma pena desapontar pessoas como Kip que querem retornar ao passado mas isso não pode ser feito com densidade de energia positiva em toda parte Posso provar que para construir uma máquina do tempo finita é preciso energia negativa A densidade de energia é sempre positiva na teoria clássica de modo que máquinas do tempo de tamanho finito estão descartadas nesse nível Contudo a situação é diferente na teoria semiclássica na qual se considera que a matéria se comporta de acordo com a teoria quântica mas que o espaço tempo é bem definido e clássico Como vimos o princípio da incerteza teoria quântica indica que os campos estão sempre oscilando para cima e para baixo mesmo no espaço aparentemente vazio e tem uma densidade de energia infinita Assim é preciso subtrair uma quantidade infinita para obter a densidade de energia finita que observamos no universo Essa subtração pode deixar negativa a densidade de energia pelo menos localmente Mesmo no espaço plano podem-se encontrar estados quânticos nos quais a densidade de energia é negativa localmente embora a energia total seja positiva Alguém poderia perguntar se esses valores negativos realmente fazem o espaço-tempo se deformar da maneira apropriada para se construir uma máquina do tempo finita Mas parece que eles precisam fazê-lo Como vimos no capítulo 4 as situações quânticas mostram que mesmo o espaço aparentemente vazio está cheio de pares de partículas virtuais que aparecem juntas afastam-se e voltam a se encontrar aniquilando umas às outras Um membro de um par de partículas virtuais terá energia positiva e o outro negativa Quando um buraco negro está presente o membro de energia negativa pode cair dentro e o membro de energia positiva pode escapar para o infinito onde aparece como radiação que leva energia positiva para longe do buraco negro As partículas de energia negativa que caem dentro fazem o buraco negro perder massa e evaporar-se lentamente com seu horizonte diminuindo de tamanho A matéria comum com densidade de energia positiva tem um efeito gravitacional atrativo e deforma o espaço-tempo para arquear os feixes de luz em direção uns aos outros Assim como a bola na folha de borracha do capítulo 2 sempre faz com que as bolas menores se curvem em sua direção nunca na oposta Isso implicaria que a área do horizonte de um buraco negro só poderia aumentar com o tempo nunca diminuir Para o horizonte de um buraco negro diminuir de tamanho a densidade de energia no horizonte precisa ser negativa e deformar o espaço-tempo para fazer os feixes de luz afastarem-se uns dos outros Isso foi algo que percebi pela primeira vez ao ir para a cama pouco depois do nascimento de minha filha Não revelarei há quanto tempo isso aconteceu mas já tenho um neto A evaporação de buracos negros mostra que no nível quântico a densidade de energia pode às vezes ser negativa e deformar o espaço-tempo na direção que seria necessária para se construir uma máquina do tempo Assim poderíamos imaginar que alguma civilização muito avançada organizaria as coisas de modo que a densidade de energia fosse suficientemente negativa para formar uma máquina do tempo que pudesse ser usada por objetos macroscópicos tais como espaçonaves Porém há uma importante diferença entre um horizonte de buraco negro formado por feixes de luz que simplesmente vão em frente e o horizonte de uma máquina do tempo que contém feixes de luz fechados circulando sem parar Uma partícula virtual movendo-se em tal trajetória fechada traria a sua energia do estado fundamental de volta ao mesmo ponto repetidamente Seria possível portanto esperar que a densidade de energia fosse infinita no horizonte a fronteira da máquina do tempo a região onde se pode viajar ao passado Isso é confirmado por cálculos explícitos em alguns cenários que são suficientemente simples para cálculos exatos Isso significaria que uma pessoa ou sonda espacial que tentasse cruzar o horizonte para entrar na máquina do tempo seria aniquilada por uma descarga de radiação Assim o futuro parece negro para viagens no tempo ou seria melhor dizer ofuscantemente branco A densidade de energia da matéria depende de seu estado Uma civilização avançada poderia portanto ser capaz de tornar a densidade de energia finita na fronteira da máquina do tempo eliminando ou removendo as partículas que não param de circular em um anel Não está claro no entanto que tal máquina do tempo seria estável A mínima perturbação como alguém cruzando o horizonte para entrar na máquina do tempo poderia ativar o aparecimento de partículas virtuais em circulação e desencadear um relâmpago Essa é uma questão que os físicos deveriam ter liberdade de discutir sem ser ridicularizados Mesmo que se revele que as viagens no tempo são impossíveis é importante que entendamos por que são impossíveis Para solucionar definitivamente a questão precisamos levar em conta as flutuações quânticas não apenas de campos de matéria mas do próprio espaço-tempo Seria de esperar que elas causassem certa imprecisão nos percursos dos feixes de luz e em todo o conceito de ordenação do tempo De fato pode-se considerar que a radiação de buracos negros escoa para fora porque as flutuações quânticas do espaço-tempo revelam que o horizonte não está exatamente definido Como ainda não temos uma teoria completa da gravidade quântica é difícil dizer quais deveriam ser os efeitos das flutuações do espaço-tempo Todavia esperamos obter alguns indicadores da soma de histórias de Feynman descritas no capítulo 3 Cada história será um espaço-tempo curvo contendo campos de matéria Como devemos somar todas as histórias possíveis e não apenas aquelas que satisfazem certas equações A soma deve incluir espaços-tempo suficientemente deformados para viagens ao passado Assim, a questão é Por que as viagens no tempo não estão ocorrendo por toda a parte? A resposta é que as viagens no tempo estão realmente ocorrendo em escala microscópica mas não as percebemos Se aplicarmos a ideia da soma de histórias de Feynman a uma partícula teremos de incluir histórias nas quais a partícula se desloca acima da velocidade da luz chegando a voltar no tempo Em especial haverá histórias nas quais a partícula circulará sem parar em um anel no tempo e no espaço Seria como no filme Feitiço do Tempo em que um repórter tinha de viver o mesmo dia repetidamente Partículas com tais histórias em anel não podem ser diretamente observadas com um detetor de partículas Entretanto seus efeitos indiretos foram medidos em vários experimentos Um deles é um pequeno desvio na luz emitido por átomos de hidrogênio causado pelo movimento de elétrons em anéis fechados Outro é uma pequena força entre placas e metal paralelas causada pelo fato de que entre as placas cabe um número ligeiramente inferior de histórias em anel do que na região externa Outra interpretação equivalente do efeito Casimir Assim a existência de histórias em anel é confirmada pelos experimentos Alguém poderia questionar se as histórias de partículas em anel têm alguma relação com a deformação do espaço-tempo porque ocorrem mesmo em cenários fixos como o espaço-plano Mas nos últimos anos descobrimos que os fenômenos da física muitas vezes possuem descrições duais igualmente válidas Tanto faz dizer que uma partícula se move em um anel em determinado cenário fixo ou que a partícula permanece fixa e o espaço e tempo oscilam ao seu redor É simplesmente uma questão de somar as trajetórias das partículas primeiro e depois os espaços-tempos curvos ou vice-versa Parece, portanto que a teoria quântica permite viagens no tempo em escala microscópica Mas isso pouco adianta para os objetivos da ficção científica com voltar no tempo e matar seu avô A questão, portanto, é Pode-se fazer com que a probabilidade na soma de histórias atinja o pico em torno de espaços-tempos com anéis de tempo macroscópicos? Pode-se investigar essa questão estudando a soma de histórias e campos de matéria em uma série de espaços-tempos que se aproximam cada vez mais a admitir anéis de tempo Seria de esperar que algo dramático acontecesse quando os anéis de tempo surgissem pela primeira vez O que é confirmado por um exemplo simples que estudei com meu aluno Michael Cassidy Os espaços-tempos na série que estudamos estavam intimamente relacionados com o denominado universo de Einstein O espaço-tempo que Einstein propôs quando acreditava que o universo era estático e inalterável no tempo Sem se expandir nem se contrair Ver capítulo 1 No universo de Einstein o tempo flui do passado infinito ao futuro infinito As direções espaciais porém são finitas e fechadas em si mesmas como a superfície da Terra só que com mais uma dimensão Pode-se imaginar esse espaço-tempo como um cilindro o eixo longo sendo a direção temporal e o corte transversal sendo as três dimensões espaciais O universo de Einstein não representa o universo onde vivemos porque não está se expandindo Mesmo assim trata-se de um cenário conveniente na discussão sobre viagens no tempo por ser suficientemente simples para fazer a soma de histórias Deixando um pouco de lado as viagens no tempo imagine a matéria em um universo de Einstein que esteja girando em torno de algum eixo Se você estivesse no eixo poderia permanecer no mesmo ponto do espaço como se estivesse no centro de um carrossel infantil Mas se não estivesse no eixo estaria se deslocando no espaço enquanto rodava em torno do eixo Quanto mais afastado do eixo mais rapidamente estaria se deslocando Assim se o universo fosse infinito no espaço pontos suficientemente distantes do eixo teriam de estar rodando mais rápido do que a luz Porém como o universo de Einstein é finito nas direções espaciais existe uma velocidade de rotação crítica abaixo da qual nenhuma parte do universo está rodando mais rápido que a luz Agora considere a soma de histórias de uma partícula em um universo giratório de Einstein Quando a rotação é lenta uma partícula pode seguir muitas trajetórias usando uma dada quantidade de energia Assim a soma de todas as histórias da partícula nesse cenário proporciona uma grande amplitude Isso significa que a probabilidade desse cenário seria alta na soma de todas as histórias do espaço tempo curvo Ou seja ele está entre as histórias mais prováveis Porém à medida que a velocidade da rotação do universo de Einstein aproxima-se do valor crítico de modo que suas extremidades externas estejam se movendo a uma velocidade que se aproxima da luz somente uma trajetória é classicamente permitida para uma partícula naquela extremidade a que se move à velocidade da luz Isso significa que a soma de histórias da partícula será pequena Assim a probabilidade desse cenário será baixa na soma de todas as histórias do espaço tempo curvo Ou seja eles são os menos prováveis O que os universos giratórios de Einstein tem a ver com viagens no tempo e anéis de tempo? A resposta é que eles são matematicamente equivalentes a outros cenários que admitem anéis de tempo Esses outros cenários são universos que estão se expandindo em duas direções espaciais Os universos não estão se expandindo na terceira direção espacial que é periódica Ou seja se você avançar certa distância nessa direção voltará ao ponto de partida Contudo cada vez que você completar um circuito da terceira direção espacial sua velocidade na primeira ou na segunda direção será impulsionada Se o impulso for pequeno não haverá anéis de tempo Porém considere uma sequência de cenários com impulsos de velocidade crescentes A um certo impulso crítico anéis de tempo aparecerão Não surpreende que esse impulso crítico corresponda à taxa crítica de rotação dos universos de Einstein Como os cálculos da soma de histórias nesse cenário são matematicamente equivalentes pode concluir que a probabilidade desses cenários tende a zero à medida que se aproximam da deformação necessária a anéis de tempo Em outras palavras a probabilidade de que a deformação seja suficiente para uma máquina do tempo é zero Isso sustenta o que chamei de conjectura de proteção da cronologia mencionada no final do capítulo 2 na qual as leis da física conspiram para impedir as viagens de objetos macroscópicos no tempo Embora os anéis de tempo sejam permitidos pela soma de histórias as probabilidades são mínimas Com base nos argumentos da dualidade já mencionados eu estimo a probabilidade de Kip Thorne poder voltar no tempo e matar seu avô como inferior a uma em dez seguido de um trilhão de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de zeros É uma probabilidade bem baixa mas se você examinar a foto de Kip bem de perto notará uma ligeira imprecisão no contorno Ela corresponde à remota possibilidade que algum canalha do futuro retornasse e matasse seu avô de modo que Kip não esteja realmente aqui Como bons jogadores Kip e eu gostamos de apostar em peculiaridades como essa O problema é que não podemos apostar um contra o outro por estarmos agora do mesmo lado Em compensação eu não apostaria com ninguém mais Ele poderia ser do futuro e saber que as viagens no tempo funcionam Você pode estar pensando que esse capítulo faz parte de uma conspiração do governo para encobrir as viagens no tempo Talvez você esteja certo CD 6 Capítulo 6 Nosso futuro Jornada nas estrelas Como a vida biológica e eletrônica continuarão evoluindo em complexidade a um ritmo sempre crescente O motivo da popularidade de Jornada nas estrelas é a visão segura e confortante do futuro Também sou fã de Jornada nas estrelas de modo que fui facilmente convencido a participar de um episódio em que joguei pôquer com Newton Einstein e o comandante Data Eu ganhei de todos eles mas infelizmente um alerta vermelho me impediu de receber minha bolada Jornada nas estrelas mostra uma sociedade bem mais avançada do que a nossa em ciência tecnologia e organização política Esta última não deve ser muito difícil Deve ter havido grandes mudanças além das tensões e transtornos que as acompanham desde os dias de hoje até essa época Nesse futuro porém espera-se que a ciência a tecnologia e a organização da sociedade tenham atingido um nível de quase perfeição Quero questionar esse quadro e perguntar se chegaremos a atingir um estado estacionário final em ciência e tecnologia Em nenhuma época durante aproximadamente 10 mil anos desde a última era glacial a raça humana vivenciou um estado de conhecimento constante e tecnologia fixa Houve alguns retrocessos como a Idade das Trevas após a queda do Império Romano Mas a população mundial que é um indicador da nossa capacidade Mas a população mundial que é um indicador de nossa capacidade tecnológica de preservar a vida e nos alimentar tem crescido constantemente com apenas alguns contratempos como a peste negra Nos últimos 200 anos o crescimento populacional tornou-se exponencial Ou seja a população cresceu a uma mesma porcentagem a cada ano Atualmente a taxa é de cerca de 1,9% ao ano Isso pode parecer pouco mas significa que a população mundial dobra a cada 40 anos Outros indicadores do progresso tecnológico nos últimos anos são o consumo de eletricidade e o número de artigos científicos Eles também mostram um crescimento exponencial dobrando em menos de 40 anos Não há sinal de que os progressos científicos e tecnológicos diminuirão e pararão em um futuro próximo Certamente não na época de jornada nas estrelas que deve existir em um futuro não muito distante Mas se o aumento da população e do consumo de eletricidade continuarem no ritmo atual em 2600 as pessoas ficarão ombro a ombro e o consumo de eletricidade deixará a terra incandescente Gráficos à página 158 Gráfico da esquerda Consumo mundial total de energia em bilhões de toneladas BTU em que uma tonelada unidade de carvão betuminoso é igual a 8,13 megawatt hora Direita Número de artigos científicos publicados anualmente A escala vertical é em milhares Em 1900 foram 9 mil artigos Em 1950 foram 90 mil E no ano 2000 foram 900 mil Retornando ao texto principal Se você dispusesse todos os novos livros um ao lado do outro à medida que fossem sendo publicados teria de correr a 145 km por hora apenas para acompanhar o fim da fila Claro que em 2600 as novas obras artísticas e científicas virão em formas eletrônicas e não como livros e artigos físicos Contudo se o crescimento exponencial prosseguisse surgiriam 10 artigos por segundo no meu ramo da física teórica e não haveria tempo para lê-los Evidentemente o atual crescimento exponencial não pode durar para sempre Então o que acontecerá? Uma possibilidade é nos exterminarmos completamente por algum desastre como uma guerra nuclear Os pessimistas dizem que o motivo por que não fomos contatados por extraterrestres é que quando uma civilização atinge o nosso estágio de desenvolvimento torna-se instável e destrói a si mesma Contudo sou um otimista Não acredito que a raça humana tenha chegado tão longe simplesmente para se extinguir justo quando as coisas estão se tornando interessantes A visão do futuro de jornada nas estrelas de que atingiremos um nível avançado mas essencialmente estático pode concretizar-se quanto ao nosso conhecimento das leis básicas que governam o universo universo. Como descreverei no próximo capítulo, pode haver uma teoria final que descobriremos naquele futuro, não muito distante. Essa teoria final, se existir, determinará se o sonho da propulsão de dobra de jornada nas estrelas poderá se concretizar. De acordo com as ideias atuais, teremos de explorar a galáxia de maneira lenta e tediosa, em espaçonaves viajando mais lentamente que a luz. Mas, por não dispormos ainda de uma teoria unificada completa, não podemos descartar a propulsão de dobra. Por outro lado, já conhecemos as leis válidas em todas as situações, exceto nas mais extremas, as leis que governam a tripulação da Enterprise, se não a própria espaçonave. Mas não parece que chegaremos a atingir um estado estacionário nas aplicações dessas leis, ou na complexidade dos sistemas que podemos produzir com elas. É dessa complexidade que tratará o resto deste capítulo. De longe, os sistemas mais complexos que temos são nossos próprios corpos. A vida parece ter se originado nos oceanos primordiais que cobriam a Terra há 4 bilhões de anos. Como isso aconteceu, não sabemos. Pode ser que colisões aleatórias entre átomos formaram macromoléculas capazes de se reproduzir e de se reunir em estruturas ainda mais complexas. O que sabemos é que há 3,5 bilhões de anos, a altamente elaborada molécula DNA surgiu. O DNA é a base de toda a vida na Terra. Ele tem uma estrutura de dupla hélice, como uma escada em caracol, que foi descoberta por Francis Crick e James Watson, no laboratório de Cavendish, em Cambridge, em 1956. Os dois filamentos da dupla hélice estão ligados por pares de ácidos nucleicos, como os degraus de uma escada em caracol. Há quatro tipos de ácidos nucleicos, citosina, guanina, timina e adenina. De acordo com a ordem em que os diferentes ácidos nucleicos são encontrados ao longo da escada em caracol, as informações genéticas que permitem ao DNA formar um organismo e reproduzir-se são transportadas. À medida que o DNA copia a si mesmo, ocorrem erros ocasionais na ordem dos ácidos nucleicos ao longo da espiral. Na maioria dos casos, os erros na cópia tornam o DNA impossibilitado ou com menos probabilidade de se reproduzir, fazendo com que esses erros genéticos, ou mutações como são chamados, se extingam. Mas, em uns poucos casos, o erro ou mutação aumentará as chances de o DNA sobreviver e se reproduzir. Tais mudanças no código genético serão favorecidas. É assim que as informações contidas na sequência de ácidos nucleicos gradualmente evoluem e ficam mais complexas. Pelo fato da evolução biológica ser basicamente um passeio aleatório no espaço de todas as possibilidades genéticas, ela tem sido muito lenta. A complexidade, ou número de unidades de informação codificada no DNA, corresponde mais ou menos ao número de ácidos nucleicos na molécula. Nos primeiros 2 bilhões de anos, aproximadamente, a taxa de aumento da complexidade deve ter sido da ordem de uma unidade de informação a cada 100 anos. A taxa de aumento da complexidade do DNA aumentou gradualmente para cerca de 1 unidade por ano nos últimos milhões de anos. Até que cerca de 6 ou 8 mil anos atrás, um novo e maior progresso ocorreu. Nós desenvolvemos a língua escrita. Com isso, informações puderam ser passadas de uma geração a outra, sem precisar esperar que o tão lento processo de mutações aleatórias e seleção natural as codificasse na sequência de DNA. O grau de complexidade aumentou tremendamente. Um único romance em broxura podia conter tantas informações quanto a diferença entre DNAs de macacos e seres humanos. E uma enciclopédia de 30 volumes podia descrever toda a sequência do DNA humano. Nota, a página 162. À direita, evolução em ação. À direita estão biomorfos gerados por computador, que evoluíram em um programa concebido pelo biólogo Richard Dawkins. A sobrevivência de uma variedade específica dependeu de qualidades simples como ser interessante, diferente ou semelhante aos insetos. Começando por um só pixel, as gerações aleatórias iniciais desenvolveram-se por um processo semelhante ao da seleção natural. Dawkins produziu uma forma semelhante aos insetos em notáveis 29 gerações, com vários impasses evolucionários. Ainda mais importante, as informações nos livros podem ser atualizadas rapidamente. A atual taxa de atualização do DNA humano, pela evolução biológica, é de cerca de uma unidade por ano. Mais 200 mil novos livros são publicados por ano, uma taxa de novas informações de mais de um milhão de unidades por segundo. Claro que grande parte dessas informações é lixo. Mas mesmo que apenas uma unidade em um milhão seja útil, isso ainda é 100 mil vezes mais rápido do que a evolução biológica. Essa transmissão de dados por meios externos, não biológicos, levou a raça humana a dominar o mundo, e a ter uma população em crescimento exponencial. Mas agora estamos no início de uma nova era, durante a qual seremos capazes de aumentar a complexidade de nosso registro interno, o DNA, sem ter de esperar pelo lento processo da evolução biológica. Não houve mudança significativa no DNA humano nos últimos 10 mil anos. Mas é provável que sejamos capazes de reprojetá-lo totalmente nos próximos mil anos. Claro que muita gente dirá que a engenharia genética em seres humanos deveria ser proibida, mas dificilmente conseguiremos impedi-la. A engenharia genética de plantas e animais será permitida por razões econômicas, e alguém fatalmente a experimentará em seres humanos. A não ser que tenhamos uma ordem mundial totalitária, alguém em algum lugar projetará seres humanos aprimorados. Obviamente, a criação de seres humanos aprimorados acarretará grandes problemas sociais e políticos, no que diz respeito aos seres humanos comuns. Minha intenção não é defender a engenharia genética humana como uma evolução desejável, mas apenas dizer que é provável que ela aconteça, queiramos ou não. Essa é a razão por que não acredito em ficções científicas como o Jornada às Estrelas, nas quais pessoas 400 anos no futuro são essencialmente como nós hoje. Acho que a raça humana e seu DNA aumentarão sua complexidade rapidamente. Deveríamos reconhecer que isso tende a ocorrer e avaliar como lidaremos com esse fato. De certo modo, a raça humana precisa melhorar suas qualidades mentais e físicas para lidar com um mundo cada vez mais complexo à sua volta e enfrentar novos desafios como as viagens espaciais. Os seres humanos também precisam aumentar sua complexidade para que os sistemas biológicos se mantenham à frente dos eletrônicos. No momento, os computadores têm a vantagem da velocidade, mas não mostram sinal de inteligência. Isso não surpreende, já que nossos computadores, atuais, são menos complexos do que o cérebro de uma minhoca, uma espécie que não se destaca por seus dotes intelectuais. Mas os computadores obedecem àquela que é conhecida como lei de Moore. Suas velocidade e complexidade dobram a cada 18 meses. Trata-se de um desses crescimentos exponenciais, que, sem dúvida, não podem continuar para sempre. Entretanto, ele provavelmente continuará até que os computadores atinjam uma complexidade semelhante à do cérebro humano. Há quem afirme que os computadores nunca poderão exibir uma inteligência verdadeira, seja isso o que for. Mas parece-me que, se moléculas químicas muito complexas podem agir em seres humanos para torná-los inteligentes, circuitos eletrônicos igualmente complexos podem também fazer os computadores atuar de forma inteligente. E, se forem inteligentes, eles poderão supostamente projetar computadores com complexidade e inteligência ainda maiores. Esse aumento da complexidade biológica e eletrônica prosseguirá para sempre? Ou existe um limite natural? Do lado biológico, o limite da inteligência humana tem sido até agora fixado pelo tamanho do cérebro que passará através do canal do parto. Tendo presenciado o nascimento de meus três filhos, sei como é difícil a cabeça sair. Mas creio que, nos próximos 100 anos, conseguiremos desenvolver bebês fora do corpo humano, de modo a eliminar essa limitação. Mas, em última análise, aumentos no tamanho do cérebro humano, pela engenharia genética, esbarrarão no problema de que os mensageiros químicos do corpo responsáveis por nossa atividade mental são relativamente lentos. Isso significa que aumentos adicionais na complexidade do cérebro se darão à custa da velocidade. Podemos ser espertos ou muito inteligentes, mas não ambos. Mesmo assim, creio que podemos nos tornar bem mais inteligentes do que a maioria dos personagens de Jornada das Estrelas, o que não é muito difícil. Os circuitos eletrônicos têm o mesmo problema da complexidade versus velocidade do cérebro humano. Mas, nesse caso, os sinais são elétricos, não químicos, e se deslocam à velocidade da luz, que é bem superior. Todavia, a velocidade da luz já representa um limite prático ao projeto de computadores mais velozes. Pode-se melhorar a situação diminuindo os circuitos, mas, em última análise, um limite será fixado pela natureza atômica da matéria. Mesmo assim, temos um bom caminho a percorrer antes de esbarrarmos nesse obstáculo. Página 168 Uma breve história do tempo Sequência de eventos fora de escala 0,000003 bilhão de anos O Big Bang e o universo ardente, opticamente denso e inflacionário. A seguir, matéria e energia se separam, o universo é transparente. A seguir, 1 bilhão de anos aglomerados de matéria formam protogaláxias Aglomerados de matéria formam protogaláxias onde núcleos mais pesados são sintetizados. A seguir, 3 bilhões de anos, galáxias registradas pelo telescópio espacial Hubble em sua exploração de campo profundo. A seguir, novas galáxias como a nossa com núcleos maiores se formam. A seguir, formação de nosso sistema solar com planetas em órbita. A seguir, 3,5 bilhões de anos, formas de vida começam a aparecer. A seguir, 0,0005 bilhão de anos, aparecem os primeiros seres humanos. sequência de tempo total, 15 bilhões de anos. Nota, a figura 6.7. A espécie humana existe apenas uma fração minúscula da história do universo. Se esse quadro estivesse em escala e a existência dos seres humanos se estendesse por 7 centímetros, toda a história do universo teria mais de 1 quilômetro. Qualquer vida extraterrestre provavelmente será muito mais primitiva ou muito mais avançada do que nós somos. Retornando ao texto principal. Outra forma de aumentar a complexidade dos circuitos eletrônicos, mantendo sua velocidade, é copiar o cérebro humano. O cérebro não possui uma CPU, Unidade Central de Processamento, única, que processa cada comando em sequência. Ao contrário, possui milhões de processadores trabalhando juntos ao mesmo tempo. Tal processamento paralelo maciço será também o futuro da inteligência eletrônica. Supondo que não nos destruiremos nos próximos 100 anos, é provável que nos propaguemos primeiro pelos planetas do Sistema Solar e depois pelas estrelas próximas. mas não será como em Jornada nas Estrelas ou Babylon 5 com uma nova raça de seres quase humanos em quase todos os sistemas estelares. A raça humana atingiu sua forma atual há apenas 2 dos cerca de 15 bilhões de anos desde o Big Bang. Assim, mesmo que a vida se desenvolva em outros sistemas estelares, as chances de encontrá-la em um estágio reconhecidamente humano são mínimas. Qualquer vida extraterrestre que encontrarmos será provavelmente muito mais primitiva ou muito mais avançada que a nossa. Se mais avançada, por que não se espalhou pela galáxia e visitou a Terra? Se extraterrestres estivessem vindo aqui, deveria ter sido óbvio, mais como no filme Independence Day do que em ET. Então, como explicar a ausência de visitantes extraterrestres à Terra? É possível que uma raça avançada lá fora saiba de nossa existência, mas nos deixe de viver nossas vidas primitivas em paz. Entretanto, dificilmente ela seria tão benevolente como uma forma de vida inferior. quantos de nós nos importamos com o número de insetos e minhocas que esmagamos sobre os pés? Uma explicação mais razoável é que há uma probabilidade muito pequena de que a vida se desenvolva em outros planetas ou de que ela desenvolva inteligência. Por nos acharmos inteligentes, embora talvez sem muita razão, tendemos a ver a inteligência como uma consequência inevitável da evolução. Mas isso é questionável. Não está claro que a inteligência possui grande valor de sobrevivência. As bactérias se defendem muito bem sem inteligência e sobreviverão a nós se a nossa suposta inteligência provocar nosso extermínio em uma guerra nuclear. Assim, na exploração da galáxia poderemos encontrar vida primitiva, mas dificilmente encontraremos seres como nós. O futuro da ciência não será como o quadro confortador retratado em jornadas das estrelas, um universo povoado por muitas raças humanoides, com ciência e tecnologia avançadas, mas essencialmente estáticas. Em vez disso, acho que continuaremos sozinhos, mas evoluindo rapidamente na complexidade biológica e eletrônica. Pouco ocorrerá nos próximos cem anos, o máximo que podemos prever com segurança. Mas no final do milênio, se lá chegarmos, a diferença entre nós e jornada nas estrelas será significativa. Página 170 Quadro A interface biológico-eletrônica Dentro de duas décadas, um computador de mil dólares poderá ser tão complexo quanto o cérebro humano. Processadores paralelos poderiam imitar o funcionamento de nosso cérebro e fazer os computadores agirem de forma inteligente e consciente. Implantes neurais poderão permitir uma interface muito mais rápida entre o cérebro e os computadores, eliminando a distância entre a inteligência biológica e a eletrônica. No futuro próximo, a maioria das transações comerciais provavelmente se realizará entre ciberpersonalidades via World Wide Web. Dentro de uma década, muitos de nós poderemos até optar por viver uma existência virtual na internet, formando ciberamizades e relacionamentos. Nossa compreensão do genoma humano sem dúvida gerará grandes avanços médicos, mas também permitirá que aumentemos significativamente a complexidade da estrutura do nosso DNA. Nas próximas centenas de anos, a engenharia genética humana poderá substituir a evolução biológica, reprojetando a raça humana e levantando questões éticas totalmente novas. as viagens espaciais, além de nosso sistema solar, provavelmente requererão seres humanos modificados pela engenharia genética ou sondas não tripuladas controladas por computador. CD 7 Capítulo 7 Admirável Mundo Novo das Branas Vivemos em uma brana ou somos apenas hologramas. Como nossa jornada de descobertas prosseguirá no futuro? Teremos sucesso na busca de uma teoria unificada completa que governará o universo e tudo o que ele contém? Na verdade, como foi exposto no capítulo 2, talvez já tenhamos identificado a teoria de tudo como sendo a teoria M. Essa teoria não possui uma formulação única, pelo menos até onde sabemos. Ao contrário, descobrimos uma rede de teorias aparentemente diferentes, que parecem aproximações da mesma teoria fundamental básica em limites diferentes. Assim como a lei da gravidade de Newton é uma aproximação da teoria da relatividade geral de Einstein no limite em que o campo gravitacional é fraco. A teoria M é como um quebra-cabeça. É mais fácil identificar e juntar as peças em torno das bordas do quebra-cabeça. os limites da teoria M em que uma ou outra quantidade é baixa. Temos agora uma ideia muito boa dessas bordas, mas ainda resta um buraco no centro do quebra-cabeça da teoria M, onde não sabemos o que está acontecendo. Não podemos alegar que descobrimos a teoria de tudo enquanto não preenchermos essa lacuna. O que há no centro da teoria M? descobriremos dragões ou algo igualmente estranho como aqueles dos velhos mapas e terras inexploradas? Nossa experiência do passado mostra que é possível encontrarmos novos fenômenos inesperados sempre que estendermos o alcance de nossas observações para escalas menores. No início do século XX, compreendíamos o funcionamento da natureza nas escalas da física clássica, que é boa a distâncias interestelares e até cerca de um centésimo de milímetro. A física clássica pressupõe que a matéria é um meio contínuo, com propriedades como elasticidade e viscosidade. Mas começaram a surgir indícios de que a matéria não é lisa, mas granulosa. Ela se constitui de elementos minúsculos chamados átomos. A palavra átomo vem do grego e significa indivisível. Mas logo se descobriu que os átomos consistiam de elétrons orbitando um núcleo constituído de prótons e nêutrons. O trabalho em física atômica nos primeiros 30 anos do século XX fez nossa compreensão descer a comprimentos de um milionésimo de milímetro. Então, descobrimos que prótons e nêutrons são constituídos de partículas ainda menores, chamadas quarks. Nossas recentes pesquisas em física nuclear e de alta energia levaram-nos a escalas de comprimento mais de um bilhão de vezes menores. Pode parecer que poderíamos prosseguir para sempre, descobrindo estruturas em escalas de comprimento cada vez menores. Entretanto, essa série tem um limite, assim como a série de bonecas russas contidas dentro de bonecas russas cada vez menores. Finalmente, chega-se a boneca menor, que não pode ser desmontada. Na física, a menor boneca chama-se comprimento de Planck. Sondar distâncias menores exigiria partículas de tão alta energia que elas estariam dentro de buracos negros. Não sabemos exatamente qual o comprimento de Planck fundamental na teoria M, mas poderia chegar a um milímetro dividido por cem mil bilhões de bilhões de bilhões. Não estamos a ponto de construir aceleradores e partículas capazes de sondar distâncias tão pequenas. Eles teriam de ser maiores que o sistema solar e dificilmente seriam aprovados no atual clima de contenção financeira. Entretanto, um novo e empolgante avanço possibilitará descobrirmos pelo menos alguns dos dragões da teoria M mais facilmente e de forma mais barata. Conforme explicado nos capítulos 2 e 3, na rede de modelos matemáticos da teoria M, o espaço-tempo possui 10 ou 11 dimensões. Até recentemente, pensava-se que as 6 ou 7 dimensões extras seriam todas enroladas muito pequenas. Seriam como um fio de cabelo humano. Se você examinar um fio de cabelo sob uma lente de aumento, verá que ele possui espessura. A olho nu, porém, parece uma linha, com comprimento, mas sem nenhuma outra dimensão. O espaço-tempo pode ser semelhante. Em escalas de comprimento humanas, atômicas ou mesmo da física nuclear, ele pode parecer quadridimensional e quase plano. Mas se sondarmos distâncias muito curtas usando partículas de altíssima energia, vemos que o espaço-tempo teria 10 ou 11 dimensões. Se todas as dimensões adicionais fossem minúsculas, seria muito difícil observá-las. Porém, recentemente, foi levantada a possibilidade de uma ou mais das dimensões extras serem comparativamente grandes ou mesmo infinitas. Essa ideia tem a grande vantagem, pelo menos para um positivista como eu, de talvez ser experimentável pela próxima geração de aceleradores e partículas ou por medições sensíveis de curto alcance da força gravitacional. Tais observações poderiam ou provar a falsidade da teoria ou confirmar experimentalmente a presença de outras dimensões. Grandes dimensões extras constituem um novo e empolgante progresso em nossa busca do modelo ou teoria final. Elas implicariam que vivemos em um mundo brana, uma superfície ou brana quadridimensional em um espaço-tempo multidimensional. A matéria e as forças não gravitacionais como a força elétrica estariam confinadas a brana. Assim, tudo o que não envolvesse a gravidade se comportaria como se só existissem quatro dimensões. Em especial, a força elétrica entre o núcleo de um átomo e os elétrons que o orbitam diminuiria com a distância, na quantidade certa para que os átomos fossem estáveis, sem que os elétrons caíssem no núcleo. Isso estaria de acordo com o princípio antrópico de que o universo deve ser adequado à vida inteligente. Se os átomos não fossem estáveis, não estaríamos aqui para observar o universo e perguntar por que ele parece quadridimensional. Por outro lado, a gravidade em forma de espaço curvo permearia todo o espaço-tempo multidimensional. Isso significaria que a gravidade se comportaria diferentemente das outras forças que experimentamos. Por se propagar nas dimensões extras, a gravidade diminuiria com a distância mais rapidamente do que seria esperado. Se essa diminuição mais rápida da força gravitacional se estendesse a distâncias astronômicas, teríamos notado o seu efeito nas órbitas dos planetas. Na verdade, elas seriam instáveis, como foi observado no capítulo 3. Os planetas ou cairiam no Sol ou escapariam para a escuridão e o frio do espaço interestelar. Na verdade, elas seriam instáveis, como foi observado no capítulo 3. Os planetas ou cairiam no Sol ou escapariam para a escuridão e o frio do espaço interestelar. Porém, isso não aconteceria se as dimensões extras terminassem em outra brana, não tão distante daquela onde vivemos. Então, para distâncias superiores à separação das branas, a gravidade não conseguiria se propagar livremente, mas ficaria efetivamente confinada à brana, como as forças elétricas, e diminuiria no grau certo para órbitas planetárias. Por outro lado, para distâncias inferiores às que separam as branas, a gravidade variaria mais rapidamente. A minúscula força gravitacional entre objetos pesados foi medida com exatidão em laboratório, mas os experimentos até agora não teriam detectado os efeitos de brana separadas por meios de alguns milímetros. Novas medições estão sendo agora efetuadas a distâncias menores. Nesse mundo brana, viveríamos em uma brana, mas haveria outra brana paralela perto. Como a luz se confinaria às branas e não se propagaria no espaço intermediário, não poderíamos ver o mundo paralelo, mas sentiríamos a influência gravitacional da matéria no brana paralelo. Em nossa brana, tais forças gravitacionais pareceriam produzidas por fontes realmente escuras, de modo que a única forma de detectá-las seria por sua gravidade. Na verdade, para explicar a velocidade com que as estrelas orbitam o centro de nossa galáxia, aparentemente deveria haver mais massa do que aquela deduzida a partir da matéria que observamos. Figura 7.11, a página 184, o experimento de Cavendish. Um raio laser, E, detecta qualquer distorção do altere ao ser projetado em uma tela graduada, F. Duas pequenas esferas de chumbo, A, presas ao altere, B, com um pequeno espelho, C, são livremente suspensas por uma fibra de torção. Duas grandes esferas de chumbo, G, são colocadas perto das esferas pequenas em uma barra giratória. À medida que as esferas de chumbo maiores giram para a posição oposta, o altere oscila e depois acomoda-se em uma nova posição. Quadro, a página 186. Indícios de matéria escura. Diversas observações cosmológicas indicam fortemente que deve haver muito mais matéria em nossa e em outras galáxias do que vemos. A mais convincente dessas observações é o fato de que as estrelas nas margens das galáxias espirais, como a nossa própria Via Láctea, orbitarem rápido demais para serem contidas em suas órbitas apenas pela atração gravitacional de todas as estrelas que observamos. Sabemos desde a década de 70 que há uma discrepância entre as velocidades rotacionais das estrelas observadas nas regiões externas das galáxias espirais, indicadas pelos pontos no diagrama, e as velocidades orbitais que se esperariam, segundo as leis de Newton, da distribuição das estrelas visíveis na galáxia, a curva contínua do diagrama. Essa discrepância indica que deveria haver muito mais matéria nas partes externas das galáxias espirais. Quadro a página 187 A natureza da matéria escura. Os cosmologistas acreditam agora que enquanto as regiões centrais e galáxias espirais consistem em grande parte em estrelas comuns, suas margens são dominadas por matéria escura, que não podemos ver diretamente. Mas um dos problemas fundamentais agora é descobrir a natureza da forma dominante de matéria escura nessas regiões externas das galáxias. Antes da década de 80, geralmente se supunha que essa matéria escura fosse matéria comum, composta de prótons, nêutrons e elétrons, em alguma forma difícil de ser detectada. Talvez nuvens e gás ou machos, M-A-C-H-O, Massive Compact Allo Objects, objetos compactos massivos do halo, como estrelas anãs brancas ou estrelas e nêutrons ou mesmo buracos negros. Entretanto, estudos recentes sobre a formação das galáxias levaram os cosmologistas a acreditar que uma fração significativa da matéria escura deve ter forma diferente da matéria comum. Talvez ela surja das massas e partículas elementares muito leves, como axioms ou neutrinos. Ela pode até consistir em espécies mais exóticas de partículas, como WIMPs, W-I-M-P, Weak Interacting Massive Particles, partículas de grande massa que interagem fracamente. Previstas pelas teorias modernas e partículas elementares, mas ainda não foram detectadas experimentalmente. Retorno ao texto principal. Essa massa faltante poderia surgir de alguma espécie exótica de partículas em nosso mundo, como WIMPs, WICL Interacting Massive Particles, partículas de grande massa que interagem fracamente, ou axioms, partículas elementares muito leves. Mas a massa faltante poderia também indicar a existência de um mundo paralelo contendo matéria. Talvez ele contenha seres humanos paralelos, refletindo sobre a massa que parece faltar em seu mundo, para explicar as estrelas paralelas orbitando o centro da galáxia paralela. Outra possibilidade é que as dimensões extras, em vez de terminarem em uma segunda brana, sejam infinitas, mas altamente curvas como uma cela. Lisa Randall e Raman Sundrum mostraram que esse tipo de curvatura agiria como uma segunda brana. A influência gravitacional de um objeto na brana se confinaria a uma pequena vizinhança da brana e não se propagaria ao infinito nas dimensões extras. Como no modelo da brana paralelo, o campo gravitacional teria o grau certo de redução a longa distância, para explicar as órbitas planetárias e as medições em laboratório da força gravitacional, mas a gravidade variaria mais rapidamente a curtas distâncias. Há, no entanto, uma importante diferença entre esse modelo de Randall Sundrum e o modelo da brana paralela. Corpos que se movem sob a influência da gravidade produzirão ondas gravitacionais, ondulações de curvatura que se deslocam no espaço-tempo à velocidade da luz. À semelhança das ondas eletromagnéticas e luz, as ondas gravitacionais devem conduzir energia, uma previsão que foi confirmada por observações do pulsar binário PSR 1913 mais 16. Se vivemos realmente em uma brana, em um espaço-tempo com dimensões extras, as ondas gravitacionais geradas pelo movimento de corpos na brana se propagariam às outras dimensões. Se houvesse uma segunda brana paralela, essas ondas seriam refletidas de volta e ficariam presas entre as duas branas. Por outro lado, se houvesse uma só brana e as dimensões extras prosseguissem para sempre, como no modelo de Randall Sundrum, as ondas gravitacionais escapariam totalmente e levariam embora a energia do nosso mundo brana. Isso pareceria violar um dos princípios fundamentais da física, a lei de conservação da energia. A quantidade total de energia permanece a mesma, mas parece uma violação da lei apenas porque nossa visão do que está acontecendo um anjo capaz de ver as dimensões extras saberia que a quantidade de energia era a mesma, apenas mais espalhada. As ondas gravitacionais produzidas por duas estrelas orbitando uma a outra teriam um comprimento de onda bem mais longo do que o raio da curvatura em forma de cela nas dimensões extras. Com isso, elas tenderiam a se confinar em uma pequena vizinhança da brana, como a força gravitacional, e não se propagariam muito as dimensões extras nem levariam embora muita energia da brana. Por outro lado, ondas gravitacionais mais curtas que a escala na qual as dimensões extras são curvas escapariam facilmente da vizinhança da brana. As únicas fontes prováveis de quantidades significativas de ondas gravitacionais curtas são os buracos negros. Um buraco negro na brana se estenderá a um buraco negro nas dimensões extras. Se o buraco negro for pequeno, será quase redondo, ou seja, ele se estenderá nas dimensões extras tanto quanto seu tamanho na brana. Por outro lado, um grande buraco negro na brana se estenderá em uma panqueca negra, confinada à vizinhança da brana e muito menos grossa, nas dimensões extras do que sua largura na brana, conforme figuras 7.16. Quadro à página 190. PULSARES BINÁRIOS A relatividade geral prevê que corpos pesados deslocando-se sob a influência da gravidade emitem ondas gravitacionais. Assim como as ondas de luz, as ondas gravitacionais conduzem energia para longe dos objetos que as emitem. No entanto, o grau da perda de energia é extremamente baixo e, portanto, muito difícil de observar. Por exemplo, a emissão de ondas gravitacionais está fazendo a Terra lentamente espiralar em direção ao Sol, mas serão necessários mais 10 elevado a 27 anos para eles colidirem. Porém, em 1975, Russell Huss e Joseph Taylor descobriram o pulsar binário PSR 1913 mais 16, um sistema que consiste em duas estrelas e nêutrons compactas orbitando uma em relação à outra, com uma separação máxima de apenas um raio solar. Segundo a Relatividade Geral, o movimento rápido indica que o período orbital desse sistema deve diminuir em uma escala de tempo curta, por causa da emissão de um forte sinal de onda gravitacional. A mudança prevista pela Relatividade Geral concorda perfeitamente com observações cuidadosas que Huss e Taylor fizeram dos parâmetros orbitais, indicando que, desde 1975, o período diminuiu mais de 10 segundos. Em 1993, eles receberam o Prêmio Nobel por essa confirmação da Relatividade Geral. Retornando ao texto principal. Conforme explicado no capítulo 4, a teoria quântica indica que os buracos negros não serão totalmente negros. Eles emitirão partículas de radiação de todos os tipos, como os corpos quentes. As partículas e a radiação luminosa seriam emitidas ao longo da Brana, porque a matéria e forças não gravitacionais, como a eletricidade, estariam confinadas à Brana. Entretanto, buracos negros também emitem ondas gravitacionais. Elas não se confinariam à Brana, mas se deslocariam às dimensões extras também. Se o buraco negro fosse grande e em forma de panqueca, as ondas gravitacionais permaneceriam perto da Brana. Isso quer dizer que o buraco negro perderia energia, e, portanto, massa, segundo a fórmula E igual a mc². A taxa é esperada para um buraco negro no espaço-tempo quadridimensional. O buraco negro, portanto, lentamente se evaporaria e diminuiria de tamanho até se tornar menor do que o raio da curvatura das dimensões extras em forma de cela. Nesse ponto, as ondas gravitacionais emitidas pelo buraco negro começariam a escapar livremente para as dimensões extras. Para alguém na Brana, o buraco negro ou estrela escura, como Michael o chamou, ver capítulo 4, pareceria estar emitindo radiação escura, não diretamente observável na Brana, mas cuja existência poderia ser inferida do fato de o buraco negro estar perdendo massa. Assim, a eclosão final de radiação de um buraco negro em evaporação pareceria menos poderosa do que seria na realidade. Talvez por isso não tenhamos observado eclosões e raios gama atribuíveis a buracos negros morrendo, embora a outra explicação, mais prosaica, fosse a escassez de buracos negros com massa suficientemente baixa para evaporar nesse estágio da evolução do universo. A radiação de buracos negros do mundo Brana resulta de flutuações quânticas de partículas para dentro e para fora da Brana. Mas as próprias Branas, como tudo mais no universo, também estarão sujeitas a flutuações quânticas. Isso pode fazê-los aparecer e desaparecer espontaneamente. A criação quântica de uma Brana se assemelharia à formação de bolhas de vapor na água fervente. A água líquida consiste em bilhões e bilhões de moléculas de água agrupadas, com ligações entre vizinhos mais próximos. À medida que a água se aquece, as moléculas ganham velocidade e ricocheteiam umas contra as outras. Ocasionalmente, essas colisões imprimirão as moléculas velocidades tão altas que um grupo se libertará de suas ligações e formará uma pequena bolha de vapor cercada de água. A bolha, então, crescerá ou encolherá de maneira aleatória, com mais moléculas do líquido aderindo ao vapor ou vice-versa. A maioria das pequenas bolhas de vapor se desfará em líquido novamente, mas umas poucas atingirão certo tamanho crítico, além do qual as bolhas quase certamente continuam a crescer. São essas grandes bolhas em expansão que observamos quando a água ferve. O comportamento de mundos branas seria semelhante. O princípio da incerteza permitiria que mundos branas aparecessem do nada como bolhas, com a brana formando a superfície da bolha e o interior sendo o espaço multidimensional. Bolhas muito pequenas tenderiam a se desfazer e desaparecer, mas uma bolha que por flutuações quânticas crescesse e ultrapassasse certo tamanho crítico tenderia a continuar crescendo. Pessoas como nós, vivendo sobre a brana, a superfície da bolha, achariam que o universo estaria se expandindo. Seria como pintar galáxias na superfície de um balão e enchê-lo. As galáxias se afastariam umas das outras, mas nenhuma delas seria escolhida como centro da expansão. Tomara que não haja ninguém com um alfinete cósmico para estourar o balão. De acordo com a proposta da inexistência de limite descrita no capítulo 3, a criação espontânea de um mundo brana teria uma história no tempo imaginário semelhante a uma casca de nós. seria uma esfera quadridimensional como a superfície da Terra, mas com duas dimensões a mais. A diferença importante é que a casca de nós descrita no capítulo 3 era essencialmente oca. A esfera quadridimensional não teria sido o limite de nada e as outras seis ou sete dimensões do espaço-tempo previstas pela teoria M seriam enroladas menores do que uma casca de nós. mas no novo quadro do mundo brana a casca de nós estaria preenchida. A história do tempo imaginário da brana onde vivemos seria uma esfera quadridimensional o limite de uma bolha pentadimensional com as cinco ou seis dimensões restantes enroladas bem pequenas. Essa história da brana no tempo imaginário determinaria a sua história no tempo real. No tempo real a brana se expandiria de uma maneira inflacionária acelerada como aquela descrita no capítulo três. Uma casca de nós perfeitamente lisa e redonda seria a história mais provável da bolha no tempo imaginário. Entretanto ela corresponderia a uma brana que se expandiria para sempre de uma maneira inflacionária no tempo real. Galáxias não se formariam em tal brana e portanto a vida inteligente não teria se desenvolvido. Por outro lado histórias no tempo imaginário não perfeitamente lisas e redondas teriam de certo modo probabilidades menores mas poderiam corresponder a um comportamento no tempo real no qual a brana primeiro tivesse uma fase de expansão inflacionária acelerada e depois começasse a desacelerar. Durante essa expansão em desaceleração galáxias poderiam ter se formado e vida inteligente poderia ter se desenvolvido. Assim de acordo com o princípio antrópico descrito no capítulo 3 apenas as cascas de nós ligeiramente enrugadas serão observadas por seres inteligentes perguntando por que a origem do universo não foi perfeitamente lisa. À medida que a brana se expandisse o volume do espaço multidimensional dentro dela aumentaria. No final haveria uma enorme bolha cercada pela brana onde vivemos. Mas se vemos realmente na brana de acordo com o conceito sobre holografia descrito no capítulo 2 informações sobre o que acontece em uma região do espaço-tempo podem ser codificadas em seu limite. Assim talvez pensemos que vivemos em um mundo quadridimensional por sermos sombras projetadas na brana pelo que está acontecendo no interior da bolha. Entretanto sob um ponto de vista positivista não se pode perguntar qual é a realidade brana ou bolha? Ambas são modelos matemáticos que descrevem as observações. Cada um é livre para usar um modelo mais conveniente. O que há fora da brana? Há várias possibilidades. 1. Pode não haver nada. Embora uma bolha de vapor tenha água fora dela isso é apenas uma analogia para nos ajudar a visualizar a origem do universo. Seria possível imaginar um modelo matemático que fosse apenas uma brana contendo um espaço multidimensional dentro mas absolutamente nada fora nem mesmo espaço vazio. Pode-se calcular o que o modelo matemático prevê sem referência ao que está fora. 2. Seria possível ter um modelo matemático no qual o exterior de uma bolha estivesse colado ao exterior de uma bolha semelhante. Na verdade esse modelo equivale matematicamente a possibilidade anterior de que não há nada fora da bolha mas a diferença é psicológica as pessoas se sentem melhor se forem situadas no centro do espaço-tempo e não em sua extremidade. Para um positivista no entanto as possibilidades 1 e 2 são iguais. 3. A bolha poderia se expandir para um espaço que não fosse uma imagem invertida do que estivesse dentro da bolha. Essa possibilidade difere das duas anteriores e assemelha-se mais ao caso da água fervente. Outras bolhas poderiam se formar e expandir. Se elas colidissem e se fundissem com a bolha onde vivêssemos os resultados poderiam ser catastróficos. Chegou-se a sugerir que o próprio Big Bang pode ter sido produzido por uma colisão entre branas. Modelos de mundos branas como esses são um tema quente de pesquisa. Eles são altamente especulativos mas oferecem novos tipos de comportamento que podem ser testados por observação. Eles poderiam explicar por que a gravidade parece tão fraca. Embora a gravidade pudesse ser bem forte na teoria fundamental a propagação da força gravitacional nas dimensões extras implicaria que fosse fraca a grandes distâncias na brana em que vivemos. Uma consequência disso seria que o comprimento de Planck a menor distância que podemos sondar sem criar um buraco negro seria bem maior do que pareceria na fraqueza da gravidade em nossa brana quadridimensional. A menor boneca russa não seria tão minúscula afinal e ela poderia estar ao alcance dos aceleradores e partículas do futuro. Na verdade, já poderíamos ter descoberto a menor boneca, o comprimento fundamental de Planck se os Estados Unidos em um surto de complexo de pobreza em 1994 não tivessem cancelado o SSC Superconducting SuperCollider Supercolisor Supercondutor Apesar de ele estar semiconstruído na época Outros aceleradores e partículas como o LHC Large Hadron Collider Grande Acelerador de Hadrons em Genebra estão agora sendo construídos Com essas e outras observações como a da radiação cósmica de fundo em microondas talvez consigamos descobrir se vivemos ou não em uma brana Se vivemos será presumivelmente porque o princípio antrópico seleciona modelos de brana dentre a vasta coleção de universos permitida pela teoria M Poderemos perfeitamente parafrasear Miranda em A Tempestade de Shakespeare Ó admirável mundo novo das branas de onde provém tão maravilhosas criaturas Esse é o universo numa casca de nós Quadro a Página 198 Holografia A holografia codifica as informações de uma região do espaço em uma superfície com uma dimensão a menos Parece ser uma propriedade da gravidade como mostra o fato de a área do horizonte de eventos medir o número de estados internos de um buraco negro Em um modelo de mundo brana a holografia seria uma correspondência de um para um entre estados em nosso mundo quadrimensional e estados em dimensões superiores De um ponto de vista positivista não se pode distinguir qual descrição é mais fundamental Figura 7.20 Página 200 Projeto do túnel do Laboratório Eletrônico de Física LEP Mostrando a infraestrutura existente e a futura construção do grande acelerador de Hadrons em Genebra Suíça Glossário Abordagem impositivista Ideia de que uma teoria científica é um modelo matemático que descreve e codifica as observações que realizamos Aceleração Mudança na velocidade ou direção de um objeto Ver também velocidade Acelerador de partículas Máquina capaz de acelerar partículas carregadas aumentando a energia delas Amplitude Altura máxima da crista de uma onda ou profundidade máxima do vale de uma onda Anel de tempo Outro nome para uma curva temporal fechada Antipartícula Cada tipo de partícula da matéria tem uma antipartícula correspondente Quando uma partícula colide com sua antipartícula elas se aniquilam sobrando apenas energia Átomo Unidade básica da matéria comum constituído de um minúsculo núcleo formado de prótons e nêutrons rodeado de elétrons em órbita Big Bang Singularidade do início do universo cerca de 15 bilhões de anos atrás Big Crunch Nome dado a um dos cenários possíveis para o fim do universo no qual espaço e matéria implodirão para formar uma singularidade Bóson Partícula ou padrão de vibração de cordas com um spin inteiro Brana Qualquer dos objetos estendidos que surgem na teoria das cordas Uma uma brana é uma corda uma dois brana é uma membrana uma três brana possui três dimensões estendidas em termos mais gerais uma p-brana possui p-dimensões Uma umbrana é uma corda uma dois brana é uma membrana uma três brana possui três dimensões estendidas etc em termos mais gerais uma p-brana possui p-dimensões Buraco negro região do espaço-tempo da qual nada nem mesmo a luz consegue escapar por causa da enorme força da gravidade Buraco negro primordial Buraco negro criado no início do universo Campo Algo que existe por todo o espaço e tempo ao contrário da partícula que existe apenas em um ponto em um dado tempo Campo de força Meio pelo qual uma força comunica sua influência Campo de Maxwell Formulação matemática das leis de Gauss Faraday e Ampere relacionando eletricidade magnetismo e luz Campo gravitacional Meio pelo qual a gravidade comunica sua influência Campo magnético Campo responsável pelas forças magnéticas Carga elétrica Propriedade de uma partícula pela qual ela pode repelir ou atrair outras partículas que têm uma carga de sinal semelhante ou oposto Comprimento de onda Distância entre dois vales adjacentes ou duas cristas adjacentes de uma onda Comprimento de Planck Cerca de 10 elevado a menos 35 centímetros O tamanho de uma corda típica na teoria das cordas Condição de inexistência de limite Ideia de que o universo é finito mas sem limite no tempo imaginário Condições de contorno Estado inicial de um sistema físico ou em termos mais gerais o estado do sistema em seus contornos no tempo e no espaço Condições iniciais Informações que revelam como era um sistema físico inicialmente Cone de luz Superfície no espaço-tempo que demarca a direção possível dos feixes de luz que passam por um dado evento Conjectura de projeção Conjectura de proteção da cronologia Ideia de que as leis da física conspiram para impedir a viagem no tempo por objetos macroscópicos Conservação da energia Lei da ciência que afirma que a energia ou seu equivalente em massa não pode ser criada nem destruída Constante cosmológica Recurso matemático usado por Einstein para dar ao universo uma tendência natural à expansão permitindo que a relatividade geral preveja um universo estático Constante de Planck Base do princípio da incerteza O produto das incertezas da posição e velocidade deve ser maior do que a constante de Planck É apresentada pelo símbolo H barra Contração de Lorentz Característica que emerge da relatividade restrita na qual um objeto parece contraído na direção de seu movimento Corda Objeto unidimensional fundamental que é um componente essencial da teoria das cordas Corda cósmica Objeto longo e denso com um minúsculo corte transversal que pode ter sido produzido nos estágios iniciais do universo Agora uma corda individual poderia se estender por todo o universo Corda fechada Tipo de corda em forma de anel Cosmologia Estudo do universo como um todo Desvio para o azul Encurtamento do comprimento de onda da radiação emitida por um objeto que se move em direção ao observador causado pelo efeito Doppler Desvio para o vermelho Avermelhamento da radiação emitida por um objeto que se afasta de um observador por causa do efeito Doppler Determinismo científico Concepção do universo como um mecanismo proposta por Laplace em que o conhecimento completo do estado do universo permite prever o estado completo em épocas passadas ou futuras Dilatação do tempo Característica da relatividade restrita que prevê que o fluxo do tempo retardará para um observador em movimento ou em presença de um campo gravitacional forte Dimensão enrolada Dimensão espacial que de tão enrolada fica pequena a ponto de conseguir escapar a detecção Dimensão espacial Qualquer das três dimensões do espaço-tempo com característica espacial DNA Ácido desóxirribonucleico Dois filamentos de DNA formam uma estrutura de dupla hélice com pares e bases de ácidos ligando-os de modo que a estrutura se pareça com uma escada em caracol O DNA codifica todas as informações necessárias para as células criarem vida Dualidade Correspondência entre teorias aparentemente diferentes que levam aos mesmos resultados físicos Dualidade onda-partícula Conceito na mecânica quântica de que não há distinção entre ondas e partículas Partículas podem se comportar como ondas e vice-versa Eclipse solar Ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol causando um período de escuridão que costuma durar alguns minutos na Terra Em 1919 um eclipse visível da África Ocidental provou a relatividade restrita sem margem de dúvida Efeito Casimir Pressão atrativa entre duas placas de metal planas e paralelas colocadas muito próximas entre si em um vácuo A pressão deve ser uma redução do número normal de partículas virtuais no espaço entre as placas Efeito Doppler Mudança no comprimento de onda experimentada por um observador que se move em relação à fonte da radiação Efeito Fotoelétrico Fenômeno pelo qual elétrons são expelidos de uma superfície metálica quando expostos à luz Elétron Partícula com carga negativa que orbita o núcleo de um átomo Energia do vácuo Energia presente até mesmo no espaço aparentemente vazio Ela tem a curiosa propriedade de que ao contrário da presença da massa sua presença faria a expansão do universo se acelerar Entropia Medida da desordem do sistema físico Número de reorganizações das partes de um sistema que deixam a aparência geral inalterada Equação de Schrodinger Equação que governa a evolução da função de onda na teoria Espaço livre Porção do espaço de vácuo totalmente livre de campos ou seja não afetado por nenhuma força Espaço tempo Espaço quadridimensional cujos pontos são eventos Espectro Frequências que compõem uma onda A parte visível do espectro solar pode ser vista de vez em quando como um arco-íris Estado estacionário Estado que não se altera com o tempo Estado fundamental Estado de um sistema com energia mínima Éter Meio hipotético não material que se acreditava preencher todo o espaço A ideia de que esse meio é necessário à propagação da radiação eletromagnética não é mais sustentável Evento Ponto no espaço-tempo especificado por sua posição no espaço em um dado instante Férmion Partícula ou padrão de vibração de cordas Seu spin é metade de um número ímpar Fissão nuclear Processo pelo qual um núcleo se decompõe em dois ou mais núcleos menores liberando energia Força eletromagnética Força que surge entre partículas com carga elétrica de sinal semelhante ou oposto Força forte A mais forte das quatro forças fundamentais mas com o menor alcance Mantém os quarks unidos para formar prótons e nêutrons e essas partículas juntas para formar o núcleo atômico Força fraca A segunda mais fraca das quatro forças fundamentais com um alcance muito curto Afeta todas as partículas de matéria mas não partículas que carregam energia Força gravitacional A mais fraca das quatro forças fundamentais da natureza Fóton Quântum de luz O menor pacote do campo eletromagnético Frequência de onda O número de ciclos completos por segundo Função de onda Conjunto de probabilidades sobre a qual a mecânica quântica se estabelece Fusão nuclear Processo pelo qual dois núcleos colidem e se unem para formar um núcleo maior e mais pesado Gravidade quântica Teoria que unifica a mecânica quântica com a relatividade geral A teoria das cordas é um exemplo de uma teoria da gravidade quântica Horizonte de eventos Limite da região da qual não é possível escapar ao infinito e pode ser caracterizado como a borda do buraco negro Infinito Extensão ou número ilimitado Inflação Breve período de expansão acelerada em que o universo inicial aumentou de tamanho em um fator enorme Lei de Moore Lei segundo a qual a potência dos computadores dobra a cada 18 meses Essa tendência não pode continuar indefinidamente Leis de Newton do movimento Lei sobre o movimento dos corpos relacionada à definição de espaço e tempo absolutos que vigoraram até a descoberta da relatividade restrita por Einstein Massa Quantidade de matéria em um corpo Sua inércia ou resistência à aceleração no espaço livre Matéria escura Matéria em galáxias e aglomerados e possivelmente entre os aglomerados que não pode ser observada diretamente mas detectada por seu campo gravitacional Até 90% da matéria do universo é matéria escura Mecânica quântica Teoria desenvolvida a partir do princípio quântico de Planck e do princípio da incerteza de Heisenberg Modelo padrão da física das partículas Teoria unificada para as três forças não gravitacionais e seus efeitos sobre a matéria Modelo de Randall Sundrum Teoria de que vivemos em uma brana em um espaço pentadimensional infinito de curvatura negativa com uma cela Mundo Brana Brana ou superfície quadridimensional em um espaço-tempo com mais dimensões Neutrino Espécie de partícula sem carga que somente sofre a força fraca Neutron Partícula muito parecida com o próton que representa cerca de metade das partículas de um núcleo atômico Núcleo Parte central de um átomo consistindo apenas em prótons e nêutrons unidos pela força forte Número imaginário Construção matemática abstrata Podemos imaginar os números reais e os imaginários marcando as posições de pontos em um plano de modo que os números imaginários formem ângulos retos com os números reais em certo sentido Números de Grassmann Classe de números não comutativos Para os números de Grassmann por exemplo se A vezes B igual a C então B vezes A igual a menos C Observador Pessoa ou instrumento que avalia características físicas de um sistema Onda eletromagnética Oscilação em um campo elétrico que inclui ondas de rádio raio-x luz visível e ultravioleta Todas as ondas do espectro eletromagnético deslocam a velocidade da luz Onda gravitacional Ondulações em um campo gravitacional P-brana Brana com P dimensões Ver também Brana Padrão de interferência Padrão de ondas provocado pela sobreposição de ondas emitidas em diferentes locais ou em tempos diferentes Partícula elementar Partícula considerada indivisível Partícula virtual Na mecânica quântica uma partícula que não pode ser diretamente detectada mas cuja existência tem efeitos mensuráveis Ver também efeito Casimir Peso Força exercida sobre um corpo por um campo gravitacional É proporcional mas não idêntico à sua massa Positron Antipartícula de carga positiva do elétron Princípio antrópico Ideia de que vemos o universo da maneira que é porque se fosse diferente não estaremos aqui para vê-lo Princípio da exclusão Ideia de que duas partículas idênticas de spin não podem ter nos limites impostos pelo princípio da incerteza a mesma posição e velocidade ao mesmo tempo Ideia de que duas partículas idênticas de spin não podem ter nos limites impostos pelo princípio da incerteza a mesma posição e velocidade ao mesmo tempo Princípio da incerteza Princípio formulado por Heisenberg de que não se pode ter certeza da posição e da velocidade de uma partícula ao mesmo tempo Quanto mais precisamente se conhece uma menos precisamente é possível conhecer a outra Princípio quântico de Planck Ideia de que ondas eletromagnéticas por exemplo luz podem ser emitidas e absorvidas apenas em quanta distintos Próton Partícula de carga positiva muito parecida com um nêutron que representa cerca de metade da massa de um núcleo atômico Compõe-se três quarks dois up e um down Quantum plural unidade indivisível na qual as ondas podem ser absorvidas ou emitidas Quark Partícula elementar carregada que sofre a força forte tem seis tipos up, down, charm, strange, top e bottom e três cores vermelho, verde e azul Radiação Energia conduzida por ondas ou partículas Radiação cósmica de fundo em micro-ondas Luz emitida pelo universo inicial quente agora tão desviada para o vermelho que surge não como luz mas como micro-ondas comprimento de onda de alguns centímetros Radioatividade Quebra espontânea de um tipo de núcleo atômico para outro Relatividade restrita A teoria de Einstein baseada na ideia de que as leis da ciência devem ser as mesmas para todos os observadores sem importar como estejam se deslocando na ausência de campos gravitacionais Relatividade geral Teoria de Einstein baseada na ideia de que as leis da ciência deveriam ser as mesmas para todos os observadores não importando como se deslocam Ela explica a força da gravidade em termos da curvatura de um espaço-tempo quadridimensional Segunda lei da termodinâmica Lei segundo a qual a entropia nunca diminui Segundo luz Distância percorrida pela luz em um segundo Singularidade Ponto do espaço-tempo no qual a sua curvatura torna-se infinita Singularidade do espaço-tempo não circundada por um buraco negro que é visível a um observador distante Spin Propriedade interna das partículas elementares relacionada mas não idêntica ao conceito comum de rotação Spin em inglês Supergravidade Conjunto de teorias que unificam a relatividade geral e a supersimetria Supersimetria Princípio que relaciona propriedades das partículas com o spin Tachyon Partícula cuja massa ao quadrado é negativa Tempo absoluto ideia de que pode haver um relógio universal A teoria da relatividade de Einstein mostrou a impossibilidade desse conceito Tempo de Planck Tempo que a luz leva para percorrer a distância do comprimento de Planck aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos Tempo imaginário Tempo medido usando números imaginários Teorema da singularidade Teorema que demonstra que uma singularidade deve existir sob certas circunstâncias em especial o início do universo Teoria clássica Teoria baseada em conceitos estabelecidos antes da relatividade da mecânica quântica Pressupõe que os objetos possuem posições e velocidades bem definidas o que não ocorre em escalas muito pequenas como mostra o princípio da incerteza de Heisenberg Teoria da grande unificação Teorias que unificam as forças eletromagnéticas forte e fraca em uma única estrutura teórica Teoria da gravitação universal de Newton Teoria que afirma que a força de atração entre dois corpos é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à sua separação suplantada pela relatividade geral Teoria das cordas Teoria da física na qual partículas são descritas como ondas em cordas Unifica a mecânica quântica e a relatividade geral também conhecida como teoria das super cordas Teoria de Young-Mills Extensão da teoria dos campos de Maxwell que descreve interações entre as forças fraca e forte Teoria holográfica Ideia de que os estados quânticos de um sistema em uma região do espaço-tempo podem ser codificados nos contornos daquela região Teoria unificada Qualquer teoria que descreva as quatro forças e toda a matéria dentro do mesmo modelo Teoria M Teoria que unifica as teorias das super cordas em um único modelo Embora muitas propriedades ainda não sejam plenamente compreendidas o espaço-tempo parece ter 11 dimensões Termodinâmica Leis que descrevem calor, trabalho, energia e entropia e suas evoluções em um sistema físico Velocidade Número que descreve velocidade e direção do movimento de um objeto Buraco de minhoca Tubo fino de espaço-tempo que liga regiões distantes do universo Buracos de minhoca também podem ligar universos paralelos ou universos bebês e poderiam possibilitar a viagem no tempo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto